Ai, Calica Tá ligado, é o magão Bora, minha rapaziada Que que é isso, meu parceiro E aí, galera Tem alguém aí, mano? Boa noite Meus amigos, meus amores Diretamente de Natal aí pra todo o Facebook Sim, graças a Deus, pai Boa noite, boa noite, galera Quem tá animado aí, já deixa um boa noite no chat Meu parceiro Ah, que que é isso? Só bora, família Boa noite aí, minha tropa Boa noite aí, meus amores, meus seguidores Minha família Ai, Calica, tá ligado É o magão Boa noite, galera Sejam bem-vindos aí a mais uma livezinha Graças a Deus, pai Vamos que vamos, hein, mano Daqui a pouco vai começar o X-treino aí, família Quero que vocês primeiramente dêem uma nota aí de 0 a 10 aí a minha skin, galera 0 a 10 aí a skinzinha, galera Dá uma nota aí 0 a 10 da skin, galera Boa noite aí pra vocês tudo aí, galera Quem puder compartilhar A live Eita, que que é isso, hein, mano? Tamo falido hoje Deixa eu ver se alguém compartilhou a live aqui Vamos lá Hum, ninguém Ninguém compartilhou a live, hein, mano? Deixa eu ver aqui quem chegou no chat já Ó, o Vinícius Tá aí Vinícius Roma e Silva Saulo Luciano Talisson Marco Luan Gelson Cauã Márcio Talisson Davi Jorge Luiz WL Abreu Cauã Henrique Giovana E aí, minha parceira E aí, Dígia PD Tamo junto Dígia PD, mano Dígia Dígia E Romário Fala, Tales E aí, mano Fala, Gelson Fala, Luan Fala, Jonathan Fala, Cauã Fala, Thaís Fala, Jubileu Fala, Ru Ana Maravilhosa E aí, Ruana Como você tá, mano? Boa noitinha Fala, Manu Maravilhoso Ó, junto, ó Boa noite, Luan Boa noite, Tales Calça feia Que aí Respeita, mano Adoreza, hein, mano Aí, não, mano Mano, a roupinha A gente tá play aqui, Pit Qual foi, mano? Abra-se comigo, My Friend Passa lá, Vizinho Milção, Pelão Que saudade de você, Milção Como é que você tá, meu lindo? É ele, Milção Pé de Titanic, mano O cara mais insano de São Paulo, mano Aê, Milção Vem pra Natal, Milção Vem pra Natal, Milção Ai, Calica Tá ligado? É o Milção É isso, mano Eu não falar com você É melhor nem abrir live, mano Aí tem condição não, irmão É melhor ficar sem fazer nada, meu parceiro Aí, dureza Cadê você no grupo do Atos lá, mano? Moleque cara querendo entrar no cenário usando o Hacker A Ranqueada Viva-lhe hoje, mano Ranqueada é só o Hacker, irmão Só o Falido joga a Ranqueada, mano E aí, Bebezinho Tamo junto, mano Tô bem, graças a Deus Graças a Deus, hein, Juana Chegamos os seguidores mais tóxicos É isso, hein, meu garoto É isso Os piores do mundo Tá ligado? Flávio, é nóis, mano E aí, Magão Olá, meu guerreiro Tá tudo bem contigo? Cadê? Você passou de ontem Nessa madrugada Passou tudo bem? Que é isso Vai dar o seu seis bui aí pra nós? Vamos mesmo, Thales Vai dar certo, irmão Vamos fazer a boa aí, galera Vamos jogar o fino hoje, mano Vamos tentar, né? E aí, Antônio Fala, Leandro Fala, Elenilson Fala, Luan Fala, Matheus Me chama de cachorro É, meu parceiro cachorrão Galera Seguinte, hein, mano Vamos iniciar uma partidinha aqui Tá ligado? Iniciar uma partida aqui, galera Solo vs Squad Só pra aquecer, né, minha troca Que é nóis Tá ligado, meu pi, velho Vamos aquecer aqui, mano Aqueles Aquela cena Bora Ei, Leandro É, meu só Ali, meu só Eu desci, mano Se cagando Mas eu desci, meu só É, mano Que podia não Meu só Olhar de São Paulo Ver eu descer na prancha Não é possível, né, meu só É dureza Ei, Antônio Treino do elo Já, já, galera Já, já vai começar A tropa Vamos aquecer a mira aqui Bacana Ei, Messias Boa noite, mano Fala na news Beleza? Ei, Rodrigo Fala, Michael Deixa eu ver aqui Beleza Show de bola Galerinha Esse é o Ferreira Fala Fala uma Do que? Aê Lebeis de guedo Que eu não me conhecendo Galera, é o seguinte, hein, mano Pessoal que tá na live aí, ó Sua batalha Seu estilo Quase 200 pessoas na live, mano É pra ter aí, mano Ó, se cada um Se cada um de vocês Compartilhar duas vezes 200 pessoas na live Cada um compartilhar Vai pra 400 compartilhamentos Sim, graças a Deus, pai 400 compartilhamento, galera Vambora, hein, mano O placar aí tá atualizado aí, ó Manu fez a boa do placar Elo tá em terceiro Elo tá meio cansado, viu, mano Elo tá meio cansado, hein, mano Elo não tá, mano Elo não tá valendo é nada O placar aí Elo tá ficando pra trás, hein, troca Dá dureza pro nosso amigo Elo, hein, mano Ai, Calica Tá ligado, é o magão E aí, Lucas Fala comigo, mano Dá um alô pro meu esposo Maurício Moraes E aí, Maurício Moraes Fala comigo, meu guerreiro Aquele abraço, hein, mano Coisa linda, coisa arada, Pete Que que é isso? Tamo junto, é nóis, mano Galerinha que tá na live aí, ó Sejam bem-vindos, hein, mano Espero que vocês curtam aí, boy É nóis Mano, essa nova arma aí Alguém gostou dela? Que eu achei horrível, mano Que arma cansada, viu, tropa Na moral, mano Essa nova arma aí É uma das piores Que eu já vi chegar, mano Pelo amor de Deus, mano Dureza, viu, minha tropa Dureza, mano Opa, bacana Não, aí não, hein Aí vim de bocão aí pro pai Tomando só no meio da cara Eita Eu não consigo me mexer, meu irmão Caraca, o cara não morre, mano Coisa linda Vambora, minha tropa Bora, bora Começamos aí Quase que a gente morre Mas não morremos Tá de boa E aí, Dudu Maravilhoso Boa noite Meu 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 moderna Fala comigo, meu gostoso Qual é a boa, mano? Me chama de cachorro Me chama de cachorro Calica, tá ligado É o magão Hoje tô meio animado, hein, mano Esca tá boa Mano, tá boa mesmo Esca, tem certeza Galera, tem alguém jogando Esca aí, tropa É verdade ou é pegadinha? Mano, fala a verdade Pro pai, hein, tropa Nunca mais eu joguei Esca, mano Ser sincero aqui, boy A agulha é carapina, tropa Carapina é o Carapina é a C80, irmão Pegou na veia Acabou-se, mano Pegou na cabeça Carapina é a C80 Pegou na cara Dormiu, tropa Já era, mano É que nem aqueles nocaut Tá ligado, tropa? Carapina é a C80 Pegou, dormiu Acabou-se o que era doce Acabou-se o que era doce Bacana Opa Galera, tô sem kit, mano Agora que eu vi, hein José, fala Moisés Tá boa mesmo? Eu vou testar o Jessica então, minha tropa Vou ver se eu testo E aí, Genderson Opa Se for campeão Antecipado Vai ter picks pra equipe toda Aí o meu Nem meu bacana Eu vou testar o que era doce Eu vou testar o que era doce O que é isso? O que é isso? O cara não morre, o que é isso? O que é isso, irmão? O cara subiu em cima de mim, irmão O que é isso? Não tem condição não, meu irmão Olha esse cara, pivete Que dureza, bro Dureza, bro Abagatou eu ali, mano E aí, o Sim, maravilhoso Fala, Mário Mário, tamo junto, boy Beleza, vambora Primeira do dia aqui Já morremos, hein, galera Tá meio escrasinado Não gostei da minha sense, não, mano E aí, Rodrigo Beleza? Fala, Fernando Salvezão, Ricardo Tamo junto, mano Bora que bora, mano Rapaziada Faz o seguinte, mano Vamos bater mil likezão Quem puder aí, ó Quase 400 pessoas na live Vai ter o X-Trainer Daqui a pouco, mano Daqui a pouco, meu bacana Vai começar daqui a pouco, mano Vai começar, mano E aí, Germão Beleza? Quer ver o duelo de quem? E aí, Horácio É pisada Vamos salve pra Alisson Salve, Alisson Oxe, tu é, mano O cara subiu em cima de você Ué, o cara subiu, mano Vai ter o X-Trainer? Vai sim, vai sim, Maria Fala, Maiara Boa noite, Fabrício Nosso X1 Vamos tirar um X1zinho, Dudu E aí, Elton Fala, Jefferson E a pouco, quer ver? Deixa eu ver aqui com o meu Z-Trainer Ô, tá Tá na sala já vocês, bacanas? Sai aí pra te chamar Conta na sala 42 42 já, mano Meu Que tá aqui, ó Vou vir pra te chamar, tá? Vou vir pra te chamar Deixa eu ver isso aí, Cheguei Iniciar a live, então, pra aí Pera aí, pera aí Deixa eu só Deixa eu só relogar aqui o emulador Vou jogar na última resolução mesmo Já colocaram os pets já, certinho aí? Vou colocar agora Ih, véi Calma aí, deixa eu ver aqui E aí, Jonathan Galera, vai começar agora o X-Trainer aí Como vocês podem ouvir Motoquinha já vai iniciar a live Magno também Reggae também Também Tu já jantou, Gui? Acabei de jantar, vai Acabei de jantar, vai Acabei de jantar Pode chamar Pode chamar Pode chamar Com esse o que, bacana? Cuscuzinho Ai, amarelo? Com certeza com o leite Pitatinho, pitadinho Pitatinho, pitadinho Pitatinho, pitadinho Saladinha só de tomate com vinagre Tá passando bem aí, bacana? Ai, ai, ai Que saudade Pitatinho Opa Opa Já, pô Já, claro, claro Eu sou nordestino também, pô Eu sou daqui de Natal Ô, ô, ô Gui, esse O cafézinho, viu? Aí, o cafézinho O cafézinho, pô Pelo amor de Deus, mano É, o detalhe É, o detalhe, menina Cafézinho, se faltar Não tem condição não Minha live não tem muita view Que isso? Olha só, mano E vê tudo mudando Pode chamar o aí, bacana Com gentileza, ok? O pé é de gelo, né, mano? O pé Calma aí Só um minuto, só um minuto Pode ir Perto de gelo Personagem Tá certo Vambora, vambora Com as coisas de comer É claro, Joe Joe, se liga, irmão Ai, milção Cadê o milção Pra dar um pedala, Robinho E aí, Robertinha Boa noite Meu personagem errado Fala, gente Mano, não esquece De mandar um salve Pré, meu irmão João Vitor Ele te assiste todo dia Bora, João Vitor Tamo junto, meu lindo É nóis, hein? Galera, manda um salve pro João Vitor Aí, mano Bacana Chame aí, Magno Por favor Alô Magno tá O Magno e o Motoka Tá coisando Tá montado Regue, manda um salve pro João Vitor Aí, mano Ele é nosso fã Tchau, João Vitor Tamo junto Um beijo pra você Tá liga Um beijo Um abraço por trás Aí, hein, João Vitor É nóis, meu parceiro Aquele abraço Que que é aí? E aí, Alberto Fala com o Fernando Fala Jefferson Fala Lincoln Nome bonito, irmão Tamo junto, pai É nóis Tô indo farpar o Uela ali, rapidão Visão Visão, Uelo Fala comigo Tudo em cima aí, meu bacana Tudo, tudo, acho Mas a boa Quase que se diga ele fica de fora É Não Ô, Bel Cala essa boca aí, Bel Tem como? Ó, Magão Não fala comigo, não Não, não, Bel Não é assim, não, Bel Vamos ficar Vamos ficar quietinho aí Ô, Jota Hoje eu malhei perna Tá me ouvindo, Jota? Vou deixar só os educados lá Ô, Jota Os que carregam o time lá Ô, ô Ô, Jota Ô, seu babaca Ele tá me ouvindo, não? Não sei se ele tá te ouvindo Eu acho que não Tá um cansado, viu, mano? Deixa multado mesmo, seu merda Ah, derrotado Você que quer, mano Você que é o cansado desse time aí, mano Seu porco Vou acabar com, mano Fala pra ele, Bel Que eu vou acabar com ele Quando ele abrir no aberto, não Hoje eu vou subir aqui, viu, El Vou vir farpar, viu, mano? Fica chorando, não Desce lá na minha cal também Se quiser farpar, irmão Eu não vou conseguir descer Que nesse disco Eu tô sem cargo Depois eu peço pra Beca Aí, dureza Você tá ligado Quando nós quebramos a calma Eu vou mandar você por novo Ah, El Vamos acordar, El Vamos acordar Acho que você tá, mano Você ainda tá dormindo, mano Aí, dureza Vambora, galera Vambora, mano Hoje eu vou me scranzinar esses caras Já tô entrando na mente deles logo cedo, mano Seu estilo Seu estilo Vambora, Topa Vambora Abriu, pulou Abriu Pulou, meu mano Motoboy E aí, Chip, mano? Dá pra ir Já foi, já foi Bora A indecisão A indecisão É um prato É um prato que a gente põe Como é que é aquela Separa, tem ninguém Separa Aquele ditado Vem, Magno Vem, Motoboy Vem, Motoboy A indecisão também Vem comigo, pô Baixo Ai, Calica Tá ligado É o Mark É isso, mano, Gafa Vambora Ô, 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 Magno Ô, ô, ô Ô, ô Jota Deixou o nóis tudo mutado, mano Não vai nem adiantar Nós ir farpar eles lá Não, Jota Pelo amor de Deus Aguenta não, aguenta não, mano É muito chorão Muito chorão E o pior é que ele gosta De querer farpar, pai É E ele Por exemplo Se ele tivesse Se ele começar Eu já vou deixar ele mutado aqui Já também, calma aí Pronto É, pra ele Pra deixar de ser besta O Jota Mas que dureza, hein, mano O cara quer farfar Ih, não quer ser farfar Não, não aguenta não É, aguenta não Jota Você acha que o apelido dele é Jota Choro? Por quê, Motoboy Original? Tá ligado, né, mano Hoje eu tô meio animado, mano Ai, ai, ai Nem abri o Free Fire hoje Abri agora, hein Eu também, mano A nós tá vacilando isso aí Aí, ônzada, hein Aí, ônzada, aí, ônzada Eu abri pra acostumar Com o congelinho Pra ver se me atrapalha Eu e o Gui Eu e o Gui Tão combando o personagem Aí, ó Pronto Olha aí, ó Olha aí, ó TFT? TFT? TFT é o... É o... Bagulho do LOL Isso Eita, lasqueira É? Não, velho Não, velho Ah Esse calcinho Esse cara não, velho Fico perdido Aí, eu vou dar uma descansada Que hoje eu vou fazer uma live Amanhã também vou fazer só um Então, vamos, né, tropinha? Amanhã vai fazer live de que hora, Motoc? Vou fazer live contigo amanhã, mano Amanhã eu tô com vontade de abrir live de umas 10 da manhã Ixi, mano Muito cedo, não Ó, a calcinha é meio-dia, viu? Meio-dia Amanhã? Meio-dia? Meio-dia, uma hora Vamos abrir, Magno? Vamos abrir amanhã? É esse horário, então? Ah, mas pior que eu vou sair amanhã Vou visitar um amigo, mano Aí, isso aí marca bem, viu? Isso aí é bom Não, é, mano Eu volto antes Eu volto de 4, 5 horas, mais ou menos Volto de 4, mano? De 4 horas, irmão Que papo é esse, hein? Ai, doer Que papo é esse, mano? Que papo é esse, mano? Tomar até um gosto de café Esse cara tá vacilando com o cara, viu? Essa visita é muito boa, viu? É, que papo é esse? Que papo é esse? Você vacilou, você vacilou agora Eu de 4 horas, mano Vou falar o quê, mano? Não, olha só Tá aí dureza, hein, boy Eu vou visitar um amigo Vou voltar lá pras 4 horas Aí, sim Não, falei Volto de 4 horas Eu falei, mano De 4, 5 horas Aí não tem condição, não É isso, irmão Cara já quer, mano Tirar onda com o cara, mano É duríssimo Galera, já deixa o likezão aí, mano Faz a boa É, 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 é Toma aqui Eu tô aqui, eu tô, pô Eu também tô aqui Só que eu tô com 100 moedas só, malta, vai A parte, eu tô com 0 moedas, mas a parte de cima ali tava muito ruim de luz, meu amigo Pior que aqui tá legal não, mano Dois gelos só e... Eu quero aumentador de colete, se alguém achar Nem achei Nossa, Gui, tava muito ruim ali, mano Caraca, dá bem que tu não foi pra ali, viu? Tá bom aí embaixo aí? É uma bosta É uma porcaria também, mas tá bom Rapaz, vocês vão querer pegar um gászinho aqui, capital, o quê? Rapaz, a gente tá falando de falidaço, meu amigo Eu tomaria um gászinho de boa, deixa eu ver como é que... Não tomaria não, que esse gás aí vai... vai longe demais O problema é que quanto mais... Bagulho é ter carro, mano, bagulho é ter carro, se tiver carro é gás É, era Tem um carro aqui, mano, e aí? Tem um carro aqui Tem carro aqui comigo, tem carro comigo Dois carros aqui, dois carros Dois carros aqui, lindinho Vai pra onde? Vai pra pique, motocic? Do bom, do bom, aqui é carro do bom Ô, Gui, vou pegar um, você pega outro, viu? Peraí, qual foi a carro aqui, mano? Que eu ainda não entendi A keep, keep, cal, é Mas vai pegar a tiroluz e voltar pro lugar aí, no caso? Bora, Magalho, chego pegando aí você de carro Vem, vem Ia, 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 porra, tô de drop, mano Tô de drop, ia doer Fora, minha tropa Fala, Milton, fala, Lucas Bora, John, salve, Lucas Tá pra dois aqui, calma aí E ela Passaram, deixaram 300 moedas ali, mano Eu acho que o Motocan não passou aí não Nem eu Bora Tem que aguentar aqui, menino Tem que aguentar aqui, menino É isso aí, mano Nossa, mano Tem carro aqui, tá aparecendo um caminhão, mano Você quer que eu dirija, amigo? Você quer que eu... Nossa senhora Você tomou com mais coisinha antes de começar o X3, não, né? Começou um cafezinho mesmo, mano Mas como? Carro não faz uma curva, mano Um carro desse não faz uma curva Pelo amor de Deus A gente tem condição Passaram aqui já, reguei, não? Não, não, não Não, não, não Não, não Caraca, meu amigo Não, aí não tem condição, não, babacana Pô, eu fiz seu esforço, Motocan Eu falei, não, não Pelo amor de Deus Não, não Pode ir, pode ir pras casas Pode ir lá pras casas amarelas aí Essas aí Colete dois Colete dois Eu tô falando sobre a caixinha ali, pô Colete dois aqui Hoje foi tão grande que... Hoje foi tão grande que não veio nada Aí é Não, ele não corre pra pegar essa caixinha Eu vou pegar, não Lembrando, colete dois Tô de boa Ficou a caixa, doido A agulha aqui é jogar umas ARzinha fora e pegar kit, viu, mano Se quiser ficar um pouquinho aqui Nossa, tá começando a... Três de HP já, tá tirando o meu aqui Mário Três de meu também, três de meu Vou ter que ralar Eu vou meter o pé também E o pior é que eu nem comprei meu gelo É, não tem quase nada, mas tô com dez moedas Achei dez moedas, tudo bom Não, mano, eu vou comprar... Caraca, mano, olha o meu HP já Irmão, dá não Dá não, dá não Vou ralar, vou ralar Que isso, mano Tá tirando muito Vem, Magno Vou embora Tem outro carro aqui Vou meter Não, 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 não Tem outro carro Tem outro carro Tem outro carro Jesus amado Pega aqui Me pega aqui Estou sem fogueira Caraca, vai aqui Vai embora aqui Pelo amor de Deus, mano Pior que eu tô muito na frente A gente não pode nem lutear mais, meu amigo Nem lutear mais Pode Nega arena Passaram aqui já Mano, vou parar aqui Espero que não tenha ninguém aqui, mano Senão ferrou Vou morrer aqui Legal Tem não Para aqui comigo Pistola de cura aqui Achei um gelo Sem dúvida Porque tá complicado Deve ter um bacana aí na frente Se pá, mano Ou não Não passaram aqui ainda Deve entrar a represa 42 vivos Viu, menino Eita porra E aí Alguém 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 Se alguém quiser Se alguém quiser Eu tenho 700 moedas Sobrando Sem roletar Roletei, roletei, mano Eu vou Calma aí Eu vou atualizar um aqui Ai, não viu nada Atualizei, Magno Não tenho, não tenho Viu o silenciador ali Eu não tenho moeda, não Não tenho moeda, não Ai Vamos ver aqui Granada, não Granada, extensão e Kappa 3 Kappa 3 eu quero Kappa 3 eu quero Pronto Digelo Pronto Vamos, vamos Vamos de carro Pega aí, pega tudo aí Pega a granada aí, mano Pega tudo Pega, bora, 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 bora Vai pra onde, Magão? Vai pra onde? Deixa eu ver Katu, Katu, Katu Desce Bora Pode ser, pode ser Vem aí, vem aí Bora, Katu, galera É isso mesmo, né? Trocação na esquerda, viu, né? Ai, mano Trocação na direita, direita Trocação na direita, rapaz Pra cá, vem pra cá, vem pra cá Pra cá vocês, qual foi? Vem pra cá, trocação na direita aí Vai descer com tudo aqui, Magão Vai, vai, vai Marca aí Qualquer casa Pica, pica aí Deixa que tá aí, tem trocação na moral Pera Aí, cover Cover, cover Jogou a habilidade do Magão Boa Lá do 150 Cai, cai, cai Aqui em cima Embaixo, abaixo Tem o cara embaixo Derrubei, derrubei o marcado Finalizei, finalizei Boa, boa, boa Para a mira, para a mira, para a mira Ele emocionou muito Relógio Lindo, lindo Fogueira Boa Tem um cura Tem um pistola de cura Tá Tchau Sedei, sedei, sedei Morro, morro, morro Dois caras no morro Três, cinco, cara na posta Derrubei um no morro, derrubei um no morro Finalizei o marcado Não consegui, botaram o gelo Boa Derrubei o marcado também Pistola, pistola Não tem um kit Não tem um kit Não tem um kit Eu tenho um kit Eu tenho dois kits Eu tenho dois kits E tem um fogueira Eu tenho fogueira para o Magão A minha eu joguei também Tem cara aqui embaixo Tá correndo Vamos ruxar aqui Vamos ruxar aqui Pula, pula Vem, vem, vem Vem comigo Derrubei o bacana Peguei, peguei Joga com o Magno Marcado, marcado Derrubou Foi direto Foi direto ou não? Não, não foi direto Tem um kit ruxando aqui Tem um kit ruxando aqui Aqui atrás Aí fora Marcado, marcado Dei dois peitos nele Derrubei Derrubei Rapaziada Tem que pegar Tem que pegar safe Calma, calma, calma Calma, calma Vamos lutear Como é que vocês são de kit mano? De kit não De gelo Gelo tem um quatro Pistola de coro aqui Tem um sete Quatro, oito kit Bora, bora, bora Subir, bora subir Uma toca, uma toca Toma aqui ó Aqui ó Bora, vamo rapaziada Vamo Simbora, simbora Simbora minha troca Tô com dois kits Preciso de melhorador Eu tenho kit Eu tenho kit Eu também preciso de melhorador 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 de colete Bora subir, bora subir rápido Tem trocação aqui ó Trocação em cima Tô na caixa, viu? Cês viram né? Vem, 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 vem Já tô sem granada hein Depois eu quero do granada Eu tenho um arma a tocar Vamo ruxar aí, tá no esquipinho Esquipinho Bora Lindo time Tem mais um, tem mais um Boa Onde? Tem não, tem não Não tô vendo Para aqui, para a mira aqui Vou jogar um drop aqui mano Fé Tem moeda não Pra ver o que é que vem aí nesse bagulho? Vem reparar a coletinha aqui ó Vamo um drop Motoka Motoka, olha aqui Mano, marca a costa aí mano Marca a costa Vê se não vai vir ninguém Cuidado na marcação Dropei Dropei Motoka, é isso Vou jogar mais um aqui Motoka Toma aqui ó Marcação Embora minha troca Vou marcar direita Esquerda aqui ó Ó, chamei um drop aqui Cuidado Tem um gelo branco aqui na esquerda É só um ponte ali ó Tem cara lá Tem cara lá Esse Aqui ó Vem aqui ó Tomei Tomei um capaço mano Meio da direita Meio da direita É em cima da guarita Preciso de pistolada Vem pra cá, recuo pra cá mano Recuo pra cá Tem bastante kit aqui Tá parado, tá parado Vou curar o Gui Vem Gui Preciso de mais pistolada É guarita logo Cuidado Meu capa Meu capa zerou mano A guarita tá safe Guarita tá safe Tá, tá safe Calma Motoka, tem a esté aí Nós tá quase safe aqui Só para a mira Deixa eu olhar o que tem aí no negócio Valeu Tem bola na tropa Tem kit médico Rapaziada Ó A antena A antena tá safe ali Viu, tá? Beleza Vamo, vamo marcar Vamo fazer a marcação aqui Ninguém encosta Vou marcar direita embaixo aqui Pra caramba Galera Quem confia no Buia GG No chat aí mano Muito like Muito compartilhamento pra nós Bora ということ VAM ride Boa O radão Ó A antena tá safe Magno Aldo Leina Vai Ele tá roxando aí Gui Não é feira aqui não Ele tá só Lá Ali mano Bó Boa Boa Nice Marita agora Deixa eles Meu Deus do céu vamos pegar safe lembrando que a torre tá safe viu a torre acabou de voar na ponte na ponte calma calma não atira neles não não atira neles não relaxa ignora esses cara ignora eles deixa só o mag não atirar para derrubar embaixo da ponte é o pezinho o pezinho primeiro bacana boa na guarita lá naquela frente ali motocon no sw tem né ali tem tranquilo eu tô com muito frio botei 21 graus tô batendo o dente aqui ó tem um cara na guarita aqui eu tô achando tem não mano tem não não tem minha época bateu bateu se tivesse se tivesse cara aí tem não tem não não sei deve ser um loot fecha para nós só facilitar deixa eu ver fogueira e ter o granado irmão não não precisamos não precisamos se a gente pegar ali ó ali ó mas a gente pega calma não precisa ir não precisa ir agora calma calma porque a gente pode tomar costa relaxa ou vocês querem agora decide agora não deixa eu jogar para a gente mano vai vir em cara da nossa esquerda tá ligado eu iria logo para a gente agora o problema é que o problema é que a gente chega chegar lá eu acho que a gente vai tomar dos caras vindo da esquerda em cima da ponte tem cara ó se liga vem vim cara esquerda mano tenho certeza vai vim cara esquerda então já era pra ir porque eu da ponte vamos embora vamos embora ó já jogou granada vamos embora eu fiquei porque eu tô sem vida você foi aqui já morri já morreu em cima da ponte tá tentando jogar mini lança ou vou lutear esse cara aqui calma aí muito gelo mano para a mira para a mira mini lança aí mil lança min lança aqui ou mini lança motoca foi mal foi mal eu acho que a gente não precisa jogar deu b1 dnp na guarenta ou não eu tenho um espaço gelo da direita tem gelo da direita tem joga pra cá motoca joga pra cá motoca fala o boneco fala o boneco motobank foi direto um esquerdo esquerdo aqui mano para ó ó não ruxado calma motoc toma joga a granada boa morreu véi tomei capa mais cinquenta mais oitenta mais quarenta joga granada lá tá tudo cagado velho bora não esquece ativar a habilidade também eu peguei guarita eu peguei guarita arrebaixa os caras tão todo melado aí mano tá tá da esquerda todo melado retiro no peito retiro no peito retiro no peito avançando boa só tem só tem guarita vem vem vai tem que descer é só tem que boa opa é buia ai graças a Deus pai é os melhores do mundo mano segura pai é só faz o M mano vai lá perguntar se o Jota vai jogar hoje mano vai lá far para o Jota que ele é ruim mano ele é ruim mano far para o Jota lá mano já vai xingar ele lá galera pergunta se ele vai jogar hoje tropa o squad ele caiu em quarto com certeza pergunta se o Jota e o Elo vai jogar mano vai querer vamos querer vamos querer mano vamos embora vamos embora o Magno o Magno lembra que ele falou mano vocês não estão no nosso nível de ser nosso rival não na verdade eles não estão no nosso nível de rivalidade mano deixa ele deixa ele galera fala assim ó fala assim galera presta atenção não vai lá fala vocês não estão no nível dos caras vocês não estão no nível dos caras mano fala assim para eles mano é isso fala assim para eles vocês não estão no nível dos caras mano vocês não estão fofarrões eita lasqueira ai carinha bora que bora meu parceiro já começamos hein mano que cura menina graças a Deus pai vamos embora vambora é isso família boa 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 time linda time linda 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 oi Gui teve uma menina hoje que veio no meu chat botando assim vim pelo Gui linda 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 Ego Moreira gostou oh que isso só fica assim aqui fala Arthur fala Antônio é linda linda minha mulher também ela ela ressaltou esse cara qualquer coisa do Magno é linda 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 já volto já volto bora galera bora minha torcida GG no chat aí hein mano primeiro boi aí para vocês e aí Antoniel fala Dudu fala Tiago fala Antônio filho e aí Flávio cara Deus cara pô a culpa em alguém quem foi a culpa agora Flávio quem foi mano é dureza mano é Arthur Dede vamo junto hein fala GDzinho eu sei que eu sou tu é caneca que que é isso zoando hein boi é nóis bora que bora rapaziada deixa o likezão aí valeu Mitch valeu Wesley valeu Antônio valeu GDelson Deus pontuação mano cadê a pontuação Manu ai Cali fala pros caras o que Joe fala pros caras segue o vice porque o líder disparou vou falar agora se liga Joe calma aí vou lá falar isso pro elo vou lá falar isso pro elo agora quer ver mano fala Val fala Tiago Amaral fala o elo eu posso dar só uma farpadinha eu posso dar só uma farpadinha toda hora vai segura essa aí mandaram vir dizer aqui ó segue o vice porque o líder fala Val fica calado segue o vice porque o líder disparou hein elo é vamo junto gostou não não entendi velho explica segue o vice porque o líder disparou no caso nós tá com muito ponto então vocês tem que seguir o vice e a gente não dá mais pra seguir entendeu ah obrigado gostou 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 e no geralzão no geralzão no geral essa semana vocês já não tem mais nem condições né você tá ligado aí próxima semana mas ainda assim mesmo que vocês ganhem essa vocês sabem sabe que ainda vai estar um pouco a pena se nós ganhamos essa se nós ganhamos essa agora 3 a 2 3 a 2 aí semana que vem vamos já começar com 9 buia disparado de novo não aí não sofre por anteceder semana que vem a semana que vem o trabalho o trabalho o trabalho tá sendo bem feito porra não não tá sendo bem feito mano tem que reconhecer que essa semana não dá nem pra tirar um sarrinho né a única coisa que a gente pode falar é algumas quebras de cal que a gente conseguiu ganhar mas é não quebra de cal vocês vocês estão na frente ainda também mano toda vez vocês consegue ganhar ou consegue sair vivo ainda mas é isso é isso mas vai lá essa semana vocês quebraram pra caralho mesmo é nóis é nóis tamo junto irmão tamo junto valeu e não esquece que se a gente quebrar a cala e ganhar eu vou lá e encher a tua cabeça vai vai mesmo que tem que isso não fica isso aí não porque tem que botar pra fora tem que botar pra fora tem que botar pra fora isso esse papo ficou meio estranho né quer que eu bote pra fora que isso mano tá então tá eu vou escolher já que é pra botar pra fora mano eu vou escolher o jota do meu time pra botar pra fora não não mano sai fora sai fora mano eu hein se liga mano se liga valeu 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 esses cara mano aí mano o cara vai lá farpar os cara os cara que é a brother ai eu falei o elo você tem que farpar a gente tem que botar pra fora aí o elo entendeu errado olha mano toca mano eu falei mas eu falei botar pra fora a raiva que ele tá da gente mano eu achei que isso hein mano caralho ô magão cara hoje você tá insano não mano vocês vocês são muito malícia mano que isso mano aí dure ele mano bota pra fora a raiva que ele tá da gente irmão ô magão magão só pra deixar que papo é esse hein funcionou bem o timid lá rapaz só usou uma vez mas foi bom né foi de boa achei interessante tem que ir o magão tá meio quesito hein família teria que ser teria que ter mais uma uns testes tá ligado magão sua batalha seu estilo mais situações genderson né valeu genderson meu empresário meu empresário já mandou um pixel valeu gente isso é nóis mano maravilhoso mandei apesar que eu vou soltar aqui que eu vou cair antes o amigo que é o amigo que é vim viu mano eu acho tem que ficar ligado aí troca ó tá meio no squad mesmo tá e é cristian rodrigos que ela quer curtir a brotheragem tá 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 pode cair junto pode cair junto desculpa gente tá 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 pô mano cara cai no meio e ajuda o geek o que tá lá embaixo eles estão caindo aqui mano comigo vou cair comigo aqui do meu lado não cair separado senão tu morre fica um pouco separado deles é onde que eles estão escola é magão aqui nas três casas branca aqui ó nas casas branquinha cara goçada cuidado hein cuidado deixei um muito miau e arma podre esse aí tá quase morto esse cara mano relaxa já recuei e é o cara aí motoco bora ruxar vai pegar ele como é meu tá em cima correi lá segunda casa essa casa tá fazendo granada motoco cuidado sem vida já foi já foi boa boa calma calma valoriza tem um cara aí em cima ainda motoboy não sei eu caiu aqui vai dar o talvez viu tava aqui caiu né reguei aham tem um Harry Potter ali ó boa tá tô vendo um na casa amarela bora lá encostar magão bora bora casa amarela tô sem capa motoco da frente ali né isso um capa um tô com um gelo já ai ai meu boneco passou direto ai Steph bateu deixa eu ver dois aqui e um flanqueando tá tem que vir pro aqui magão ó flanqueando pela direita ou esquerda esquerda gente é 4x3 então joga junto vamos embora beleza comer um chegando chegando morro morro tem ai tem ai esse é bacana aqui thanks voa ele volta aqui na frente ele volta aqui na frente ele volta aqui na frente calma 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 o do morro o do morro pegaram pegamos ele tava no muro ai não sei se ele tá mais viu acho que ele tá um tiro um tiro um tiro um tiro boa é isso manda um bandeirão foi direto ai calica tá ligado é o magão elo tá dureza hein elo mano tá dureza hein se eu empatar com eles o que que ele vai falar o que que ele vai falar tá ligado não é não é você viu você viu é ele fala sem vista mas a gente ganhou 3 vezes já é eu quero ver é bacana bacana tá se garantindo nisso hein mano é quando nós abrir a quando nós disparar aí o a vantagem do do real madrid 17 vezes campeão lá do do da liga dos campeões eu vou querer motoca vou querer beleza tô indo pra ai motoca faz a faz a faz a faz essa esse loot aqui ó tá ligado essas duas que eu faço amarelo e branco lá atrás tá ai tu desce lá pra baixo lá é obviamente né aham descer lá pra baixo né oxe ii embora olha os caras querendo quebrar a caixa o x-treino começou agora os caras nem sentiram como é que tá o dia de hoje se estão com acesso não vai ter isso aqui pessoal se ligou se ligou se ligou se ligou eu pego essa missão e ela vai sempre cair dentro da próxima safe ó vou pegar essa missão aqui ó certeza rigui ó dentro tá vendo ó da próxima safe pelo menos dentro da safe né isso 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 na beirada da safe ela sempre vai pra safe tá ligado e eu me sinto estranzinado pode fazer sentido pode fazer sentido isso hein motoca eu achei uma cara fina mano se quiser rapaz rapaz se não sabe jogar em Brasília não quebra a caixa que nem eu mano quando ele é uma caixa que eu não sei jogar eu digo mano não sei jogar ele não vamos quebrar não não o triste o triste é que eles tão fazendo que nem nós no começo né a gente ia a gente tava atrás ia tentar quebrar a caixa morria piorava a situação né exatamente tá ligado quando nós tava no começo do x10 eles tão meio desesperado mano pra prejudicar nós tá ligado é porque é o certo tipo assim querendo ou não eles tem que correr atrás disso mesmo tá ligado agora eles deveriam quebrar a rotação é exatamente porque é aquela coisa 880 quebra de caos mano se der bom Brasil ainda assim eles vão ter que dar buia se não não vai adiantar de nada tá entendendo agora se der ruim aí mano azedou porque pronto eles tão no terceiro lugar se Beto Zera e NP pontuar eles vão ficar mais atrás ainda tá ligado tão na má fase os caras mano tão na má fase mano eles tão tão vão ter que trabalhar muito aí pra mudar essa essa porque assim essa semana aqui já foi mano essa semana aqui basicamente nós já é campeão agora falaram aqui eu não sei se é verdade mas falaram que o Jota tá culpando o Belzeira aqui eita hahaha assim o Bel deu uma errada porque ele tava sozinho tá ligado mas isso veio tem sim não é é assim que começa mano real tipo assim se exatamente mano se o cara jogou tanto a sentido certo e dessa vez errar pô ah mas assim tem que ser puxado mas é só o cara não não tiltar né mano não tiltar eu acho que o Bel correu ali pra um lugar pra pegar a arma porque você já tinha arrafado ele né não o Ralfei outro ele que voltou ali foi o que o Ralfei correu inclusive eu acho que era o Jota tem uma cabina aqui já tem o cara tentou correr no morro não entendi foi nada mano eu sou o Jota eu sou o Jota ele tá lá no rapaziada é outra coisa mano vamo ficar atento em dividir o super kit eu quero essa baobal vou pegar super kit é interessante a gente dividir mano tá ligado sim sim o cara bolo pode escutar olha black olha caras roubou Quem? Quem tá aqui? A Baobal? Não, não. Acorde, acorde. Beleza, beleza. Vou aí já. É nessa luxo. Ô, Magno. De trás aqui? Cuidado aí, Magão. Não tem os casarões de baixo aí? Sim. O da esquerda. O casarão da esquerda. Aí, boa. Alguém quer um... Motoka, cadê tu? Tá aqui, Motoka? Eu dropei, ó. Ah, não. Tá aqui o Magno. Vou dropar aí. Vou dropar aqui o que eu tenho aqui, ó. Só faltou um pouquinho de calma, pô, né? É assim, não. Você sabe que o cara já tá com a calma consolidada e tenta marcar a rotação, mano. Eu dropei granada aqui também, tá? É, não. Quebra de calma, às vezes eles ganham. Tá ligado? Quebra de calma, às vezes eles ganham. Mas é aquela coisa, mano. Mas quando tá muito ponto assim na frente, Magão, não vale a pena porque o risco é muito alto por pouco benefício. Verdade. Falou bem pregado, bem pregado, total. Porque se quebrar a calma, ainda tem que ganhar a calma. Tem que dar boia, exatamente. É, bem pregado, legal isso aí. A rotação, se ele ganhar a rotação, ele vai pegar o luto da gente que já lutou com o luto dele, você entendeu? Já pegou um posicionamento também. Mas aí você deu ideia pra quem tá tu estudando nós, né, Motoc? Não, aí é dureza. Não, aí é dureza do professor, né, mano? Aí é... Já vai o Jota quando rever essa live aí. Bora, Jota. Já anota aí, mano. Já anota, já anota, já anota. Eu não deixei gelo, velho. Magno é fixo no squad agora? Com certeza. Titular, mano. Sem substituição. Mano, o granado comigo. O Gui tá lá atrás, mano. É o Gui? É. Vem, Gui, que eu tenho pistola. Ô, Gui, vai começar a doer muito esse gás aí, hein? Vai mesmo. Meu bacana. É... Mano, me lembra de trocar esse drop aqui, não, meu Deus do céu. Deixa esse... Deixa esse coisa aqui pra mim, Motoc. Deixa pra mim. Rapaziada, pelo amor de Deus. Vamos tomar esse lugar aqui pro Gui subir de tirolês aqui pra ajudar o Gui. Tá, mano. Boa, boa. Vem logo, o Gui. Eu tô de pistola de cura, cuidado. Eu tô de pistola. Eu só... Ô, chat, me lembra de... 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 Me lembra de algo que não é preciso. Então, acessando o quanto é eu. Ô, 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 ô. É, recua. Tem cara aqui. Ô, tem cara não. Tem coisa aqui, ó. Vem cá, vem cá. Compra coquinho aqui, ó. Mil moedas. Vou dropar. Eu ouvi barulho de carro. Eu ouvi barulho de carro. Ah, eu acho que é em Brasília. Moedas aqui, meu bacana. Ah, eu consigo abrir, ó. Oxi. Vamos experimentar. Ó, tem um escote subindo aqui, ó. Escote subindo aí embaixo do... Dois caras. Dois caras, dois caras. É embaixo de mim aqui mesmo ou pra lá? Pega a moeda aí, Matoca. Aí embaixo. Colado de vultigo. Vou pegar a escota. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um... Quebrado. Trouxe. Atrás de você, Matoca. Atrás de você, Matoca. Linda, boa, time. Ó, vamos testar agora, hein. Pera aí. Ó a missãozinha aqui, ó. Fechou lá, hein. Não, pera, não. Não, tá errado. Ô, Gui, compra a sua W aqui, em nome do senhor. Obrigado. Bora, Gui. Comprar a W aqui, Gui. Você pegou? Você pegou? Não, peguei não. Porque vai cair lá dentro, pô. Normalmente. Ó, já comprei meu coquinho. Alguém tem uma mira 4x aí sobrando? Lá na Pedrão tem. Um squad no Pedrão. Tão mirado na gente. Na esquerda? É, na esquerda. Não, 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 não. Vem, 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 volta, volta. Ó o que, mano. Galera, galera, trailer aqui, ó. Beleza. Então, matei aí, matei aí, matei aí. Troca com esses caras aí. O coquinho, o coquinho. Eu acho. Eu vou comprar o sniper. Agora é louco. Não, vou. O coquinho, o coquinho. Mano, eles vão tentar pegar safe. Nós vamos ter que ficar no aberto, mano. Comprar o coquinho. Tem um coquinho aqui, ó. Tem um coquinho aí, ó. Acabou de cair. Se alguém tiver 4x sobrando, me dá aí, viu, mano? Arreiscado não, mano. Tem coca contido. Comprar o coquinho. Comprar que não veio, não veio. Magão, tá contra... Alguém tá com granada aí sobrando, mano? Eu tô, eu tô com granada. Zero. Zero granada, bacana. Vou chamar, vou chamar meu drop. Não, não, não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, dropa aqui, ó. Vou dropar aqui dentro, aqui, ó. Agora ele já tá aqui, já. Um, dois, três, quatro, cinco. E... Oxe, que susto, motó. Ô, Magão. Vai pegar fios ou vai pegar direita aqui no... É bom nós pegar essa pedra aqui, ó. Aquela ali, outra. Qual pedra? Uma dessas que esteja safe. Lembrando que tem cara na esquerda. E não esquece... Então entra fios logo. Vamos, vamos, vamos. Entra fios aqui, vem. Entra pela esquerda mesmo. Entra aqui, mano. Só entra, só entra. Vem, 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 vem. Tem alguém fazendo gila ali, ó. Tá tendo briga aqui na esquerda. Tendo briga na esquerda. Sim, sim. E tem alguém fazendo gila lá. Carna aberta. Lá. Deitei um. Vindo de vulcão. NP aqui, galera. NP. Apara a minha kill, mano. Peguei casa, peguei casa. Entra na casa aqui. Se estiver vindo, bota nas portas aí. Eu vou botar atrás, que eu vou ficar marcando ali. Botar aqui. Só não afabar, também. Esse aqui é nosso, não. Só não o quê, Matagô? Eu dei um lá. Afabar. 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 Afabar, pô. Aqui, Magno. Aqui, Magno. Marcado, pedrão, Magno. Pedrão. É o bacana da NP, ó. Quebra aqui, quebra aqui, ó. Quebra aqui, marcada. Marcado. 35 no peito dele. Dá um relaxamento. Ô, meu. Coisado. Meu. Minha vida. Vai ter que vir. Só marcar aqui atrás. Só marcar. Só marcar. Derbei lá. Boa. Rapaz, agora ia fazer a boa pra aqui. Pista ali em mim. Pista lá. Pista lá. Boa, valeu. Valeu. Tô marcando aqui. Marcação total, troca. Trabalha aqui, mano. Marca aqui só, mano. Tem mina aí. Marca só aqui, mano. Marca todo mundo aqui. Tem mina lá do outro lado. Tem mina atrás. Tem mina atrás. Ninguém vai... Motó, tipo assim. Ninguém vai vir... Ó, tem cara direita. Cara skipinho. Deitei o bacana. Deitei. Deitei o marcado. Vai passar lá pra salvar. Boa. Tão brigando lá. Tão caro ganhado de gel lá. Sim, sim. Eles vão ter que vir, mano. Mano. Ó, passa na direita. 38. Tem pistola aqui em mim, galera? Tem pistola? Preciso de pistola, meu. Bacana. Bacana, a gente tá tirando de AWK Ó, rushando aqui ó, dois caras Tô sem vida, tomei capa Preciso de pistola, preciso de pistola, pistola lá de mim Já tô aqui, já tô aqui Vamos, vamos, já Já passaram, mano, já passaram Tô com menos um Tomei, tem um colado aí Tem dois bombaus nele Não tô, não tô me levantando Agora tem Ai, muito mais Aí, cover Dá pra parar em mim, boa Continua, motoco Só para a mira aí, motoco Não vai, não vai Continua, continua, salva aqui Boa Cuidado esse cara Relaxa Botei fogueira Em cima do morro tem, viu Tranquilo, vamos ter que rushar esses cara aqui, mano Gui, gui, não, não, magão, cola aqui, cola aqui, magão Cola aqui Abaixa aí, abaixa Derrubou, derrubou, derrubou Derrubou, derrubou, derrubou Derrubou lá em cima Não tem mais ninguém aqui, mano Tem? Azei É, é, quatro contra três Pistaria, pistaria, pistaria Pistola, pistola Tô com sete quint Sete gelo Tô com dois gelo Eu tô com três só Vou fazer a frente Vai, sai Para Tem um na direita flanqueado aqui, na direita também, Magão Tem um colado em vocês pra trás Água Tentei um Tá bom, tem que fazer gelo Vou, vou rirar um, para no meu gelo aqui Tá, a gente salva lá Tô com três gelos só, três gelos Não tem, não tem Já foi, já foi Vou rirar mais um Tenho dois gelos só, dois gelos Ai, caí, mano Ai, caí, mano Deu Bota um negócio aqui A sorte deu, deu pra eles aí, viu Mano, meu gelo não tava saindo por nada, cara Boa, boa, boa É isso, é isso É um segundo Tá bom, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Teve que, quase não TG Galera, segundo lugar Valeu, não valeu, mano Aqui fechou pra eles pra caramba, mano Logo de cima pra baixo, irmão Ô, mas... Regui, o que que houve, Regui? Que tu morreu? Eu não entendi Cara, eu tava... Tava marcando o cara que tá passando lá na frente E tinha um cara atrás da casinha já Polado, polado Não, eu digo assim, a habilidade não funcionou, não? A habilidade? Então, velho, a habilidade tava aparecendo pra me levantar, só que ele não tinha jogado ainda Foi estranho Oxi Ah, o que talvez possa ser, ô Gui É que você se mexeu, não? Não Pior que eu cliquei, tipo, mas não apareceu nada Tipo, a tela tava parada, tá ligado? Sim, sim, entendi Tipo, não mostrou que eu tava me rilando, nem nada Então... Eu acho que eu sei o que que é, eu acho que eu sei Por quê? Por quê? Quando aparece, é porque... Bora, Regui, bora, 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 Dudu, galera O que vocês acharam? Foi boa? Segundo lugar ainda, tropa É, então... Ali eu dei mole, Gui Eu dei mole porque eu não botei gelo pra... Os caras finalizou Isso Mas tu pensou rápido ainda, pô Tá tranquilo Pensou rápido, tacou o negócio no chão ainda Mano, a gente só morreu aqui porque os caras da direita que rushou Passou Se a gente tivesse atrapalhado esses caras vindo... A gente não tinha perdido É por isso que eu falo Quando... Quando a safe tá atrás da gente Quando a safe tá atrás da gente E tá vindo o cara Ignora quem tá atrás, mano Nesse... Nesse x-treino Se o cara tá na safe e vem Fazer o que a gente... O que eu pedi pra fazer algumas vezes Sair da safe pra... Tá ligado? E rushar o cara que tá vindo da safe É burrice Então assim... A gente marca quem tá vindo e ignora quem tá atrás Porque ninguém vai sair Já tirei o drop, já, tropa Já tirei, tropa Já tirei, já tirei Eu matei aquele cara lá da frente ainda, pô Daquele três lá Ficou três porque eu matei um Aí eu saí da casa pra poder quebrar gelo Mas eles passaram pro outro lado da casa Acabou que eu fiquei meio... Perdido, digamos assim Porque eu não tenho o que fazer Porque ele já tinha passado Acabei passando pra frente E quando cheguei na frente Já tem um cara lá na frente já Aham Muito adiantado Aí eu marquei Quando abri a Snipe O cara abriu da casa de madeira e me matou Você só morreu Porque eu não consegui não ficar vivo Faz sentido Faz sentido, mano É verdade 3 pontos 6 pontos 6 pontos, tropa Rui é 9 pontos Não Na... Na maioria das vezes, galera Sem dúvida Aonde tá o... O... A safezinha Quando é um 4x4 assim Aonde tá a safezinha Já... Já... Já é uma grande vantagem pra quem tá nela Tá ligado? Pois é Ali a gente só ganharia com muito gel Mano, meu gelo tava bugando, mano Não tava saindo Não saiu nenhum Não saiu não É? É? Aí eu não sei, mano Pode ver se eu amei que ela tá Até bosta Bota 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 Placato aí, mano Fixado Deixa eu fixar aqui na real Sua batalha Seu hostil Mano, prisão É uma... É uma... Passei pro Gui, passei pro Gui Vocês querem mudar ou não? Não Não? Não Então vambora lá Lembrando... Quer mudar ou não Gui? Na última queda Na última queda ontem Foi três squad lá, tá? Três squad Verdade Tem esse detalhe Foi rico Jota Juiz Bora prisão, mano Não Já era Não Já era Já foi Já foi Tá tranquilo, só nós Tem dois squad na prisão Não, não, não Relaxa É tipo assim É algo que a gente tá testando Mas... Vambora Talvez Não pulou ninguém Assentamento Motoka Quer meter o louco? Eu e você Então vambora Eu e você Eu e você Só vocês dois? É Deixa eu pegar a arma primeiro Ok, eu vou lutear aqui No mesmo lugar aqui então Bora Mano, tenta lutear um Pega a ganchinha, Motoka Calma, Motoka Eu não tenho Pega a ganchinha aqui, ó Pega pelo menos uma de rush, Motoka Precisa ter muita pressão Eu tô com o foot já Eu lanço as chamas aí em cima Não sei jogar com isso Senão eu jogaria Ah, o lança-chama eu vou pegar, mano Isso é roubado É Roubado demais o lança-chama aqui Isso é É sério? Oxi Bora, Magão Bora, bora, bora Deixa eu lutar com isso, cara Ué, cadê eu, mano? Cadê o lança-chama? Não tá aqui, não Vai ter a rua, não tá do... Do coisa Motoka Nem do gancho Nem do gancho Eu tropei o gancho por uma faca aí, mano Tem cara aqui, Motoka Tem cara, tem cara, tem cara, tem cara, Motoka Eu tô cheio de moeda já Tem cara Tem cara Tem um cara só Tá aqui Tem capa, não sei se contou Acertei Boa Lindo Pode ficar tranquilo vocês Tem um cara aqui só, mano Eu acho que o squad já não vem Tem outro que tomou da esquerda A gente tomou da esquerda também, mano Tomou? Certeza Certeza, absoluto Não, então mantém Vamos dar uma looteada aqui de boa Vamos lootear junto Daqui a pouco a Evelyn roda Ô, Gui, tem corde aqui em cima, tá? Tá Caramba, eu peguei um loot muito bom aqui, velho É? Boa, mano Muito boa Tem um coxilha 3 aqui escondido É... como é o nome? Mochila 3 aí não veio, tá? Batei a Evelyn, não tem mais ninguém aqui, Motoka É vazaro? Tchau Tinha um valor Fechei mochila 3 E o loot aqui tá um cocô, mano Se você achar um ganchinho, eu quero, mano Falou de cura, né? Ganchinho? Ué, mas eu não pegou o ganchinho aquela hora? Ué, mas eu acho que eu deixei aí de novo, mano Eu joguei sem querer aí Cara, eu acho que eu vou jogar com esse lança-chama Motoka, Mag-7 aqui, Motoka Valeu, Fernanda, simbora Mag-7 onde? Não é Aqui, ó Meu pé aqui Bora Pra cá É, meu loot não tá ruim, mas também não tá bom não Tá ok É isso Ah, o meu tá legalzinho, mano Tô com 1.200 Tô com 3 gelinho, capa 2, colete 3 Não, só não tem a minha granadinha M-63 aqui, Motoka Opa Fica comigo embaixo Fala, Bruno, não Tava com saudade das lives Valeu, mano Tava descansando hoje à tarde Hoje e amanhã eu só passo uma live, né? Sexto e sábado eu tô fazendo só uma live Então vai ser essa live agora e amanhã uma live A tarde ou a noite, beleza? Tu pegou o pador aqui, Motoka? Não Pega a gente Onde eu dei fama? Cês gostam da fama, né, rapaz? Ô, Jesus O do homem é escraginalho também Eu nem dei com esse aqui, viu? Eu trouxe... Boca de 12 É... Eu trouxe Boca de 12 X, eu também tenho um aqui, viu? Quero 4x de Boca de 12 Motoka, separa a lute aí, essas casinhas Vamos lutear essas casas aleatórias aí O Mago não quiser Quer moeda, Mago? Moeda, tô com... Deixa eu comprar aqui Na verdade nem preciso, mano Eu bem pra caramba Eu tenho um chip, mas eu não tô achando um chip Aqui, a chip aqui Eu tô com dois... Eu tô com um chip Ah, não, foi na partida passada A partida não quero mais não Já tô aqui, já Tem carapina aí, Motoka Eu deixei carapina aí Não, eu tô de rambão, 3 Galera, eu quero algum humano Se vocês acharem, na boa mesmo Eu quero... A Boca de 12 Qualquer bundinha 2 ou 3 eu quero também E tem raidinho aqui dentro dessa casa que eu tô Se... Ah, pega aí, mano Já pega aí que é boa A gente já fica sabendo... Não, não, não É muito... É melhor porque a gente já pega uma safe dentro da próxima Entendeu? Boca de 12 Porque, tipo assim Se nós esperar bater Autoca Se nós esperar bater E... E... For rotacionar Pode... Pode ser que quando a gente for rotacionar Já tenha uns inimigos Entendeu? Lá onde nós quer E a gente sabendo da safe adiantado Eu acho melhor, mano Tá bom, já vou entender, ó Ele não vai, não vai não Pra saber, ele não vai não Rapaz, será que não dá pra pegar aquela casinha que a gente gosta, mano? Pode ser, mano Bora lá, Magno Tu consegue juntar com a gente? Tem uma caixinha aqui na frente, mano É só o Magão que tá longe Fora Vou pegar a chupetinha aqui do... Do santuário Ah, tá indo na frente Ah, não, nem precisa Ah, precisa sim Fala, Fernando Galera, vai deixando o joinha Estamos hoje pontuando bem, tropa A meta é ser campeão hoje Pra nem jogar domingo Que isso, mano Folgar sábado e domingo Aí é melhor... Aí tem o Mark Pede logo a carteira, mano Eita lasqueira Calma aí, rapaz Eu meio livre, mano E aí? E aí? Vem um ano na pegada Pra uma... na minha carteira aí Quando tá perto de setembro fazer isso Não tem condição, né? Ih, ó, peguei o suporte aqui, ó Não quer vir aqui não? Ver o que é que vem aqui não, não Claro, claro Projetinho? Tá bem aí Tá bem aí, mano Em cima da piranha Nós pega... Nós pode ficar refinaria, mano Esse pau, não? É porque eu não gosto É porque eu não gosto Eu acho que é muito cima, abaixo E é laçando Tem um drop aqui na esquerda Pra gente jogar nele, hein? Posso um drop? Alguém vem comigo? Calma aí Vai só... Se quiser ir sozinho, tem sete sete Você tem mais aqui pra ele comprar, bacana O negócio... é isso que eu ia falar O negócio é o loot, né? Alguém pegou, viu? Apagou o drop agora Não sei se pegaram Apagou sozinho Pode ser pego, viu? Acho que faz tempo que caiu, talvez Magão, não tá sozinho, viu? Tranquilo Comprei um pouquinho aqui É a WM, reguei É a WM Oia, que coisa boa Alguém tem bala de 12 cobrando, mano? Quer que eu leve bala de 12? Calma aí, calma aí Nossa, lag da bomba serena aqui, viu, menino? Tem cara, tem cara ali Tem cara aqui na cidadezinha Aonde o Gui caiu pra lutear, tá ligado? E pelo menos um Cheguei, tô aqui Vim naquela casa ali, ó Naquela casa, viu? Tem cara lá, hein? Ó, mano, toca a bala de 12 Se pá, o cara me viu, tá? Se pá, o cara me viu Bala de 12 aqui, mano Tocou no meu pé, ó Dropei e saí Opa Beleza, vou pular em cima da casa Tô achando que deu eu Tô achando que deu eu Tô ótimo com você Tem um aqui, ó 150 Tem dois aí, no mesmo lugar 150 no outro Skyler É... não tem um granada pra fazer neles Tenta deitar um Deitei um Vou finalizar Não finalizei, mano Calma, calma Deitou mesmo? Deitou? Deitei Tem um aqui embaixo Tô indo Tô indo Um tiro nesse cara, um tiro Eu dei capa nele, um tiro Um tiro O que tá marcado? Tá um tiro, mano Absoluta certeza Na escada O que é isso? O que é isso? Boa Boa Comigo Cadê o outro? Embaixo, embaixo Quarenta de dano nele Tapa Tá marcado, quarenta e nove Só pegar ele, meu topo Acabou, acabou Boa Boa, boa Caramba Ai, Cali Chama de cachorro Vai lutear, mano Boa Estamos jogando na calma hoje É isso, é isso Cara, marquei tanto esse lado da direita Quando tirei a marcação O cara apareceu O cara apareceu Mas ele tomou só na cara, tá? Galera, se alguém tiver aumentador de colheita Eu quero, hein? Não, não Eu acho que eu tenho um Deixa eu ver É, eu tenho um colete mesmo Tá aqui, ó E aí, granada Alguém tem granada, mano? Vou ver aqui Aumentador de colete Eu tenho granada Aumentador de colete aqui, ó Comigo É, não Vida extra Então Vida extra Toma aqui, ó Pega aqui Granada Munição de coisa aí Vida extra Trezentas moedas sobrando Eu tô com mil Com isso aí também Tem um colete mesmo aqui, né? Pega, pega 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 aqui, mano Eu preciso de bala de ganchinho, mano Matoca Duas granadas Eu tenho bala Não, eu tô sem ganchinho Eu tô sem ganchinho Eu quero ganchinho Eu quero bala, eu quero bala Aqui, aqui, ó Aqui, ó Não, eu tô de lança Deu boa, deu boa, deu boa Magão, Magão, você tá com quantas gelo? Dez Eu tô com quatro, rapaziada Quatro gelo Meu time, meu time, meu time Lojinha roxa aqui, ó Meu time, meu time Lojinha roxa Ó, joguei três gelo aí, Magão Mas eu já tô de alpe já, Magão Já tá de alpe? Coquinha, todo mundo tem? Comprar coquinha Bora, bora, bora A habilidade já voltou, já Vou gastar o ganchinho aqui pra estés dizer Quando precisar, não tem É Verdade Ai, mano Que dureza essa safe, viu, boy Eu posso comprar um arrambão, mano? Posso comprar um arrambão? Se quiser É É boa, boa É boa, mano Fu esquerda, Magão Mano, eu acho que não, viu, Magão? Eu acho que... É Munição aqui, Gui Quero Munição aqui Não, coquinha tem Mano, a gente pode pegar aqui, ó Morro na minha frente aqui, ó Diretão aqui E depois E depois descer Eu tô sem ganchinho, tá? Tô sem ganchinho Não, aqui, ó Não precisa subir o morrão, não Só aqui mesmo Entendi, entendi Bora Dax Com certeza tem cara aqui, mano Atenção, tem mesmo Tem mesmo Ó, aqui, ó Vamos rushar? Já tô indo, já tô indo Joguei uma granada já, Magão Derrubar ou pula aqui? Posso ser o elemento surpresa? 3, 2, 1, pulei Deixei um bacana Deixei um bacana Deixei capando o outro Aqui comigo Ah, o cara me trancou Deixei outro Deixei dois Deixei, véi Ó, o outro chega se tocando fogo e ganhou, véi Mano, cê viu? Cê viu como é que quebrou o gelo, viu? Eu tô com 9, 9 Galera, mano Eu tô com 9, 9 Galera, mano Marca, NW Morro Peraí, vem cá Quer quantos, Motoka? 7 só Tô com 13, 14 Beleza, tô com 16 Tô com 9, tô com 9 Tá, dá gelo pro Gui, Motoka Alguém tem um chipzinho sobrando aí, pessoal? Eu tenho, acho Chip de arma eu tenho Dropei dois aqui Não, não tenho, mentira Não foi eu Eu peguei, tô com 11, tô com 11 Bota fogo aí, o Magno tá instando Galera, se nega Deixa eu, deixa eu dizer um detalhe É... Porra Quer puxar lá, Motoka? Eu quero, mano Fora Depois eu falo então Tem bastante gelo, mano Pô, eu vou de ganchinho Não tem ninguém lá não Se tivesse já tava tomando um capo aqui Quando a gente tava no chão eu vi um CR7 ali, ó Em cima da casa que tem Quase deitei um Não faço ideia de onde seja Ah, tá Lá em refinaria Que boa, é... Aqui a marcação principal é no... No gás Quem tá dentro da safe não vai vir aqui não Eu acho que... E outra coisa, é... Ô galera Se tiver muita moeda sobrando Aproveita e lembra de comprar Um... Drone Que facilita muito nossa vida na hora de pegar safe, tá? Ah, eu tô com 12 moedas sobrando Bacana ali, ó Bacana ali, ó Bacana ali, ai Ele me espalha Ali não é cao não, viu? Ali, ó... Mas eu marquei, eu marquei É porque, é porque, é porque... Como é que se fala? Depois de atira Eu ia... Eu ia... Eu ia marcar ele e não consegui Pô, Motoko passou na frente A gente nem precisa A gente nem precisa fazer nada aqui Que a gente tá safe Isso, hein? Cuidado aí, Gui Pelo amor de Deus É, tem 18 caras nessa safe, mano Derrubei lá o... Ah, é o elo, é o elo, mano Derrubei o elo Só na cara Cê viu, Motoko? Vem Motoko, três granadas aqui, Motoko Olha aí, galera É granada pro Motoko O cara meio irão de lá Aí o Magno tá de brincadeira com a gente, viu, mano? Ele tá bugando lá, igual a bomba serena, viu, Motoko? Cuidado aí Hum Tô bugando pra lá, ele buga pra cá Rapaziada Olha que perfeição de safe, ó Meio do meio, ó Bora, bora Não, 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 não Nem pensar, nem pensar Calma, ou desce todo mundo aqui, ó Alguém quer ir na ladrãozinho procurar a vida? Eu tenho, eu tenho, Motoko Pega aqui Eu também tenho uma ladrinha Ó, eu acho que naqueles contêineres tá safe ainda, ó Eu acho que cala, ó Acabei de ver um calão em cima Tranquilo Trabalha Magno e Gui, mano Trabalha Magno e Gui aí É, tem que ter que ter que ter que ter que ter Tira o capacete esse papo Pra não perder o capa Ele tá lá em cima daquele contêineres tá do lado, ó A gente vai avançar retão aqui, irmão Boa, Gui, vem pro dinheiro do Magno aqui Segura, não perde vida A gente vai precisar da vida pra passar Não perde vida Ó o trabalho, boa Deu B1, deu B1 lá direita Vai, 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 vai Passa você, passa, passa Bora, bora, vamos passando Tá, avancei U1, avancei U2 Não fuiu, eu fuiu da esquerda war понять Ah não, foi o Gui mano De 500, boa Gui B1, b1 wady Amor, murderer aqui comigo Para murderer aqui comigo Para murderer aqui comigo Par murderer aqui comigo Tem um cara no cachote aqui, ó Tem um cara no cachote aqui ó Tem uma granada Tu é um cara no cachote aqui ó Tô indo Tamo safe daqui mano Tamo safe, tamo safe Tranquilo Vai ter uma estado, uma Evelyn aí Marquei ele, marquei ele Tamo safe aqui, relaxa, a gente ta safe A granada, ai meu deus, quase que eu rodo A gente ta safe aqui, relaxa, relaxa Só não tem uma ruxa ai mano Aqui na portinha já ta safe, no meu gelo ta safe aqui Deixa uma mina ai Magno, pra ninguém me encosta Mano, galera, ai Que isso Ovo infinito aqui ó Ovo infinito aqui com o Gui, boa Ah, aqui ta de boa Aqui em cima, cadê o expressivo de mira? Ih, só um Deixo em meio Aqui na minha, na minha coisa Minha esquerda tem, tá Aqui embaixo minha tem Galera, atividade, atividade Joga pra cá, joga pra cá comigo, ó Comigo, comigo time Comigo time, comigo De boa De boa, rila, rila Deixa a safe pra ultima safe Bota a fogueira, já prepara a fogueira Bora, 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 vou ruxar direito aqui Tentei um Boa Tentei o outro Bora, bora Ai, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra Ai, não, não, não Tô do lado, tô do lado Meu Tô do lado, tô do lado, meu Deus não mano que foi isso caraca velho acredito irmão amor de Deus mano caraca mano o Magno lembra que eu falei que era importante a gente ver o pontinho branco da safe mano eu falei que é roubado eu falei escrazinei os cara mano não tem mais galera não teve mano não perdemos pra safe mano não tem o que fazer rapaziada o bacana ficou lá mano infelizmente nós amassou todo mundo mano mas nós bateu mano nós acabou com esse bagulho aí só que o bacana pegou a safe a gente não mano é aí é dureza o homem chegou lá atacando fogo em todo mundo mano você viu rapaz o fogo ali que pipocou em todo mundo esse Magno queima esse Magno queima hein trova que que é o fogo de Deus rapaz o fogo de Jeová sim graças a Deus pai ele quebrou o fogo valeu Daniel obrigado mano eu adiantei um eu acho deixa eu ver deixa eu vou voltar aqui pra live para mim ver aí irmão mano obrigado 4 bonecos junto ali mano obrigado mano obrigado galera quem gostou de gente tá um mano quem gostou de gente tá um aí trova que que é isso meu irmão já pulei botando ali na cara do jota churrasco de elo vai lá galera farpa o elo mano fala mano fala 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 lá galera vai lá no elo vai lá no churrasco de bigode Ah tá com fogo deles meu parceiro do rei eu dei tenho de capa tá demente de capa com foguinho A gente não pegou uma seringa daquela pra dar um... Tá ali, tá ali... Não é isso, mano? É, mas aí a gente tem que investir na caixa, né, mano? O bagulho ia pegar o veneno, hein, Romba? O bagulho ia pegar o veneno. Bora, 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 galera. Muito obrigado aí pelo joinha. Deixa o like, coração. Bora sim, bora pra próxima. Gol, gol, já. Gol, gol, gol. Tentei usar o gancho... Chama o bombeiro, Pamela. Chama o bombeiro, Pamela. Pamela, Pamela. E aí, Andy? Fala, Lara. Fala, Tainara. Fala, Júlio. É nóis. Fala, mate. Mano, é engraçado demais, mano. Pau quebrando e o Magão andando pro lado do outro. Eu tô roubei o meu no carro, Pabotoca. No carro, pô, de fodinho, filho. Ô, 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 Magão. Você tá à direita ali. Tinha um cara no TR7, tá ligado? Sim, sim, eu pulei nele, mano. Então, ele tinha acabado que colocou o TR7 e eu estourei, mano. Eu também tava tirando, pô. Que papo reto. Caraca, meu amigo. Quebrou os janeiro. A gente sabe que no final é roubado, mano. Tem que tirar isso aí. Proibir, sabia? A gente sabe que no final é roubadíssimo. Vem embora. Tá vendo? Você é o Jota? Lógico que é uma toca. A verdade é que é um churrasco de bigode. Sua batalha? Seu destino. E ter proibido já, mano, as paradas. O Ragnu tá incorporando o toque do Quarteiro Fantástico. Bora, bora, bora. Não, não, dá pra ir aqui, motoboy, olha. Os caras pular errado ali é ou tacar o fácil pra nós, mano. Bora no soco, bora no soco, bora no soco. Ele não vou lá não, não vou não. Ele não vou não. Jota dizendo que o teu time tá se humilhando pra ganhar esse joguinho. Jota tá chorando, mano. Ele não tem o que falar, mano. O Jota tá, mano, ele tem que chorar, mano. Tem que ficar falando besteira, mano. Ele não consegue jogar, mano. O problema é que a realidade é que o Jordan não consegue jogar, mano. Tá ligado? Ai, calei. Ei, mas a real, mano, é que depois que tiraram as duas, a W deu enraquecida. Enraqueceu, mano. Foi a pior coisa que fez, mano. É, verdade. Foi a pior coisa que fez. Vai ser pé neles, mano. Vai ser pé neles. Total, mano. Tem que pegar de novo. Ah, não. Ahaha. É, rapaz, já esqueça tudo a semana que vem então, menino. Os cara vão ficar estudando mais nós. Não. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ih, motoga. Aí dureza, hein. Agora não. Bora, rapaziada. Eu vou ser útil, vou ser útil, vou ser útil. E aí, grana, maravilhosa. Não aguenta a babylita, é, mano. Vou perguntar se ele quer um bumbum. Rapaziada, eu vou correr lá pra tirolesa, tá? Eu também, eu vou também. Cara, eu tô enchendo o saco. Chegando o rato de bigode. O rasquinho de bigode. Dropa dois. Motoka, Motoka. Não, eu dropo daqui a pouco. Eu vou correndo lá pro meio. Vai em cima, ninguém foi pra cima aqui não, hein. Não, eu vou correr pra gente olhe. O rege vai pro outro, o rege vai pro outro. Não deixa o rege ir pro outro. Eu tô correndo pra gente olhe. Motoka, para um pouquinho aí, mota. Para um pouquinho. Vai arrasar o nariz, boy? Foi mal, mano. Tô com esse costume feio, né, véi? Vou melhorar. Quer que eu vá aí pra ela jogar uma Evelyn ou não? Até porque, mano, eu machuquei meu nariz. Cês acreditam? Mas eu acho que se vier, Magno, vai ser muito demorado. Dá pra pegar a arma aí de boa. Vou lutear aqui logo. Na verdade não, porque tem tirolesa em pack, tá ligado? Mas a questão é... Ah, sim, é real. Caixinha fechada, hein, ali. Porque, tipo assim, se eles quiserem vir pela tirolesa, eles vão vir por pack primeiro. Mas eu acho que eles não vieram não, mano. Não, não, vem não. Caramba. Ah, não, vem não. É o Magno. Caraca. Olha aí na casa, Magno. Vou longe pra caramba. Lute é tudo aí, Gui. Olha aí na casa aqui e compra daí. Que compra? Deixa eu ver aqui. Não tô ouvindo ninguém. Tem loot aqui. É, aqui na casa de comprar, não. Eu vou lutear lá pra cima, tá? Tô aqui já, Magno. Aqui, se vier, ele vai pegar nada. É melhor você pegar sentido que capital. Magno, afama as três atributos aqui em cima dessa casa, viu? Caramba, quero, quero. Vou pegar ela aí. Lindo. Lindo, linda, linda, linda. O Beto inteira já tá na frente do elo, mano. Aí não tem condição, não. Vixe, irmão. Vixe, irmão. Que fase, hein, mano. Que fase, hein. Daqui a pouco o Zezinho da padaria, 3-3-3, vai passar do elo. Já pensou aí? Aí vem cá o apeludo jogar. Fica na frente também o apeludo. Não, se o elo ficar atrás do apeludo, mano, acabou, irmão. Aí ele chama o Doc. Aí ele chama o Doc. Ai, cara. Eu bati aqui em cima. Caraca, você é doido, rapaz. O Magno tá na atividade, hein, Magno. Oxe, menino. O Magno quer ser campeão, hein, Magno. Ô, você é doido, é. O Jota falando que nós tá se humilhando pra ganhar isso, mas na verdade nós tá fazendo o que ele não consegue fazer, mano. A gente tá ganhando isso, a gente tá ganhando isso sem apelar com duas AWMzinhas, com nada. Não, mas engraçado. O cara fala que nós tá se humilhando pra ganhar isso, mas passa a tarde toda assistindo nós como nós joga. O que a gente faz pra fazer igual. E aí ainda manda uma dessa, mano. É um brincalhão mesmo, velho. Não é possível. E aí ainda não ganha, né, mano. Ó, corda aqui. Eu vou pegar essa corda. Esse Jota Choro é uma figura bacana. Qual é esse Motoc, mano? Eu vou pegar a corda, porque eu quero ver a corda de vez logo, mano. Aí não, aí eu não vai. Eu vou lutear lá pra cima, porque tá muito ruim aqui pra mim. Eu só quero, mano, é... Doze. Não tem uma dozezinha, não, meu. Eu também. Ô, ô, Motoc, a caixa não abriu, não. Vou dar uma olhadinha ali na caixa. O lance, as chamas, foi pra torrar o bigode de carroceiro do Jota, mano. Nossa, aqui veio bem. Aqui veio bom. Aqui veio bom. Pega a capa 3, pá. Ele fica rindo. Cês gostam da cachorrada, hein? Galera, quem gosta de ver o Choro, digita um, fôriga. Quem gosta de uma livezinha, menos Choro... Motoc, Motoc. Coletão 4 aqui. Coletão 4. Deixa pra mim, deixa pra mim, deixa pra mim. Compra, 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 compra. Tem um pador ali, eu vou pegar aquele pador ali. Ah, cê pegou aquele pador ali. Sai, sai, sai. Beleza, vou lá. Oxo, que isso aí, homem. Obrigado. Que é isso, Motoc? Pô, aí, dureza. Eu tô precisando de... Uma empunhadora e mira 4, se tiver sobrando. Compensa nada e um gelo por 3 reais. Acho que não compensa, não. Compensa, não. Vou atualizar. Não deixa atualizar. Nossa, duas Super Medicina. E aí, duas Super Medicina. Compra ou não? Compra, pô. Compra. Nossa. Atualiza aí, Motoc. Atualiza aí. Atualiza isso aí. Eu peguei a Super Medicina. Eu te dou já, peraí. Não, eu tô com... Deixa eu ver quantas. Gelo e Super Medicina. Eu tô com 3. Gelo só 1? Não. Atualiza de novo. Que eu compro. Não, peraí. 30 segundos pra ficar nível 2, pô. Ó, toma as suas duas Super Medicina aqui. Não, 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 não. Só uma, só uma. Calma aí. Só uma? Na verdade, tu tá com quantas? Eu tô com 5. Tá de boa. Eu tô com 3. Dá pra... Dá pra o Magna. O quê? Super Medicina. Super Medicina. Super Medicina, eu vou pegar. Calma aí. Deixa eu só terminar de lutear aqui. Deixa atualizar aqui, mano. Boa noite, Bialzinho. O povo gosta de ver a Chora aqui, mano. E aí, Giovanni. Tamo junto, mano. Super Medicina, amor. É o kit que cura tudo. Mano, eu vou quebrar tanto gelo, troço. Vocês vão ver me quebrando tanto gelo, mano. Colete 4, Rambão e 2 reparador. Vou pegar. Tu quer colete 4, Regui? Eu quero qualquer coisa. Compre aí, compre aí. Colete 4 é o fino, pô. Caraca, ó. Peguei Rambão. Tu quer Rambão ou corda, Regui? Qualquer um. Que você escolher, você pode ficar. Pronto. Eu vou pegar de corda, então. Tá, joguei no chão. Granada de fumaça, irmão. Alguém tem uma mira 4x aí, Sobrando? Eu acho que eu tenho. Eu tô precisando também. Tô precisando. 4x e... Oh, eu preciso de... Gui, tu tem moeda aí, Gui? Tenho, tenho. Qual é? 800 moedas aí? Me dá só 200, tem como? Por favor? Tem. Bora dano, troquinha. A gente pega a próxima caixa, mano. Eu preciso de empunhadura e mira 4. Empunhadura e mira 4. Eu tenho a mira 4 do Magno. Vou guardar aqui. Empunhadura é o mais necessário. Tô com a 4x aqui também. Só não tá sobrando, mas eu posso tropor por enquanto. Magno, eu comprei... Deixa eu ver. Você tá com o carro de roxo. Eu tô com ump. Não achei nada, mano. Gui, 100 moedas sobrando ainda. Tem, Gui? Ou não? Tenho, tenho. Eu tô com 200 moedas sobrando aqui. Dá pra comprar até 4. Valeu, mano. É, pela ponta aí, capital. Pega capital, mano. Nossa, capital é... Vou comprar um capa e vai sobrar 100. É assim que tu quer, né? 100zinho. 100zinho que eu vou comprar um capa. Tá aí, mano. Se chegar o lança-chama, já bota na mão tudo aí. Não, agora não dá mais não, mano. Dá pra ficar, não. É posse de troleza, então? Não, não. Vai a pé, pô. Vamos a pé. Ponte e... Ou então nós pega aqui, ó. Tá dando mesmo? Eu acho melhor ir ponte, mano. Eu acho melhor ir ponte. Nós tá com muito gelo pra morrer de bobeira. Eu tô com 8 gelos, mano. Ah, esqueci, mano. Lembrando, eu tô com 4 gelos. Eu tenho um granada. Mas você comprou já, mano? Ai, eu não lembro, mano, agora. Não lembro. Lutei aqui embaixo, ó. Verdade que eu tô... Valeu, Daniel, pelas 30. Dica pra melhorar a FPS, só botar no suave mesmo. Eu acho que é isso. É, o que também é o máximo. Salve, Bia. Salve, Gustavo. Salve, Leonardo. Quem não quer quer que a gente jogue safe de jeito a 2. Vamos ver o que é que o Sport quer, mano. Tiroliza 1 e ponte 2, né? Tiroliza 1, ponte 2. É bom que eu sempre esqueço. Engraçado, mano. Vou fazer o seguinte, motoca, motoca, pula aí, motoca. Vem aqui, ó. Vem, pega abaixo da ponte, ó. Aí você se pergunta... Aí você se pergunta por que a galera tá digitando KKKK. Não, eu vi que nada, mano. O que é que eu falei que essa galera tá rindo tanto, mano? Mano, eu preciso de uma empunhadora pelo menos 1, mano. Nível 1. E é um palhaço. Eu tô com empunhadora 1 na 1, filho. Galera, vocês querem ficar aqui debaixo da ponte, mano? Eu não, mano. Cara, é seguro. É bem seguro aqui, né? Aqui tá safe? Não, aqui não tá safe. Não, não. Tá safe não, pô. Por que a gente pega essa casa amarela aqui, ó? É, bora, bora. É, vai ali pra dentro, tá aqui, pô. Calma, deixa eu... Deixa eu usar aqui o... Já começa a farmar gelinha aí dentro de uma casa, mano. Mas a real... É, isso aqui é bom mesmo. Vamos farmar gelinha até o final da sexta aí já é. Tem cara lá, tem cara lá. Melhor ficar aqui, ó. Tem cara lá. Tem cara lá na casa onde eu queria pegar. É. Tem cara aqui também, tem cara aqui. Tem? Vou matar ele, se você matar ele, a gente consegue matar os restos. Cuidado com a mina, cuidado. Eita, lancheira. Tô esperando o pulo dele aqui, viu? Não, não tem, ó. Espero que não. É que não tá safe, mano. Você não bateu a Evelyn, não? Aqui não? Bati, mas... Não, 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 não. Lá na casa amarela, tô vendo um lá, nada de trás e nada da frente. Tô na de trás e nada da frente. Derrubei a de trás, derrubei. Derrubei o cara lá, o marcado. Tô jogando pra cá. Quebra aquele gelo, Gui, quebra aqui, quebra aqui. Calma, calma. Galera, se liga, vem cá. Vamos jogar aqui nessa casinha aqui mesmo, ó. Essa aqui na frente. Cuidado pra não cair do bobeiro aí. Calma, não quero cair não. Se a gente brigar aqui agora é um 4x4 x0, mano. Já tem um granada pra gente deixar 4x4 não tão sincero. Tô cover, tô cover, tô cover. Calma, Magno. Calma, Gui. Não chega não, não chega não. Boa, valeu. Ai, cuidado, 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 cuidado. Vem! Derrubei um, Motoko. Eu vou chegar aqui comigo. Joga uma granada aqui, Motoko. Eu jogo uma granada. Quebra, quebra, Gui, quebra, Gui. Pode ir, Magno. Pode ir, Magno. Tá, vou quebrar. Joguei pra cá, Motoko. Vamos pegar embaixo, vamos pegar embaixo. Tá, ele já ressuscitou. Pistarinha, Pistarinha aqui. Joga aqui embaixo, vem. Derrubar um cara aqui e a gente sobe. Derrubar um bacana aqui e a gente sobe. Mas ele não vai botar a cara mais porque ele sabe que vocês estão aí. Cuidado, Motoko, cuidado. Aqui é 2v2, Motoko. Tem um cara aqui embaixo ainda, separado, ó. Quer puxar aqui, Motoko? É 2v2 aqui, mano. Marquei o de baixo, marquei o de baixo. Deitava, não contou. Deitou um, boa. Tem um comigo. Deitou o outro. O outro, time. Tô com um gelo só agora. Mag 7 aqui, Motoko. Aqui embaixo, numa casa dessa aqui, ó. Vou pegar o pouquinho. Tem uma C80 aqui. Catou. Cara aqui comigo, cara aqui comigo. Ai, meu Deus. Preciso ecoar. Lá no 345, tá descendo. Dei dois peitos em um. Cuidado, Motoko, cuidado, Motoko. O cara descendo aí tudo. Dei menos 100 de vida nele. Tem um aqui sozinho. Ruxa aqui, Motoko. Ruxa aqui comigo, Motoko. Mataram ele. Mataram ele aqui. Mano, tem muito dano naquele cara ali. Calamou, calamou, calamou. Vamos pegar a posição. Vamos pegar a posição. Vamos pegar a posição. Eu tenho uma, Tom. Tem dois capas. Dois capas no marcado lá, mano. Tá um tiro. Bora, Magal. Vai ruxar aqui? Pô, já tô aqui contigo. Tá, Magal? Não, eu tô longe. Para a mira, para a mira, para a mira. Tá, pá. Aí, tô chegando. Eu estou nem fazendo a gente aqui. A capa, marquei um. Dei capa. Eles estão levando o tiro do morro. Eles estão levando o tiro do morro. Estão levando o tiro do morro. Não, não, não abre o morro, então. Não abre o morro. Quebra na montanha. Quebra. Teu bem, teu bem. Tem aqui direito. Tem aqui direito. Joga comigo. Tô colado. Vai fora. Cai, cai, cai. Cai. Cai também. É lá do morro. Vamos atacar. Vai. Não, não, não. Não, não, não. Flex. Sai, mano. Sai, mano. Foca, foca, Matocco. Cara, ai, quase, quase. Cara do... 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 Esse rush foi muito torto, mano. Ai, velho. É pesado. Nós entregamos muito lute pra eles, mano. Muito não, que eu tô sem gelo, mano. Nem nada. Eu tava. Eu tava com gelo, mano. Nós tem que jogar nós quatro juntos. Senão nunca vai dar certo assim, velho. Tá de boa, tá de boa. Não, mas agora sim. O da escola e dois morros a gente matou. Acho que ele quebrou por essa encosta aí, mano. Mas era eles, pô. Era eles ainda, mano. O da... Não, o da escola era eles, pô. A gente pegou os cara que tava descendo, eu acho. Olha lá, ó. É isso mesmo. Olha lá. Deitamos os cara que tava descendo. Entendi. A verdade, sabe o que que era? Era... É... A gente não deveria ter entrado na escola. Só segurado ali, porque eles estavam me levando hoje. Aham. Nossa, a briga está ali. Não, e a real é que, realmente, o meu erro foi que eu saí da escola. Eu abri lá pra matar um cara que tava lá no muro. Bem mole, tropa. É, mano. Eu nem saí, mano. Eu fiquei pegando os caras da escola, mano. Ninguém jogou comigo. Eu nem... Eu nem joguei... Ninguém jogou comigo. Não, é... Na real, eu digo assim, o motoco, né? A função do motoco é ser o meu guarda-costas. Eu tentei salvar o motoco ainda, só quase se deu certo, velho. Quase. Cara lá de cima tão de corda, eu acho, mano. Quebraram muito rápido o CR7 também. Quebraram muito rápido. Pô, tropinha. Dei mole, mano. Eu não era pra ter... Foi ter... Saído da escola, né, mano? Ele saiu do covent... E eles arrudearam e pegaram a gente com a costa? Foi, mano? Não sei, mano. Não sei, não sei. Na verdade, eu fui jogar pra ajudar o magão, mano. Aí eu levei. Tipo assim... Você recuou e eu fui pra cima, entendeu? Aí eu fiquei na linha de frente ali. Mas a questão é que... Eu joguei granada e nem entrei ali naquele quartinho, pô. Tá ligado? Eu não cheguei a entrar naquele quartinho ali, mano. Tipo assim... Vocês... Vocês pegaram a porta e saiu e tomou tiro do morro. Eu não. Eu fiquei atrás, mano. Porque, tipo assim... Eu não ia sair da escola sabendo que poderia ter cara ali, tá ligado? O meu mole foi esse mesmo. Sai de novo. Deu muito mole. Agora, aquelas granadinhas ali, pô... É... É, eu fiz umas quatro granadas ali. Não, não. Não mata esse cara não, rapaz. Correu um granão. Tá bom. Os caras vão pontuar a primeira partida agora. Eita elo da Sense. Boa. PG. Não, mano. Ali foi... Não foi erro só seu, não. É porque, mano, na hora do rush, é a hora que a gente tem que organizar mais. Se não, vai todo mundo se perder. Tá ligado? É bom sempre o motoca ficar colado com... Exatamente, mano. Exatamente, mano. Coladinho o boneco, mano. Ele jogou granada e não entrou. Não foi magão, né? Não entrei, mano. Não entrei porque eu não tinha informação de ninguém. Eu não entrei, pô. Joguei a granada. Aí, voltei. Quando eu voltei, tinha dois caras na minha direita, motoca. Eu joguei sozinho com dois caras. Fiquei dando baubau no peito deles. Tá me excluindo, cara. Não, na verdade, joguei com o rei Gui. É porque eu não vi tu atirar aqui ainda, mano. Eu atirei. Atirei. Eu botou gelo. Tu comeu pela direita. Eu atirei por cima do gelo. É porque a última vez que eu vi, eu acho que tu foi tentar salvar os caras, tu. Foi. Eu fui salvar o motoca. Quando eu olhei, o Magno já tava morto. E o motoca tava caído. Aí, como ele não tava sendo finalizado, aí eu corri pra cima dele. Aí, eu consegui salvar ainda. Só que na recuada que a gente tava recuando, a gente morreu. No flow... Mano. Tá de boa. Que bosta, mano. É, não. Essa partida era nossa, sem dúvida. Nós tínhamos um loot bem melhor. A gente entregou. Mano, o que é isso? O único... Mano, eu tava com a 1, com o empunhador a 1. É, então... Eu morri depois que vocês morreram tudo, porque os caras me ruxaram. Na hora que o Magão falou assim... Preciso de ajuda ou alguma coisa. Ele falou alguma coisa. Eu corri pra ver o que eu podia fazer. Aí, eu entrei no quartinho onde o Magão tava saindo, eu acho. Aí, eu já tomei dos caras ali. Aí, pronto. Aí, o Bel... Foi o Bel, ele botou gelo e me finalizou. Foi assim que eu morri. GG. Tá de boa. Essa é a quarta partida. É a única que a gente não pontuou. Né, Odão? Vamos lá, tropa. É isso mesmo. A gente já pontuou o primeiro Buias. Segunda partida em segundo. Terceira partida em segundo. Primeira partida que a gente não pontua. Tanto de bala que eu dei, eu jurava que a gente tava todo mundo vivo, mano. Assim, na humilda mesmo. É, não. É porque a gente não jogou 4x4, né, mano? A gente tomou... A gente tomou... A gente tomou bala de outro cara e domou. Domou, domou, é. É, mano. É não, tropa. Porque o tanto de bala que eu dei, os caras que eu deitei, a gente ainda morreu, mano. Olha só, mano. A torcida do Jota. Só tem a Maria Alice aqui falando Jota. Coitada, coitada, viu, mano? Tem o Giovanni. Coitada, viu, Maria? Até a torcida já não acredita mais, mano. Nem adianta ter... Nessa semana acabou a torcida, mano. Ele tá jogando só pra cumprir tabela, mano. Porque ganhar ele não ganha mais, não. Aqui é só pra cumprir tabela. Aqui é só pra criar conteúdo. E agora esse aqui já é nosso. E acabou já, mano. Aqui é outro. Bora lá. Cadê a Manu? Luga a Manu com a tabela. Manu tá vindo. A Manu tá aqui. Ela já atualizou aqui, a Manu. Quanto a gente tá no primeiro lugar? Mano, tá com mais de 100 pontos. 249 é de 135 do ANP. É, preciso atualizar aqui mesmo. E aí, rapaziada? Pula, pula. Só... Só pra... Só pra mim... Da turzeira passou duelo. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahah. Eita, lasquinha. Dureza, hein, irmão. Campside, área azul. Então os caras... Os caras vão... Caraca. É... Fazer rotação por aqui, tá? Beleza. Vagão, tô começando aqui embaixo dessa vez, tá? Tá. Mano, não. Vou subir não, motoco. Vou lutear o meião aqui. Tá. Vou subir depois, pá. Vou lutear aqui, casa roda. Coitada, coitada da bacana aí, mano. Torcedora do bacana. Torcedora do bacana aí. Caralho, dureza, mano. Nossa, mega serve aqui, mega serve. Caraca, agora eu tô triste, mano. Mano, eu tava jogando em jogo paralelo, não. Milda, mano. Agora não tô triste. Tá triste não, poço. Vai ser pior, bolsa. Não, não. Pô, aqui... Magão faz a guilda, a tropa do M. Vou fazer mesmo, mano. Mano, a gente tá dando muita bala, mano. Blá, 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 blá. Olhei pro lado, ninguém viu mais. Corre aqui. Corre aqui embaixo também, na escola. Que onda é essa, doido? Eu pensei que o povo tava quebrando insano, doido. A gente dando uma pista. Olhei pro lado, mano. Meu time não tá vivo mais. É dureza, mano. Aí é dureza, hein, minha tropa. Mano, Mario, eu tava numa trocação insano ali, doido. Caraca, mano, aqui a gente vai sair bem de luto, mano. Deitei um, deitei dois. Pulei, deitei três, deitei um. Pega, doido. É agora, mano. Já era, é agora. Já era, mano. Oxe, é luto de mastro. Vamos lutear aqui, tem muito luto. Morri. O Reguim morreu. Olhei pro lado. Todo mundo, os caras vistos. Toda dança. Toda dança, torre de... Onde vai ser? Será que eu tava sorriendo, meu tropa? Ai, ai. Cara, eu tô com três bifos, mano. Mano, ô Gui, você pegou a caixa aqui? Não, peguei não. Abrir a caixa aqui. Abrir a caixa. Abrir a caixa. Mano, será que o cara veio aqui e abriu a caixa? Eu não tô acreditando, não, mano. Existe essa possibilidade, sinceramente. Eu não tô acreditando que o cara fez isso, não. Mano, eu tô com... Já achei umas dez bizonhas aqui, já, viu, mano? Você viu alguém? Não viu ninguém, não, né? Não, não vi ninguém, não. Eu não vi nem só, tem ninguém. Que loucura, velho. Vou ativar aqui a minha Evelyn. Tô com bipod sobrando. Alguém quer bipod? Eu quero bipod, eu quero. Vindade isso, não? Pois o cara pegou e foi embora, viu? Tem magsave aqui pra caramba, viu? Tem... Eu só quero... Inalador. Inalador, boca de doze. Tinha aqui... Boca de doze eu tenho, já. Alguém quer chip, mano? Posso pegar chip aqui pra vocês? Eu tô de carabina, tô de boa. Eu tô acreditando que o cara fez isso, não, mano. Quatro X, alguém quer quatro X? Não responde porque eu não quero. Não, não quero não, quero não. É, tem carabina comigo e tem um baobal também. Tem outro baobal aqui também. Caraca, mano. Como é que pode? O cara que faz uma coisa dessa, rapaz, tem que... Tem que ficar de castigo, rapaz. É uma lenda, não é minha tropa? Será que não seria bom a gente marcar esse drop aí, não? Ele não desceu pra pegar, velho. Até que a bilhão é boa que tem lá, mano. Mais ou menos, melhor doze, né? Não, é horrível, horrível. Essa arma é horrível. Sem chance. Ela é a pior arma que tem. Aqui, você pegou a roupa, tô aqui. Não, ela é boa, ela dá uns capa bomba, não. Tá não, mano. Oxe, tem um raidinho aqui, ó. Que porra é essa? Eu vi esse raidinho no meio do nada, né? O quê? Hã? Eu vi esse... Difícil é acertar o cara, né? Mas das quarenta e duas falas, se eu não subir pra casa, mano. Posso pegar já ou eu espero aqui, pessoal? Pode pegar, Gui. Pode pegar, pode pegar já. Pode pegar. Vai ser ruim pra nós, hein? Que doideira. É quatro facas. Eu, eu bati aí, sem querer. Caraca, mano. Granadinha de gelo na casa branca, no lado esquerdo. Primeiro andar. Balbal aqui na quadra. M4A1, três atributos aqui. Alguém quer? Geek gosta, o Geek gosta. Eu gosto, eu gosto. Quer pegar ela, Liga? Tá aqui. Tenho duas bocas de doze, eu, mano, sobrando. Eu quero uma. Tem gelo só. Deixa o padô da casa rosa pra mim, galera. Pega o daqui de baixo ou não? Não, eu vou pegar o de baixo, eu vou pegar. Você vai pegar o de... Vai pegar alguma ou aqui? Eu vou pegar não. Tenho um bipode, tem um bipode e duas bocas de doze sobrando. Galera, atividade. Vambora. Vambora, 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 vambora. Vou lá, só vou lá pegar o coisa lá. O padô. Cuidado, viu? Cuidado, mano. Eu não tenho centoas moedas sobrando. Vou ali na caixa. Vou ou não? Vai vir, vai vir aqui, né, meu Henrique? Pegar a M4? Tá nessa casa. Primeira casa. Joguei branca, né? Quero só a boca de doze. Vou jogar no chão, mano. Joguei. Geek pode ou não? Já atualizou pra coisa dois aí? Não, nem abriu aqui ainda. Abriu ou não? Eu não, acho. Eu não costumo abrir, não. Ah, e esse drop aqui, pessoal? Capacete 3, granada e aumentador de colete. Ô, Gui. Atualiza, mano, toca. Alguém ficou sem pegar uma pistola de tratamento, mano? Cinco gel. Cara, eu tenho impressão. É gasto aí, Magno, mas eu dei devido aí, mano. Beleza, devido. É empunhadura 3 e colete 3. Vou pegar. Ô, Magno, vai no drop aí. Eu vou pegar a M4 aqui. Nada. Vou deixar a C80, se alguém quiser. Nada. Motoc, quantas moedas? Estou com meio 400. Beleza, então eu vou ficar atualizando aqui, Motoc. Qualquer coisa tu compra. Nada, nada bom. Espera, não. Vamos esperar ficar nível 2 pra ficar mais só aqui, mano? Beleza. Vamos entrar lá. Na volta a gente passa aí. Não, não. Vamos embora daqui. A gente já vai embora, pô. Não precisa ir pra lá mais, não. Eu vou comprar mais de ali, pô. Ah, tá. Ô, Magno, pega o drop. O drop, mas às vezes não. Vou lá ver se vai abrir. Eu vou lá contigo. Eu só vim pegar só a M4 aqui. Cuidado aí, viu, pessoal? Boa noite, Ferber. Boa noite, Jetson. Galera, likezão. Faz a boa. Coraçãozão. Faz a boa. Compartilhamento. Faz a boa. Vamos embora. Passa a gente, meu irmão. Cuidado. Beleza. A verdade é que aqui já era pra ter gente rotacionando, mano. Por aqui. Gross aqui no bagulho aqui, mano. Grossa? Ah. Onde? Na caixa. Na caixa eu tô pegando. Vou pegar. Grossa e o que mais? Tem alguma coisa de boa? Não veio, mano. Só grossa. É grossa aqui, Gui. Heading to supply. Vou pegar, então. Aqui no coisa que é grossa. Mano, a gente não podia tá demorando aqui, irmão. 42 vivo, mano. Então, mas, Magon, tu não acha que o bizarro é a gente subir e pegar pela direita? Boa. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. É isso aí mesmo. Vambora. Tô metendo o pé. Por direita. Bora lá, galera. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Se pá, todo mundo que foge, que todo mundo deve ter rotacionado por aqui também, tá? Tem que pegar essa visão. Vou pegar o supador aqui. E vou... Tô com 11 gel. Quanto? 11, 11. Tô com 7. Tá. Bora. Zero ki... É zero... Zero... Joguei. Zero... Granada. Não, tá de boa. Tem um bipod e... Boca de 12 ainda, só pra nada. Alguém quer ship? Alguém tem granada aí, Magon. Reguei. Granada, eu acho. Deixa eu ver. Eu tenho 3. Ô, eu quero essa boca de 12 aí, Magon. Vou dropar. Dropei. Joga granada aí, Magon. Vou dropar. Dropei a boca de 12 aí, mano, no caminho. Tô sem granada. Tem um mina e flush. Peguei. Será que eu peguei as granadas todas? Eu esqueci. 3. Foram 3. Tá. Faz um tempo que eu vou... Um bui a 2 segundos no lugar. E o 8º lugar. O Bel morreu. Tem um dropper na pista. Tem um pouquinho lá em cima. Tem um batonha lá. Tá um pouquinho, Magão? Não. Já marca um pouquinho, porque... Aqui na frente, é. Não se encontre, não esquece. Vocês ofereceram, mas eu não esqueci de pegar. Porra. Vai matar um bacana aí, desse caso do... Não tem ninguém aqui, não. Aqui não se botou ninguém, não. Vou dar uma olhada aqui nessa... Nesse drop com o Gui. Tá. Tá. Não tem ninguém. Aqui eu acho que não vai abrir. É grosso, é grosso. É grosso e o negócio eu colhei. Carro aqui passando. Moto. Vou atirar. Moto, acompanha, Moto. Tem outro carro. Quebra o carro aqui, Moto. Quebra o carro aqui, mano? Porra. Tá. Meteu o pé, hein, mano? Tá. Tá. Bora, 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 minha tropa. Mais um buiazinho aí, mano. Consegui ajeitar a Sense, sim. Mais ou menos, tropa. Hoje eu não joguei, nem. Eu descansei. Abri live só para nós. De treino. Parou? Opa, vamos parar na caixinha ali, ó. Bora lá. Tem cara embaixo, tem cara embaixo. Tem cara em cima, tem cara em cima também. Tem espaço. Lá no topo do morro lá, já deve ter visto a gente já. Vamos pegar seis logs, então. Agora a rusha. Bora pegar seis, descendo, descendo. Não, bora a rusha, volta, 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 volta. Descendo, descendo. Não, não, desce aqui, desce aqui, desce aqui, ó, comigo. Não, é porque eu nem ia tirando esses caras. Mano, os trailer, os dois trailer tá lindo, viu? Os dois trailer. Se chegar lá, vamos focar. Tô de boa já, mano. Tá. Eu tenho uma vida estrobando aqui, pessoal, se vocês quiserem. Alguém trailer ali? É, gostei. Galera, de novo, mano. O bagulho que nós não tá fazendo. Comprar uma... Um drone pra facilitar o nosso coisa. Tá bem. Vamos comprar drone. Cola boneco. Marca ao lado que isso a gente passa super bone, meu amor. De boa. Só marcar... Não marca esquerda, marca morro. Marca morro de onde nós veio. Vai vir, cara. E aqui embaixo também, ó. Esse pá. Enemies body. Porém é que eu não sei matar daqui, cara. Morro, morro. Que morro? Que morro. Ali, ó. Enemies body. Ó lá, lá no topo do morro. Sim, tô vendo. Vai. Ó lá no topo do morro. Ó lá no topo do morro. Gostou, né, Gui? Magnus sua música da galinha pitadora. É pra relaxar o... Ô Magão. É boa, é boa. É boa. É um papagaio? Tá jogando todos os índios. Esse que o Magão fica irado, né, Magão? Aí, tu botou a vontade de pegadinha, mano. Não lê. Tá jogando todas as moedas na caixa e não tem condição não. Mano, eu quero ir ao opostador, meu irmão. É assim que o Magão é o Magão. É verdade. Você é louco. Galera, deixa o likezão aí, tropa. Não esquece não, mano. Boa. Boa, boa, mano. Quase batendo um casão já de like. Vambora, família. Deixa o like, deixa o like. Deixa a bola. Ninguém. Essa safe vai maltratar a nós. Ele vem tiro das costas aí, ó. Lembra da fogueira, hein. Ele vem tiro da fogueira. Ele vem tiro da ali de baixo, tá? Cuidado aí. Debaixo aonde? Ah, sim. Eu marquei, eu marquei. Beleza. Fecha pra nós, isso aí. Faz tanto tempo que tu não fecha pra nós, mano. A gente tá enrolando todos. Mas não é possível. Vai ter que fechar pra cá, mano. Vai fechar pra cá. Todas a gente não é, mano. Olha isso, é natureza. E aí, Magão? Passa a copa. Irmão. E aí, agora? Já que não tem ninguém esquerda e direita, não tem como avançar. Ali vai ter morro. Ali vai ter, eu acho, viu? Eu tomei de lado e de baixo, tá? Bora, vamos ter que avançar aqui. Trabalha aqui, Magno. Rapidão. Derruba o primeiro aqui, ó. Dá tempo pra gente comprar coquinho ali, que eu tô sem coquinho. Vocês querem jogar por esquerda? Eu tenho cara aqui na minha frente. Motoka, tá sozinho, Motoka. Tem capa já. Derrubei um. Derrubei dois. No trele, no trele. No trele. Já era, já era, Motoka tá sem coragem, mano. Ai, mano. Derrubei três, cara. Bora, Motoka. Bora, vamos descer, vamos descer. Não deixa entrar no trele azul. Não deixa entrar no trele azul. Não deixa, não deixa. Bora. Motoka, acorda, Motoka. Acorda, pô. Não, eu pensei que você ia dar a ter no meu, pô. Derrubei, 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 derrubei. Não, não, vamos rushar aqui, pô. Na mesa não. Só falta um, só falta um, só falta um. Um marcado. Derrubei tudo. Nossa, foi mais boa, boa, mais bom. Presta atenção, presta atenção. Tem um time todinho aqui na minha esquerda. Não, eu sei, mas é safe aqui, pô. E aí, pessoal? Só licura também, quem não tiver. Ó, vou usar a Steph. Alguém tá sem... Vai dar na tarra. Não, não. Caraca. Jogou muito, mano. Descendo, descendo aqui, descendo aqui. Não tão safe, não tão safe. Cai dentro aqui, cai dentro, cai dentro. Deitei um. Boa. É NP, NP. Cheque. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Calma, 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 deixa. Reguete tem cobre, não reguete. Não. Vale, irmão. Tem capa aqui, viu, Magno? Se você precisar. Não, tô de boa. Deitei de novo aqui, o bacana. Cuidado, Magno. Tem dois ainda pra nesse erro, meu. A gente não tá safe aqui, não. Cuidado. Bora, bora, bora. Avançar. Tô com a frente, tá, pô. Quebra esses caras aqui, mano. Tão sem nada lá. Cr-7. Cr-7. Tá bugando. Tem dois na árvore. Só tem dois. Passou dois Nossa, tô sendo munição de ae, pessoal 50 só Eu tenho aqui, dropei 30 pra onde tem que ir Vou aproveitar, vou dar um cheiro aqui Não, pode esperar de volta, Magno Tô tranquilo Passaram Eles não tão safe lá, mano Eles não tão safe Aqui, aqui, ó Magno, fica mirando lá Mirei 40 Mirei 40 Tô indo, tô descendo Esquerda, marca esquerda Vou quebrar aqui Vou quebrar o gelo pra vocês aqui Na direita Marca a direita Boa Beleza, esquerda Pega 100 Pega 100 Cuidado 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 Tem que trabalhar Tem que trabalhar Uma granadinha aí, uma toca Mano, vem cá, vem cá, desce comigo aqui Tranca esses caras aqui no gelo Deitei um Deitei um Taca aqui, ó O time do Jota aqui, ó Marca aqui, ó Boa 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 Será que é ele no gelo? Eu tranquei ele no gelo, mano Eu tranquei você aí no gelo, você viu, mano, agora? Não, porque tipo assim, não, não, onde é agora? Mas tipo, da ponte lá... Ih, os caras tão bolados, os caras tão... Mano, os caras tão discutindo, os caras tão discutindo, mano. Olhando a maior humilde, já foi xingado, mano. Ai, cara, liga, os caras tão xingando, os caras tão chutando balde, mano. Já era, é bizarro, tropa. Eu tranquei, deitei o Jota. Vamos embora. Opa, bora, bora. O Mago colocou na cara do Jota Chorão, Jota Chorão. Jota Choro tomou sol no meio da cara, já tá de choro. Firmas aqui, Firmas. Ai, Galica, mano. Eita, lasqueira, boa time, linda, 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 linda. Ô, Magno, eu tranquei eles no gelo ali, mano. Taquei um gelo na porta, mano. Morreu todo mundo, eliminaram. Aí, ó. Devolveu o favor pro homem. É bom, né, trancar no gelo. Galera, quem tá gostando do Jota Chorão? Cambada de chifro. Manda trevo aí, mano. Bora, galera. Deixa o likezão aí. É isso aí, mano. O likezão aí na tropa do M, mano. Tá ligado, velho. Manda os trevos aí do Motoquinha. Quem é esse Jota? Deve ser algum cansado, mano. Bora. Tem que deixar a hashtag, mano. Do Magno, Magno. Hashtag. Infelizmente, não tem mais competitividade. A gente tá dando uma sorra muito grande. Pode, pode, pode. Hashtag chamo o Doc. Vamos, vamos ou não? Eita, rapaz. Todo mundo tamo duro, todo mundo tamo duro. Aí o homem, senão o negócio vai acabar. Ixi, mano. O X-30 não vai acabar. Galera, eu posso parpar a hashtag chamo o Doc. Se ou não, tropa. Digita aí, mano. Se ou não, hashtag chamo o Doc. Hashtag chamo o Doc ou não, tropa? Tá bela, tá bela. Tá ligado. Quem que não fica, né? Só toma na cara, pô. Tá tudo com o Magno. O cara só tira se for na cabeça, aí é foda. Se ou não, tropa? Vai lá, vai lá no elo. Vai lá no elo. Vai lá no Jota. Hashtag chamo o Doc, galera. Xinga ele lá. Hashtag chamo o Doc. Aí vai ficar brabo, hein? Aí vai ficar brabo, hein? Não xinga não, pessoal. Só farpa de leve. Farpa de leve, velho. A xingada que eu digo é farpadazinha. Xinga o Doc. Hashtag chamo o Doc. Mano, eu entrei pra ver aqui a rapaziada mandando. A primeira coisa que eu vi foi assim. A culpa é do Enzo. Aí botaram um monte de risada, mano. Que isso, ó. Acabei de ler isso aqui, velho. Meu Deus. Esturei, mano. Tá apontando mais pra estima do elo? Que é isso, tropa. Vamos embora. Dezinho na padaria. Deixa eu ver aqui a live do Jota. Gol, 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 gol. Ele tá com, mano. Golado, irmão. Olha a cara dele. Olha os caras lá na live dele. Hashtag chama o Doc. Vai, galera. Hashtag chama o Doc, tropa. Hashtag chama o Doc. Vou comentar lá agora. Hashtag. Chama o Doc. Rapaz, esses caras são farfudo, mano. Que isso, tropa. Ih, rapaz. É demais, mano. Pô, tem mais aí. Eles não vêm nem o chat, mano. Chama o Doc. Chama o Doc. Rapaz. Mano, tenho certeza que o Jota vai me bloquear no Ates, mano. Dureiro. Boa, eu quero que dê gol logo, mano. Chama o Doc, tá ligado? É o Magão. Rapaz. Ô, bacana. Chama o Doc aí, mano. É melhor chamar o Doc mesmo, hein. Rapaz, tô aqui pra gente não jogar essa não, pra ver se os caras apontam, mano. Que isso. Aí é maldade. A dureza, hein, Madureza. Que isso. Que que é isso. Não, tropa. Aí não tem como chão, não, mano. Rapaz, que tabela bonita, hein. Ô, Jansh. Mano. Cadê a Manu, mano? Manu, manda aqui, Manu. Trabalhar, mano. Trabalhar. Pode ser dureza. Ah, Manu mandou agora. Boa, Manu. Maravilhosa. 258. Nossa, é isso? Caraca, mais de 120 pontos na frente dos caras, mano. Que isso, hein, ó. Ô, um dia, dando todos os boias. São 12 quedas. 12 vezes 9. Não, não pega. Não pega. 108. Mano, hoje, se a gente fizer... O quê? Mais um? Os dois boias? É. Não precisa nem jogar domingo, Magão. Domingo pode tirar folga. Eu tirar folga? Poder não tá farfando esses caras? Nunca, mano. Domingo, a gente... 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 Domingo, aí vai ser dobro de folga. Escuta, escuta. O que a gente podia fazer, sabe o quê? Botar skin toda zoada, mano. Todo mundo botar skin zoada, tá ligado? E cair na calda deles, só pra fazer, só pra fazer. Mas eles não vê, pô. Sua bagalha, seu estilo. Não tá vendo? Ah, não vê não. É porque eu vejo. Magão, tu vai jogar o meu pai no domingo. Eu vejo... Não, não, não. Domingo vou pra igreja. Ele já sabe, Magão. Ele já viu qual é a pista. Você não vai querer não, Magão. Rapaz, acho que aí os caras vão entender errado, motocic. Você já sabe quem é o substituto aí do Magão, né? Aí é do jeito. Não, rapaz, mas isso não que é isso, viu? Aí os caras vão entender errado, Spawn. Calma, 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 motocic. Motocic tá bem nervoso, rapaz. Eu fosse você e jogava com os três. Motocic, a mesma coisa, motocic. Vamos pegar logo o chupeta. Bora, cara. Nossa, esqueci. Deixa eu pegar essa caixinha aqui, terminal, humilde, pra eu ir pra lá. Vou naquela arminha ali, ó. Você pedindo assim, quase, pelo amor de Deus, só brigada, é, mano. Em nome do senhor, mano, eu sou merecedor, não. Ó, ainda tem pra comprar gelo e coisarada aqui. Motocic, ó, tem uma Mag-7 aqui. Pega ela aqui, ó. Aqui em cima. Já tem? Bora. Vamos, vamos. Ô, Gui, você joga de SMG, não joga? Deixa eu pular pra mim. Eu tô com a MP5, três pontos aqui. Coisa boa. Vou deixar por aí, que eu já colo por aí, já. Beleza, vou dropar. Se for na loja, é melhor ainda. Tá, beleza. Vou comprar gelo aí, eu já colo por aí. Pior, que eu achei uma Mag-7 aqui. É, Mago, joga aí o chupeta aí, doido. O que que quer? Tem uma Mag-7 aqui, eu vou pegar ela. Tem corte aqui. Mano, vou dropar junto com a corte aqui, pra você. Já joguei já. Tem ninguém aqui, viu? Tem ninguém aqui, viu? Tem ninguém aqui, viu? O que vocês preferem Mag-7 aqui? Não, 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 não. Tô lá aí pra vocês. Tu quer jogar de Mag-7 ou eu troco contigo a bala? Eu tenho... Traga, pega, fica de bala, bala, que eu lhe dou a Mag-7 aqui. Tá, tá. Eu já peguei uma corda aqui. Boa noite. Na live do Elas, estão mandando tirar o Jota. Estão fazendo até a campanha. Que isso, irmão. Ele fica irado, mano. Ele não aguenta. Aí ele bola, aí ele bola. Aí ele é doído, meu irmão. Motoka, ganchinho aqui, Motoka. Tô de gancho, já, mano. Pode pegar. Vou deixar aqui pros caras que quiser. Morreu já ele ou é impressão minha? Não sei, não. Nem preste atenção. Bora, Motoka. Bora, minha tropa. Galera, batemos 1.300 joinha. Bora, faz a boa. Faz a boa aí, galera. Deixa o like. Tem um pato aqui, viu? Olha lá, eu tô colando. Deixa o likezão aí, galera. Faz a boa, mano. Compartilha a live, minha tropa. Graças a Deus, pai. Tem outro pato aqui também, eu vou pegar. O compartilhamento pra vocês é um pouquinho fraco. Também? Rapaz, deixa eu olhar aqui. Eu acho que sim, viu, mano? Deixa eu olhar meu compartilhamento. Aqui eu tô com... 700. 700 compartilhamentos. Ah, 700. Tá lindo. Valeu, Ivanilson. Tamo junto. Obrigado por existir, irmão lindão. A média é 300, mano. É. Não, mas não é todo dia, não. Viu-se, mano, que tem 700 compartilhamentos aqui. Vou até desistir de pedir, porque pra mim não muda nada. Não, acho que é boa, mano. Porque, tipo, não vou estar entregando. É. Principalmente quando o pessoal compartilha no grupo. Ó, Top, eu tenho um bacana... É, exatamente. Isso é verdade. Melhor ainda. Quando a galera compartilha em grupo é diferente. Mas vocês fazem de compartilhamento que não... Aí eu vou lá ver, né? A taxa pelos compartilhamentos, nadinha. Mas tem pessoa que compartilha no grupo da vovó também. Aí não dá, não. É, quando eu comecei a fazer live, mano. Acho que ainda entregava os dois compartilhamentos. Aí a senhora... É, por favor, irmão. Por favor, peço oração pra meu marido. Que isso, mano. Tá caindo direito. Nossa, na história? Sim, eu digo, rapaz, será que compartilharam no grupo de oração, mano? Eu tenho que falar, eu vou morar, irmão. Com certeza. Olha esses caras, irmão. Meu Deus, mano. Vou morar pra ver se Deus já... É, pra ver se bota juízo, né, mano? Bota juízo, porque chifre já tem. É isso, né? Ai, caralho. Calma, galera. Calma, calma, calma. Magão pegou pesado. Bateu faca, Magão? Batei mesmo. Não podia ser outra mulher, não. Verdade. Não precisa ser atual. É, me diz uma coisa. Posso ir pra ruína já, Magão? Rapaz? Não. Tô indo, calma. Deixa eu ir com você. Deixa eu lutar aqui. Minha mira, mano. Tô aqui, vou colar só, tá? Vai, vai, dá uma olhada. Vai jogar solo desse squad aí, não. Se tiver, cara aí me espera. Tô decolete três. Tô três, três. Quatro aqui, quatro. Colete quatro aqui. Ele me esbarra. Coisa boa. Tá chegando na manha aqui, tropa. Devagarzinho, mano. Eita. Esse cara era cheio de jeito. Você lembra, Fernanda? Receba, rapaz. Ó, se liga. Passaram aqui, mesmo. Passaram aqui, passaram aqui. Tem uma bisonha sem coisa. Esse ainda tão aqui não, mas passaram. Essa CP aí, irmão. Nossa, eu tenho que pegar pra esquerda, mais. Pra cá, Magão, pra todos jogar o foguetinho? O quê? O foguetinho, não é? O Aé, filho. Passaram por aqui, certeza. E usaram o coração na nossa esquerda agora, na nossa cara. Mas a gente recebe. Ah, não. Essa hashtag aí não, pessoal. Vai dar ruim. O qual? Chama o Enzo. Caramba. Os caras não ficam com o chat. Aí vocês mandam um hashtag cheio. Chama a Enzo, aí foda. Os caras vão chutar o bode. Vai jogar sempre. Mas, assim, né? Trollando, não. Mas, pelo menos, eu senti a diferença do que me ser mesmo, mano. Total, pô. O cara tão jogando com aleatório, pô. Querendo ou não. Simplesmente não tem rush, mano. Não tem, tá ligado? Ganharam ali na escola, porque era dois squads. Eu não prestei atenção. Eu fiquei realista. Eles que acertaram. Mas, na outra, mano. Tem mistério. Ontem, hoje, eu não vi. Na verdade, eu vi piora no time dele. É porque o Enzo tem muita mira, mano. Ele tem que ter um cara pra ajudar o Bell. O Bell, de vez em quando, ele pode até morrer tentando resolver, tá ligado? Mas, se ele só. Só ninguém resolve, não. A verdade é que ele deveria colocar o Enzo. Ô, vocês passaram aqui, ó. Nessas casinhas aqui, ó. Onde eu tô. Ali, ó. Onde eu marquei ali, ó. Não, nada aí eu passei. Mas, não. Vem por trás. Ali, ó, não tem um padrão, né? Eu tô se... Aham. Eu tô se... Eu queria o padrão também, mano. Eu queria um ganchinho. Eu queria um ganchinho. Tô segurando a Balboa aqui, viu, mano? Beleza. Mano, o Enzo tinha compromisso. Jogava bem. Era só saber trabalhar, pô. Era só saber trabalhar. É só cada pessoa assumir seu erro e pronto, tá ligado? É, mano. É... Mas, mano... Mas, mano... Passaram aqui, né? Meu, se eu já teria chutado o Balboa. Eu. Eu. Porque assim, eu erro, peço desculpa. A gente conversa. Tente não errar mais, mas que difícil negócio. No dia que o Magão fez, não foi logo. Naquele dia eu já filtei logo, mano. Tem sim, mano. Teveu uma vez, falou... Ai, mano, por favor, 300 moedas aqui, velho. Comprei esse pouquinho pra mim aqui, mano. Eu tenho, eu tenho. Ai, tipo, eu tava vendo, mano... Dez partidas depois. Ah, mas você errou ali. Ai, toma nos olhos. Comprei aqui esse pouquinho aqui não, meu Deus. Eu vou esperar atualizar, Magão. Pra eu comprar o meu, se vier. Já passei três aqui, mano. Luto bom desse. Ah, compra aqui. Comprou? Comprei. Comprei aqui, ó. Peguei, valeu. Tem coquinho, ó. Qualiza aí, pra ver se tem coquinho de novo. Vou pegar? Aqui, ó. Pega aqui, ó. A arma aqui. Isso aí, compre isso aí. Comprei um coquinho. Ó, deixei umas coisinhas aqui, pessoal. Se você não querer, ó. Munição de aérea. E aí, aí? Como é que é? Eu comprei dois coquinhos, esqueci. Eu quero um coquinho. Peguei um. Eu peguei um. Você pegou um. Você pegou um, uma toca. Peguei um, mano. Toma, Magão. Então, tome, relaxa. Não, pode ficar. Ninguém tem dinheiro, não? Ninguém tem dinheiro, não? Eu tenho três reais. Isso era moeda. Ah, então deixa, deixa, deixa. Eu tô guardando bem as provas do roguinho, mano. É o que erreguei. Tá. Caraca, irmão. Vamos jogar o como? Pro direito aqui? Eu tenho que passar calor, meu amigo. Eu tô do seu lado aqui. Pior que aqui, mano. Vamos naquela outra caixinha ali pra ver se dá sorte. Alguém tem dinheiro mais? Não, acabou meu dinheiro. Mil moedinhas, gente. Eu vou lá e vou pegar o pador pra lá. Meio três ainda. Pô. Meio três moedas aqui. Deixa eu ver o que é que tem. Nada. Vou atualizar, Motoko. Vou atualizar e tu gasta. Olha, aparelho de gel e um gel, Motoko. Aparelho de gel e um gel. Pistola de gel e um gel. Pistola de gel e um gel. Isso. Pronto. Eu vou jogar com essa parte de pistola de gel. Daí. Daí o gelo que anda. Boa, garoto. Quer que eu atualize mais, Motoko, ou não? Não, tô de boa. Tô sem dinheiro já. Galera, tô com oito gel. Tá com quanto, mano? Tô com nove. Tô com cinco só, viu? Comprou o reggae? Ó, eu tinha visto o drop pra ali, viu? Quer descer, mano? Pra essas bandas aqui, ó. Eu prefiro sempre jogar embaixo. Minha opção é sempre jogar embaixo. Então vamos fazer o seguinte. Já volta por aqui, ó. Já volta por aqui. Alguém tem boca de doze tropa? Tô sem... Eu tô sem... Eu tenho um bipod, eu tenho um bipod. Ó, eu tenho um bipod sobrando. Coronha três do meio sobrando. Alguém tem, Gui? Eu quero, eu quero, Magão. Tô aqui, foi a dor doze. Dropei aqui o bipod. E tenho isso aqui, ó. Munição AR sobrando. Bora. Tá comigo. Depois eu... Gui, eu tenho bastante, hein? Tô com sete. Nossa, que delícia de miranha. Miranha tá bom mesmo, né, mano? Caramba, tá se desfadouro. Ai, mano. Cemitério de Elefante. Se tiver cara, vai ferrar com nós, mano. Dá uma forma nível 3 aqui, Magão. A gente nem precisa ir por lá, Magão. Ó, tá crescendo. É, vamos ter que subir isso tudo de novo. Não, acho que eu vou pegar... Ficar com essa aqui, ó. Pô, fica lá na minha casinha. Ok. Tá com classe 80. Vou esperar vocês. Você vai na frente aí, mano. Tô guardando um pouco real. Quero só mais um pra comprar coquinho depois. E aí, Magão? Você quer pegar direito da forma, Magão? Ai, tem cara aqui, mano. Na hora que eu fui abrir o mapa. Tem gelo? Tá muito bom. Porra, eu fui abrir o mapa, mano. Nó em cima do bagulho, mano. Olha aí, ó. Tem 200 moedinhas aí, é? Eu só sei. Eu sei também. Dá pra ver, dá pra ver. Eu compro aí, Motocop. Caraca, mano. Isso é rapidinho, rapaziada. Agora a gente... Mano, eu preferi ficar posto do comando ali, mano. Vai lá, vai ficar lá no posto. Não, eu vou ter que cair no meu loot, mano. Vou dar um jeito aqui, pô. Tá, vamos lá, Magão. Trabalhar então, para matar o cara. Avança, mano. Não me lootia não, hein, galera. O loot dele tá atrás desse gelo aqui. Bota um gelo da pistola aí. Pera aí, pera aí. Acabou de cair agora, viu? Tá descendo, tá descendo, amor. Aqui, ó. Tá, tá aí embaixo. Vou quebrar o gelo dele. Pega ele, pega ele. Ah, é. Pegou meu loot todo, Magno. Calma, calma. Peguei um tiro. Consigo lutear meu loot, mano. Peguei, 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 peguei. Desce, pô. Então desce. Alguém tem reparador, reparador? Eu não. Vem, passei. Vem, Magno. Desce, motoca. Boa. Eu tenho, Magno. Eu tenho um reparador. Pera aí. Tem um troféi. Eles vão rajar pra gente aqui, passando aqui, viu? Eles vão bolar daqui comigo, hein? Eles vão rajar. Vamos rushar esses caras. Vamos rushar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Em cima. Eles estão em cima, pô. Só tem que descer. Então mata. Passou ali na frente. Marquei um aí. 31. 32. Marquei um, marquei um. Vou caminhar, vou caminhar. Nice. Lindo, força. Lute, cuidado, pessoal. Morrei. Tem que ser rápido. Ai, mano. Me revive aqui, motoca. Vou ter que usar, vou ter que usar. Eu saio, eu saio. Motoca, vai embora, vai embora. Thanks. Não dá pra me usar aqui, mano. O time da ANP, o time da ANP. Magão, por aí não vai dar. Tem que healar, tem que healar. Não dá tempo, não vai dar tempo. Por que tá safe? Ah, por que você vai ficar, mano? Ai, que isso aí, mano. Essa safe fodeu muito, mano. É porque a gente... Não, não. O que mais prejudicou foi a queda ali, que a gente ficou muito tempo lá, né? Sim. E também a gente ficou, perdeu muito tempo na caixinha. Tem que fechar muito longe assim. Era pra eu ter caído, meu gás. Mas tá de boa. Peraí, galera. Digita F, digita F, mano. Olha esse cara da ANP jogando sozinho, irmão. E, filha! Faz a boa pra nós. Tô morrendo de fome, já. Eu tinha que lutear, galera. É, mano. O bagulho é safe, mano. Nós fez o certo. Olha, o ANP levou os caras. E o time, o time da... Os caras não tão controlando de jeito nenhum, mano. Nossa, vou até assistir lá. EP? Ah, mano. Os caras já morreram também, mano. A gente só perdeu isso aqui porque tava fora da safe, mano. Tinha que fazer, não, porra. É, aqui trollou pra caralho também, mano. Nossa. Mas, porra, porra. Na razão que a gente perdeu pontuação, mano. Olha, porra. Hoje a gente tá... A safe tá correndo da gente, tropa. Porra. A gente tá numa ponta. A safe hoje, todas as vezes, tá fechando na outra ponta. O que é que a gente vai fazer, mano? Não, tropa. Tem dia que a safe... Dá pra ganhar todas também, não, mano. Dá pra ganhar todas também, não, porra. Eles morreram já? Morreram, morreram. Eu acabei de ver aqui. Seis quedas, tropa. Dois segundo lugar e dois primeiro lugar. Vamos pra segunda metade, mano. Fizemos 30 pontos nessa primeira metade. Fazer mais 30 na próxima, tá maxizada. Fiz pra ponta, mas a gente tava indo pra ponta, rapaz. A gente já tá indo pra ponta na hora que foi pra outra ponta de novo, mano. Se bem que eles morrendo ou não, não faz nem diferença, mano. É verdade, é até fire. O pé fica de boa. É, verdade. Ai... O que? Acho que ele não tá fazendo o botão, não, hein. Vai não, vai não. O terceiro, se for, no máximo. Já? Ih, rapaz, já era, já era. Já era. Ficou gás. Agora é terceiro. Agora é terceiro. Achei que morreu. Será que é assim? Ih, ele se trancou no bairro. Eita. Coisa boa. Pegou terceiro. Não, nem terceiro. Esse cara é que tá terceiro. Não, não pode ser terceiro, mano. Não, não, pode não. Segundo. Morreu o segundo. Esse aí, outro segundo. Esse aí, nem terceiro. Esse aí, esse fato também é, mano. Nem é, mano. Eu tô tirando aqui a live do Jota. Tem um tal de Akassis vivo, sozinho. Tem um versus um. Nossa, nem eles pontuaram. Um versus um. Ó, quatro caras vivos. Esse aí, o cara que o Jota tá até lá e mais dois. Ó, tá aí, ó. Toma, toma. Nossa. Minha cessa aí, ó. Minha cessa é desse jeito aí, ó. Aí, daí? Não, aí, não. Aí, não pega assim, não. Ó, esse Akassis pegou terceiro. É, cara. Isso aí. Aqui, essa hora, o Jota já morreu. Nunca quis chorar tanto. Deu bui ainda. Deu bui ainda pra caramba, ó. O Rick. Boa, Rick. Boa, Rick. Boa, Rick. É ele, mano. É o time do Betozeira? Caraca, meu irmão. Será? Não é não, não é não. É do Binho. Cadê? Falta um lá no time deles. É o time doze. Cadê o Betozeira? Deixa eu ver se eu acho aqui o Betozeira. Betozeira do time. Fala, hein. Ih, Betozeira tá nem jogando hoje, mano. Então, acho que é o torre, não. Não é só o nome, não. Será? Não, é o time doze lá. Falta um mesmo. Será? Ó o Elo chorando no chat. Ó o Elo chorando no chat. Ai, mano. Nova regra. Ninguém pode atirar nas costas do time do Elo, hein, galera. Nova regra, mano. Senão o homem vai chorar. Senão o homem vai chorar. Nova regra, galera. Avisa lá, galera. Nova regra. Ninguém atira nas costas do Jota, mano. Eles querem jogar 4x4. Beto ficou em terceiro ainda, estamos dizendo aqui. Beto ficou em terceiro? Ó, o Beto tá chegando, mano. Ué, mas qual é o time do Beto? Betozeira tá 129 pontos. Já tá com 6 pontos na frente do Elo e só tá 6 pontos atrás do NNP. Betozeira vai 3 segundos essa semana. Deixa eu pegar a tabelinha aqui, ó. Que fizeram lá no grupo de... Estão brincando com o Betozeira, mano. Alguém aceita um pedaço de pizza? Magão, o Jota falou que você fez maconho pra ganhar. Ah, não, mano. Caraca. É um pedaço de pizza. Que isso, mano. O Jota já não sabe o que falar já, ô... Por slot, slot 6 é o do Betozeira. É, do Betozeira é o 6 ali. Ih, foi o time que matou o de jogo. Ficou em terceiro, a Caziz ali, ó. Mas ele tá jogando, Betozeira? Deixa eu perguntar. Não, não, mas deve ser o time dele, ó. É, se pá, se pá, às vezes... O Jota já não sabe o que falar, mano. O Jota já não sabe o que falar. Não sabe o que chorar, mano. Masu, essa é a semana. É a primeira semana dele jogando, mano. Olha aí. Ele tá chorando pra tudo, mano. Chora pra tudo, mano. Ninguém pode tirar nas costas. Ninguém pode jogar... É, mano. É porque... É porque... É porque eles são as estrelinhas, mano. Se ele estiver trocando, ninguém pode atrapalhar, né, mano? Ninguém pode, cara. Não, é exclusividade. Ah, toma. Primeiro vem um... Tem que jogar uma de corde, mano. Na moral, só pra encher o saco do... Olha esse motoca, mano. Olha esse motoca. Magão, o que você achou de tirar o Enzo? Mano, esse daí é problema deles, mano. Tá ligado? Eu não tenho nada a declarar, mano. Eu acho que o time já era ruim. Sem o Enzo, piorou. Tá ligado? Bora, bora. É. Sem o Enzo, piorou, mano. Porque ele tá aí, ó. Quando ele estava com o Enzo, querendo ou não, eles davam buia. Agora que estão sem, tá fazendo nem buia mais. Tá morrendo pra zezinho da padaria, mano. Tem um cara que vai chato na quebra de cara, o Enzo, mano. Sim, mano. É, era, pô. Enzo era muito bom. Enzo tem muita mira, mano. Enzo é um ótimo ruchador, pô. Porque ele é acostumado a jogar com o X1, esse negócio assim. Aí... Cara, ali era pra jogar o Belco com Enzo colado. Sim, mano. Igual é o... O Magão. O... 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 O Jota vai ficar... Igual aqui. E o... O Lota vai ficar igual... É. Isso aí. O time era esse lá, mano. Sua batalha, seu hostil. E essa aqui, Magão? E essa aqui? Aqui, aqui, pô. Cai lá certinho. Que aí, bora. Pula. Pula, pula. Passei, 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 passei. Ih, rapaz. E o bacana não vieram não, né? Será que foi quebrado a nossa carro? Não, tá aqui em cima da gente. Terceiro pra... Tô com a gente, tô com a gente, tô com a gente. Pegar a arma, hein? Colado. Aqui, ó. Passaram por cima de mim agora. Nós vai cair em arma primeiro. Nós vai cair em arma primeiro. Pega na arma e olha pra cima, mano. Cara, bem lá atrás deles. Seca, 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 seca. Aqui em cima. Tem um cara aqui embaixo, viu? Bora rushar aqui comigo, Magão? Bora. Eu tô aqui em cima, ó. Onde os caras estão. Boa. Tem um. Deu o Bojota. Ai, mano. Cai aqui, cai aqui, cai aqui. Tocou, tocou, tocou. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Tô aqui. Eu tenho granada, Matoca. Ah, tem kit. Tô aqui, ó. Vou dropar agora. Tem um kit, um kit só. Tá, joga o droga. Tão jogando comigo aqui. Tá, o Magão sozinho. Vai, vai, vai. Bora, bora. Bora, bora. Vamos lá, bora. Derrubou em finalizou aí? Vou passar, vou passar. Passei. Não sei onde eles estão. Tá aqui, tá aqui na minha frente. Ai, tomei. Boa, boa, boa. Calma, calma. Para a mira. Para a mira, para a mira. Caiu a minha arma. Relaxa, relaxa. Vamos ter que correr. Derrubou um, derrubou um. O último vai correr, o último vai correr. Não, não. Tá comigo, tá comigo. Tá comigo. Aqui, ó. Pega, pega, pega. Relaxa, relaxa. É o El, é o El. Calma, calma. Boa. Ai. E aí, assim que se quebra a calma, viu, mano? A gente tá vindo a menos, mano. A gente tá vindo a menos, mano. Guiado, não. A gente tá vindo a menos aí. Tá emocionado, mano. Dureza. Esse cara tá emocionado. Dureza, dureza, dureza. A gente tá... Nossa, eu fui xingado muito ali, irmão. Deixaram nem o falar, mano. Chegou, chegou agora. Para a mira, para a mira. Derrubei um, derrubei um, derrubei um. Derrubei um. Joga no caí, joga no caí. É da LP mesmo. Tô sem kit, tô sem kit, rapaziada. Aumentou. Tô com menos um, calma, para a mira. Não, não consegui. Tô com kit aqui, super kit. Relaxa, 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 então. Boa, boa. Foi, foi, foi. Vou bater uma época e ver se tem mais alguém. Lembra que vocês têm fogueira ainda. Lembra que vocês têm fogueira ainda. É, relaxa. Empata e morro, rapaziada. Empata e morro, tá? Cuidado. Lutei aqui e vamos meter o pé, mano. Lutei aqui tá falido. Eu tô gelo, sei gelo, cara. Não, não, comprei aqui. Vou só... Pegaram, pegaram a carapina do Bel, sei lá o que ele me derrubou. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Aqui, Gui, aqui, Gui. Bate já. Barret, boa. Vocês querem voar lá, busai? Busai? Ô, Motoka, aqui tem munição de mini lança e mini lança também. Que aí, busai, bora. Vocês querem voar lá, busai? Vamos, vamos, bora. Deixa só, deixa só pegar o... Calma, calma, ainda tem lute aqui, mano. Rapidão, rapidão. Bala de AW aqui. Ele dispara! Cadê o lutei, mano? Tá marcada, pô. História de cura, não esquece de pegar não, família. Eu não peguei, não peguei, não peguei. Vai voar em cima da casa, Magão? Não embossar? É, 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 é a cabeça mesmo, mano. Boa. Aqui acabou o lutei, vambora. Bora. Magão, preciso comprar gelo. Você segura aí, deixa de carro. Você segura, eu tô de boa. Tu quer a boca de 12? Eu tenho moeda sobrana, se quiser. Beleza, eu quero. O Uero tentou fazer a cro-cro ali, dei só na cara de lado, mano. Ai. Toma. Coitados, mano. Na moral, dropa aí. Vou comprar gelo, bora. Valeu. Vou comprar gelo, calma aí. Ai. Que isso, que foi isso? O MagSed aqui. Eu quero, o MagSed eu quero. Eu tô de um, porque aqui eu vou dropar um. Dropar não, não, não. Fica aí, fica aí. Fica aí, não, jogador. Pistola aqui, eu, mano. Por favor. Thanks. Pode ir lá, não está de mal. Trofei a boca. Vou embora. Depois eu pego o meu. Tá bem pra cima da casa, né, mano? É isso aí. Certinho, ele só vem. Acho que estão mexendo, moça. Não vou tocar. Tem alguém atirando aqui, ó. Eu atirei um pouquinho pra direita, porque... Eu atirei. Eu atirei. Cemitério tem cara, viu? Cemitério tem cara. Vamos colocar o Franquinho, então. Dá pra lutear de boa aqui, mano. Deve ter luteado já aqui. Eu nem sei se lutear. Preciso de pistola, mano. Pistola, pistola. Cadê? Cadê, pô? Cadê? Fica aí. Valeu, valeu. Já era, já era. Se alguém achar um boleto, eu quero. Disseram o quê? Foram jogar o CS. Parretão aqui. Nossa! Aí é ossada, mano. Deixa, pô. Melhor, mano. Melhor. Deixa. Caraca, ossada pra caramba isso aí. É, mano. É quem está perdendo. É eles ou é a gente? A gente não perde nada com isso. Caraca, rapaziada. É ele. Doído. Vai rushar no cemitério ou não? Quer ir? Lembrando que a gente não precisa. Lembrando que a gente não precisa. Vamos cá, turistinho, então. Bora. Tem cara esquerda. Tem cara esquerda. Vem, vem. Juntos, junto comigo. Bora rushar. Posso? Posso puxar? Não, não. Aqui, daqui. Nessa cara. Bora, bora, bora. Quebra aqui, quebra aqui. Vem, vem, vem. Vem comigo. Quebrando, quebrando. E também tem. Aí. É NP, NP. Deu bem um, deu bem um. Tem um comigo. Eu dei capa nele. Tá marcado. Deitei um aqui. Não sei. Deve tá correndo. Basta na casa L. Isso aí. Essa casa aí. Tá correndo, não? Calma aí. Vamos bloquear os caras, mano. Eu só tenho uma na frente, Magão. Cuidado. Relaxa, eu quero ver onde o cara tá. Pega ele. Não sei, não sei, não sei. Não sei onde ele tá. Já deu o macho. Minha avan tá rodando. Um drone. Compre um drone. Eu tenho muita moeda pra comprar drone. Mano, tô sem loot nenhum. Dropa aí. Dropa aí cinco, motocon. Seis, não é? Seis, ele é GG. Você já ativou a stealth já ou...? Vou ativar agora. É, não. Não. Eu quero ativo. Sim, sim, sim. Aqui, ative aí. Valeu, valeu. Moeda aí, alguém tem sobrando, por gentileza? Não, não. Eu tenho nem o 9. Me dropa aí pra eu comprar um colete 3, por gentileza. É, eu tô sem colete, tá? Vamos comprar na caixa, tá ligado? Beleza, beleza. Colete 1 aqui, tá? Colete 1. Eu preciso de inalador, mano. Preciso de inalador. Pistolinha não? Pistolinha? Ó, missão ali. Não, só o inalador mesmo. Tem inalador não? Tô com 6, mano. Galera, onde é que tem uma caixinha naquela de loot por aqui, mano? Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Magão, nos dois loot e um deles tem um colete 3 novinho, mano, eu acho. Tem não, já pegaram. Tem na casa marrom, cê viu? Eu puxei lá. Tá. Eu, eu, eu vi lá também, não tinha colete 3 não. Tem dancinha aqui, Gui. Dancinha? Boa. É, do boi aqui, ó. Enemy spalled! Pode vir colete, mano. Onde é que tem caixinha, mano? Eu tenho essa dancinha, Gui? Aí em cima, ali tem. Ali não gosta muito de cima, tem caixinha. Sepá. Geralmente tem, mano. Tá muito brabo? Vem aí, Magão. Ué, mano, eles não quebram nossa caixinha. A gente tem direito também de quebrar a caixinha deles. Explodiu, pô. E a gente nem combinou, tá ligado? Nem combinamos, mano. Ou nada, pô. Foi. Vou atualizar aqui, Magão. Atualizei. Colete 3, M14, 2 kit e 1 de mão. Não vale, não vale. Não, não, foca aí coquinho, foca aí coquinho, foca aí coquinho. Vou comprar um coquinho, vou comprar dois coquinhos, vou comprar três co... É, o mulador fechou, mano. Mano, que merda, velho. Vai, 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 vai. Tô relogando, tô relogando. Vai, 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 vai. Ah, o mulador fechou, irmão. Se alguém tiver dinheiro. Eu tenho, deixa, deixa que eu compro. Eu tô sem, eu tô sem dinheiro. Meu jogo fechou, meu jogo fechou. Consigir dinheirinho só. Tu tem, tu tem granada, Rigg? Eu tô sem, rapaziada, eu tô colete. Eu tô com colete 1 e capa 2. Tem coletinho aqui não, mano. Tem colete aí, ó. Tem bala de lança, tropa. Só eles que tem, ó, mesmo. Eu tenho um coquinho sobrando aqui, velho. Ué, tá bravo? Fica bravo não, tropinha. A gente quebra cal também. Galera, galera, entenda uma coisa, pessoal do chat. Mano, a gente não liga pro que os caras xingam, pro que os caras ficam bravos. Pode deixar, mano. Os caras tão levando uma surra, mano. É isso que importa, pô. O Magno pegou, meu coquinho. Meu jogo fechou de novo. Ai, caramba. Eu já tinha coquinho já. Já tinha coquinho já. Calma, calma. Calma, 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 mano. Um tiro. Eu dei dois tiros no peito, mano. Dei dois tiros no peito. Borrão. Derrubou? Não, não. Eu achei que você tinha acertado um tiro. Pois é, eu deveria ter acertado. Não, de boa, de boa. Pelo menos eles não sobem, mano. Tá de boa. É, mano. Deixa, deixa, deixa eles xingar, mano. Eles têm que xingar, mano. Senão eles vão ficar malucos. Estão levando uma surra, pô. Tá sendo uma surra isso aqui, mano. Isso aqui tá sendo nem uma surra, uma humilhação. O cara tem que xingar, mano. Nunca que a gente... Nunca que eles fizeram isso com nós, mano. De ficar 100 pontos atrás. Pode deixar. E aí, Z? Maravilhoso. O 99 boost também, viu? Record de aí do X30. Tá ligado. 9 boias, mano. Nossa, squad deu, mano. Sai, 2. Tá ligado. Meu pouquinho tá aqui ou não? Acho que eu peguei. Eu tinha pego um já. É, meu pouquinho não tá aqui não. Peguei não. Aqui, ó. Tem cara... Cara, ponte, cara, ponte. Valeu, valeu. Rapaziada, cara, ponte ali, ó. Atirei, mas errei de novo. Muito cego. Vou quebrar o jeito dele, tá? Pô, boa. Joga no... Ai, tomei capa. É alvo. Ai. Sky, Sky. Deixa, deixa, deixa. Só joga, meu papo. Só joga. Meu jogo vai crachar, mano. Ele correu pra debaixo da ponte. Meu jogo vai crachar. Meu jogo vai crachar. Meu jogo vai crachar. Aí. Ele já dá, vai pra Chico. Que isso? Tem outro cara atirando em cima da ponte. Vex. Salvaram o cara lá em cima? Salvaram. Tem um cara na ponte. Tem um cara por trás da ponte, viu, mano? Mano. Tem granada nele. Tem que vim nele, madrão. Vou chamar ele, hein? Cuidado, cuidado. Cuidado, madrão. Nossa, é um fio de moito. Cadê ele? Pulei. Pulo da ponte, um sem vida. Ok. Não pulou da ponte. Tem um aqui embaixo, motoca. Vem, vem, motoca. Para não. Tem um em cima, ainda. Me trancou aqui, motoca. Dois de cima. Dois de cima. Dois embaixo, motoca. Tá me rushando, motoca. Quebra o gelo de cima. Calma, calma. Quebra, 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 quebra. Quebrado. Boa. Ai, mano. Tomei um na cara. Dois, dois, vem. Ajuda, ajuda. Quilica, motoca. Deu bem um embaixo. Deu bem um embaixo. Beleza, não, não. Vex. Calma, calma, calma. Não tem. Ai, tá marcado, ó. Quebra, quebra. Tem uma, tem uma. Boa. Boa lá. Tô travando, mano. Eu tô com três. Com cinco. Eu tô com seis. Tô de... Galera, eu quero granada, tá? Se alguém achar. Granada eu achei. Eu tenho, eu tenho três. Eu tenho três. Tem capa em algum? Tem capa em algum? Vamos pegar lá o três. Vamos pegar lá o três. Pistolete, por favor. Pistolete, por aí, cadê? Tô de granada. Acabou a minha. Tenho três granada, mano. Três granada, motoca. Cinco gelos. Vou dar uma olhadinha nesse drop aqui. É seis, mano? Ou é troll? Como é? Uma granadinha. Tem uma moeda aí, Magno? Vou comprar um capa? Grosa aqui. Tem, tem. Três moedas. Dropei. Valeu. Vamos lá. Tô de novo, W. Tá. Tá muito giro lá na frente, lá, né? Giro lá na frente, ó. Tá, nem vou agora. É, eu preciso das granadas. Cadê as granadas, Magno? Calma, calma. Um pouquinho na esquerda, ali. As granadas, é que eu vou botar, Magno? Eu, eu, eu. Vou dropar. Vamos lá. Eu vou dropar a granada. Vou dropar. Dropei, dropei. Caraca, por que que meu jogo vai começar a crashar agora, irmão? Vai dar bom, vai dar bom. A gente tem que passar rapidão. Eu tenho... Como eu tô com... Calma, calma. Deixa eu... Vamos ver pra vai... Vamos ver. Não, nem precisa. Ele nem viu a gente aqui. Relaxa. Onde é que tem cara? Onde é que tem cara? Não sei. Nos conteneirzinhos do lado do galpão aqui, ó. Vamos pegar a lojinha lá? Querida? Vamos aqui mesmo, mano. Bora, bora, vem. Nem usa nada, nem usa nada. Só usa se tomar bala. Não, pô. Olha esse galpão aqui, já era. Tá confiando em mais um boiabitão aí, troca. Olha esse galpão aqui, já era, mano. Só pra você pegar o palpão aqui, já era. Não precisa pegar meio do safe, não. Tem um bacana em cima daqui, eu acho, Magno. Pô, tô no meio aqui, passando dois, ó. Dois no meio aqui, né? 195, tá mirando em mim. Deitei um, deixei um. Calma, calma, calma. Vou jogar o negócio aí. Pode deixar. Pistola, pistola aqui. Alguém, por favor. Oito seis. Pistolei o Matota. O cara na esquerda, ó. Atividade. Menos cento e pouco de vida dele, mano. Ai, como é que eu não peguei esse cara? Tem mais um lá, tá? São dois. Eles estão safe ali, mano? Não sei. Não separa muito, estão não. Ali eles não estão, não. Não separa muito, por favor. Só tem ele, mano. Tem dois aqui na minha frente, tá? A gente precisa se preocupar com os bacanas ali. Eles estão trocando tiro lá, ó. Ó, vou pegar o gelo aqui, mano. Acho que o Pim tá passando. Ele me espalha! Isso. Tem um atrás da casa aqui. Tem um aqui na casa. Tá indo. Vai passar um. Vai passar agora. Hum, boa. Quase... Nossa, quebrei o colete dele. É. Desce aqui, ó. Desce aqui, ó. Pode pular aqui, velho. Tá, vamos avançando aqui. Vem, 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 vem. Vem, avança, avança, avança. Tem um P1 lá. Tem um P1 marcado, um marcado. Bora, bora, bora jogar nele. Passou pra salvar. Sozinho. Vamos estar à frente. Ai, tá aqui uma granada em mim mesmo, mano. Que horror, velho. Um cara aqui na direita. Vamos lá. Tá aí. Vou cair. Tá segurado. Eu tenho um fogueirão ainda, bora. Pô. Calma, calma. Vamos se curar aqui, Magno. Cadê tu? Me cura aqui alguém. Eu tô... Manda a ponta. Manda a ponta. Puxa esse cara. Vem, 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 vem comigo. Fala comigo. Tão lá atrás, mano. Tem um cara aqui, mano. Mata esse cara aqui. Tô travando, mano. Caraca, velho. Que tropa. Deu bem, deu bem. Calma. Mas tem um só, pô. E eu tô travando. Consigo. Tem um comigo. Tem um comigo. Tem um comigo. Já era. Vai, vai, bora. Vem, bora aqui. Ai, meu Deus. Tá, tá, tá. Tá, tá. Deixa eu mais. Tiro, tiro, tiro ele. Tiro ele. Mano, meu jogo tá travando. Não. Que lixo, irmão. Ai, caramba. Tá bom, tá bom, mano. Pegamos o terceiro lugar? Pegamos, pegamos. Boa, tá bom. Boa. Que lixo de jogo padrinho, mano. Pelo lugar. Deixa eu ver. Terceiro ou quatro? Terceiro? Terceiro não? Não sei. Boa, mano. Valeu, tropinho. Que acha que valeu? Boa, boa. Tá bom, mano. Nossos rivais, que era... Nem clicou. Nem clicou, mano. Nossos rivais nem clicou, mano. Morreu de boa. E o squad da NP, que tá em segundo, não deu buia. Três pontos a mais. A gente, mano, a gente daqui nem precisa perguntar. Nós tá com... Magão reiniciar o ambulador. Vou reiniciar. Oi, amor. Família, deixa o likezão aí pra ajudar a gente. Beleza? Dá aquela mocinha. Não tá pegando, não. E se o Jota bater no tambor pra fazer o teu jogo fechado? Deve ser, mano. Só assim pra ele ver a gente perder. Enquanto você tiver de corda, eu vou torcer pra vocês perderem, meu amigo. Esse ridículo não tá adiantando, não. Só a torcida e nada é a mesma coisa, irmão. Você tem que torcer... Na verdade, você tem que torcer pra quem você quer que ganhe, mano. Porque a gente perder aqui, mano. Nem a gente querendo, a gente perde mais isso. Só se for próxima semana, mano. Essa semana aqui, se a gente jogar com a tela desligada, a gente ganha. Tem limitador, não escuto, não volto, não, tropinha. Eu boto o limitador no fone de ouvido e no microfone. É, acabou. Acabou era os caras ali atrás, mano. Se tivesse ali 4 em 2, GG. Eu sabia que tinha um cara lá, eu avisei pra tu. Mas como ele tava, foi o cara, hein? Se você tivesse travado, Magão, a gente teria ganho. É, eu perdi na mira do cara, mano. Eu perdi na mira, mano. Perdi na mira. É porque eu saiba o que eu lembrei na hora. Porque assim, eu fui pra frente confiando que atrás você tava lá, tá ligado? Quando o cara tava trancado, é o que o Magão falou, pô. Uma vez ele falou. Quando o cara tá trancado, ele tá totalmente inutilizado. A gente já aproveita disso, tá ligado? Mas ele te disse que eu tô aqui. Ele ia pegar na tocha. Ele quebrou, então, é. Por isso que eu fiquei. Sim, sim. É nóis, tropinha. Obrigado pelo... Porque até então, não tinha ninguém brigando ainda de cara. Nem o Magno, nem o Motoka, nem eu, nem tu. Aí a briga começou, caiu eu pra esse cara, o lagado. Caiu tu. Aí o Magno... Não, o Motoka deitou um, caiu pra o outro. Ficou o Magno. O Magno veio te salvar. Tá ligado? E é isso. Mano, é assim mesmo. Bora. Eu caí? Foi o último a cair, pô. Não, então, o último... Ah, no caso foi... Tu nem chegou a cair, né, Gui? Não, não, é porque eu salvei. Não, é porque eu salvei. É, tu caiu também, tu caiu junto comigo. Foi? Foi. Eu salvei o Gui. Caiu eu, caiu tu. Caiu eu, caiu tu. Aí depois o Motoka derrubou um, eu acho. Aí caiu pra alguém. Aí o Magno foi te salvar, e tu foi tentar me salvar. O Magno que tá me encostando de mim, que eu percebi que tu não ia chegar a tempo pra me coisar, eu teve a fogueira, mas me atrapalhei ainda onde é que era a fogueira, velho. Regui, acredita que o teu TR7... O teu TR7 não deixou o cara me finalizar, mano. Chama aí pra sala, por favor. Ajuda a nós, tropa. Mano, tô feliz, mano. Os anúncios hoje tão passando, graças a Deus. Graças a Deus, pai. Valeu, coisa boa. Linda. Galera, quem tá vendo anúncio aí, digita um, mano. Quem já viu pelo menos um anúncio hoje aí, digita um aí, tropa. Aqui acabou, galera. Vocês podem aí farpar aí, mano. Todo mundo desse externo é tudo ruim. A gente tá humilhando aí todo mundo com mais de 100 pontos na frente, irmão. Essa semana aí, nem se a gente jogar, a gente perde, mano. A gente tira a folga, a gente não perde mais. 3, 4, 5. Das 7 partidas, a gente pontuou em 5. Ninguém, mano. Ninguém passa aqui, mano. Essa aqui foi a semana mais humilhante pra todo mundo que joga nesse externo, mano. Nós tá disparado, mano. Diga aí, você abri 100 pontos na frente de todos os times, mano. Nescau vai pro time. Pronto, mano. Olha, falaram que o Nescau vai pro time duelo segunda-feira. Boa sorte. Nova contratação. Simbora, minha tropa. Se o Nescau for pra lá, eu vou fazer a questão de falar. Nescau, se você tivesse no nosso time, eu não tava passando por isso. Bora, bora, bora. Pode dar gol, pode dar gol. Vou. Tem um bacana lá no último slot lá que não baixou o mapa. Que isso, mano. Não, eu adorei. E quem deu o buia foi o squad do amigo de novo, do Beto, viu? Colocaram o espeto agora? Foi isso? Ah, foi mesmo. Porra, bora. Continua em 3, mano. Ai, 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 ui, ui. Ei, mas essa quebra de cal foi linda, né, mano? Foi combinado. Só de ganhar aqui, bora. É, mas o bom é isso, porque eles não ficaram esperando, tá ligado? Meu irmão, mas... Isso, isso aí, isso aí, boa. Na hora ali, foi linda, mano. Eu vim daqui pra... Vou matar o pessoal, foi boa demais, hein? Isso, é linda, linda. Aí o Jota vai colocar... Esquece, rapaziada. Agora a gente vai focar aqui no nosso time. O que a gente tá fazendo? E aqui, bora essa aqui, bora essa aqui. Cheguei, brincadeira. Eu vou, hein? Tem coragem, não tem coragem, não tem coragem, não tem coragem, não. Sua batalha, seu estilo. Os amigos vão ruim aqui, então. Tem coragem, hein? O pessoal é nós pular aqui, mano. Eles vão... Se pá, eles vão tentar pular aqui, ó. Nós pular pra cair aqui, a gente pega eles, ciruleza. Pode escrever o que eu tô dizendo. Eles não tem como ir direto. Eles vão ter que cair aqui, obrigatoriamente. Rapaz, motoco, vai ter quebra de carro aqui, certeza, mano. Certeza. Vou cair no meio. Vou cair lá embaixo, não. Vou cair no meio. Fala lá, o visto. Tem um squad em cima da gente. É um squad pro nosso. Eles vão tentar pegar a tirolesa. Dois, dois, eu acho. É, a futez, boa. Boa, isso aí. Vai pegar a tirolesa. Mano, é só pegar a arma aqui e fazer a boa, mano. Eles tão mortos. Aqui eles tão mortos. Eles não vão conseguir passar, não. Eles não saem daqui. Quem quer que seja esse squad, não saem daqui. Ele tá indo pra esquerda, ele tá indo pra esquerda. Foi pra vocês aí, foi pra vocês. Não, perdi o Magão. Do lado da casa dos Magões. Caiu no aberto. Não peguei arma, boa. Magão, pega alguém daqui, Magão. Tô me esperando já aqui. Ó, tá todo mundo marcado aqui. A casa da minha frente aqui, ó. Qualquer coisa vem pra trás que eu dou covido aqui, tá? Calma, calma. Relaxa. Fiquei um bacana aí. Dei um tiro lá. Casa amarela, um. Dois. Dois casa amarela aí. Dois aí. Tão com uma granada, viu, Magão, ainda? Cuidado, não cai. Dois na casa amarela ainda. Dois na casa amarela ainda. Passou pra esquerda já. Daqui a pouco o Invern vai rodar. Não dá pra entrar por dentro, né, mano? Tá não, tá não. Deitar um. Tá aqui na esquerda. Muita bala aí, tá um tiro. Eu consigo pular pra comprar gelo? Ai, meu Deus. Morreu. Mas não, 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 não. Calma, calma, calma. Magno, eu vou... Magno, escuta. Escuta o que eu vou falar. Magno. Eu vou passar aqui pra direita. Tenta derrubar um passeio. Calma, 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 calma. Magão, não tô jogando com você, relaxa. Beleza. Mano, acho que eu vou jogar escola aqui, mano. Tem um aqui no Moro me marcando. Tem um no 60 me marcando aqui, ó. Galera, é só marcar eles aqui, mano. Deu bem, deu bem. O marcado, deu bem o marcado. Bora, bora, joga, joga. Tem um aqui, ó. Joga no marcado. Joga aqui no de cima. Tá sozinho, tá sozinho. Joga nesse de cima aqui, vem, vem, vem. Deu bem outro, deu bem outro, deu bem outro. Aqui, aqui. Ai, mano, que isso, mano. Sem vida, Magão, relaxa, Magão, relaxa, relaxa. Sem vida nenhuma. Deu bem de cima. Deu a moeda. Boa, boa. Toma aí, rapaz. Filho da nossa calma, rapaz. Madureza, hein, mano. É pisado, hein, mano. É pisado, hein, mano. Olha os caras xingando, olha os caras xingando, olha os caras xingando. Agora vai que tá de novo. Galera, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Todo mundo lá na live do Jota e do Elo. Hashtag chama o Doc. Vai lá, mano. Hashtag chama o Doc, mano. Salvei um aqui já. Tem que, tem que, tem que, tem que, tem que pedir, tem que pedir. Não, tipo assim, eu tô com moeda pra salvar, tá ligado? Tá, vou salvar. Tendo dinheiro. Ih, o Matoco eu tava pensando demais, mano. É dureza, hein, Matoco. Não, relaxa, relaxa. Ali, o que é que eu sabia? Se você morresse, eu queria só exportar, que eu queria jogar a granada. Boa, boa, boa. Deixa eu ir, gente. Boa, Tive. Relaxa, relaxa. Boa, Tive, boa. Na hora que exportou, que ele finalizou, foi na boca dele, a granada, mano. Boa, boa. Vai lá, galera, vai lá. Comenta lá, hashtag chama o Doc, mano. Vai lá, comenta lá, mano. Manda ele jogar CS lá, mano. Que é o que ele sabe jogar. Sabe jogar, sabe jogar a camp não, eles, mano. Só sabe jogar 4x4. O cara só sabe jogar 4x4, mano. De novo, tá fazendo uma granada igual o Bilal. O que ele é? Poxa, é o que, né? A minha arma de rush era só a do pro pistola. Pode aqui, o Gui, no loot do... Quem é, Doc? Os caras aí que eu... Minha arma de rush era só me enganada, mano. Bom. É um pro player que ele chamava. Embora, tá me enganado. Só na boca, meu amigo. Foi teleguiado, estourou no peito dos dois, mano. Eu tinha tanta certeza que essa granada ia matar os dois. Mano, que pizza, hein, mano. Eu tô até triste pelos caras, mano. Sinceramente. Sério mesmo? Tô, tô. Sério mesmo, tô triste por eles, mano. Tipo assim, eu acho que agora é a hora... Principalmente pelo elo, mano. Principalmente pelo elo, mano. Tô até triste pelo elo, mano. Principalmente pelo elo. Meia da colher de quatro, bonito, hein. Todos juntos. Eu queria só o aumentador de colher até ali, mano. Se alguém pegar lá... Jota quer desistir do X-Train. Ah, ele tem que ir pra ranqueada, mano. Pra porra, tem que fazer que não fure. Ele tem que ir pra ranqueada, mano. Porque aqui tá a dureza pra ele, irmão. Não, lembra, mano. O que eu disse a você? Eu disse assim, ó. Mano, esse negócio de tirar duas AW é tiro no pé deles, mano. É, pô. Assim que falou que essa regra... Tropa, ninguém tava lá e viu isso tudo, hein. Mano, essa regra de tirar a base dos mobiles e tirar as duas AWM, nenhum time ia trocar com a gente, mano. Nenhum. Porque a força dos times, tropa, grande força era a AWM na mão deles, mano. Tá ligado? Ó, é, querendo ou não, o Jota de AWP é muito embaçado, mano. Assim também como o Reguinho. É, pô. Só que a questão é que eles faziam uma rotação que conseguia duas AW sempre. Então, tipo assim, eles estavam sempre batendo de frente por causa disso, né, mano? Exatamente, cara. Cansei, mano. Tem alguém telando em vocês aí? Deixe-me telando aqui. Eu tô de ouro, então tá o número 6 aqui. Não sei se quando ele sai... A gente morreu de morrer pra o Jota de AW de lado, mano. É complicado. Tem. Aí tirou as AWM. Ó, tem aqui nessa casa branca aqui que eu tô, ó. Exatamente na casa branca que eu tô. Tu pegou qual lado, Magão? Eu acho que eu fui no lado certo. Tudo. Peguei tudo, boy, aqui, mano. Vim no teatro porque eu não caí. Tu lembra do corjo ainda ou... Lembro, tá no loot do Jota, o último que eu matei. Hum, hum. Vim embora, tropa. Mano, tem cara comigo. Acabaram de abrir aqui a caixinha. Nossa, hein. Tem esse cara na igreja. Recua, recua pra trocar lá do morro. Eu não consigo, eu não consigo. Tô sozinho aqui. Tão descendo? Tão descendo? Eu vim aqui. Tá descendo pra cá. Calma aí, rapaziada. Calma, vou pegar a boa. Calma, calma. Onde os caras estão? Estão marcados. Presta atenção. Dois ali e tem a Casa Rosa ainda. Tem nada da Casa Rosa, não? Sei lá, tem dois comigo. Dois, dois comigo. Magão, eu tô indo pra Casa Rosa. Mano, tem dois. Presta atenção. Tá. Mas eu posso dar pra você entrar, beleza? Tem um bem aí, motoco aqui, nessa janelinha. Tem esquerda, tem sua esquerda também, motoco. Cuidado, eles estão voltando. Marquei. Um tiro esse marcado. Tô indo. Tem um Harry Potter ainda, viu? Harry Potter na beira do gás. Calma, calma, magão. Tô chegando. Beleza, tem um em cima da casa. Morri. Calma, calma, rapaziada. Segura. Motoco, o que foi que houve aí? Tem um. Boa. O Alp tá aqui comigo, Alp. O Alp tá aqui na minha frente. Marcado aqui comigo, ó. Tão finalizando o Alp. Boa. Tô voando o Alp. Derrubei um, derrubei um. Derrubei um. Marcado. Vou jogar com o Alp. Vou salvar uma gol aqui. Tô jogando, passou a mais. Motoco, jogando um marcado, motoco. Calma, calma, calma. Tô sem vida, pô. Tô sozinho. Ajuda, motoco. Ajuda, motoco. Ai, mano. Tô sem nada. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma aqui. Não, não vai não, não vai não. Recua, recua. Deixa eu salvar os meninos. Costa, 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 costa. Recua, recua. Costa, vida, costa, vida, costa. Ah. Meu Luidão, tem cola com a costa aí. Calma, garoto. O cara tá colado na mim. Ele tá em direção em tu. Ele não vai deixar comprar. Marquei. Dois aí, dois aí. Derrubei um. Ai. Ai, mano. Eu não ativei, eu derrubei um. Eu tô com 1.600, vai dar pra comprar. E eu tava sem gelo já. Pior que eu fui jogar com o motoco, eu morri. Eu morri de graça. Putz, mano. Como, motoco? Tem um cara, mano. Tem um cara marcando, pô. Não, mano. Eu tinha gelo, mas tá debaixo, pô. Tomei dois tiros debaixo, só a gente tentou avançar. Tentei muito esses caras nessa casa, mano. Muito mesmo. Muito, muito mesmo. Tentei dois. Eu acho que pegaram o carro e foram embora. Eu acho, tá? Eu vi. Eu escutei. Eu botou, né? Eu tinha 1.600. Olha o cara, fora ele. Tá sozinho. Calma aqui, calma aqui. Eu acho que ele deveria segurar, hein, Gui. Mas tá boa, vai. Ele vai brincar com ele. Magão, o cara tá onde dropa um pouquinho, tá ligado? Na igreja. Na igreja? Aham, na igrejinha ali. Ele vai sair aí no gás aí, ó. Ele vai sair aí. Eu acho que consegue matar ele. Não, ele tá aqui, ó. Ah, eu tomei. Tem um cara aqui em cima do mundo. Ô, Gui, Gui deitou ele. Eu acho que... Ô, Gui, eu acho que é ele que tá com a moeda. Isso. Se pá, ele deve ter comprado o time. Não, ele comprou, com certeza. É. Tem um bacana comigo aqui, mano. Consegue segurar, Magão? Consego. Ó, o super kit ali, Magão. Onde? E na esquerda ali, dentro desse negocinho aí de madeira. Reggae, tá tirando quatro. Reggae, isso. Você tem um super kit, não? Pegou moeda não, mas é reggae. Não, não tem um super kit. Ah, morre ele? Aqui é safe, aqui embaixo. Ah, estão aí embaixo aí, hein. Estão aí embaixo aí, hein. Ah, estão lá em cima. Tem uma do morro mirando reggae aqui, mano. Magão, você vai ter que ajudar ele, vai ter que ajudar. Ou, ou ir pra esquerda, tá ligado? Vou tentar recuar aqui, vamos fazer o que possível. Não vai dar pra recuar, não, mano. Dá, dá, dá. Eu tô safe aqui, mano. Cara, se eu recuar tudo, dá um ali pra trás e pegar a tirolesa. Será que dá? Tem tempo? Pegar essa tirolesa aqui, dá. Ah, tirolesa dá bom. Dá bom a tirolesa. Mas ele vai cair no pé deles. Não, não. Essa foi... Não, a tirolesa atrás de você, Magão. Voltaram mina. Aqui, né? Vem, Gui, pega essa tirolesa aí, realmente. É boa. Eu acho que... Pegaram tudo. Eu sei pisado aqui, mano. Se eu tivesse de dois, eu acho que eu tinha deitado mais rápido, eu acho. Mano, esses caras, velho, é porque realmente não tinha... Ninguém conseguiu passar na casa. Tinha quatro caras na... Mano, tinha dois caras na casa só. Aí os caras passaram o Harry Potter. Aí eles iam tu avançando, eles recuam todo mundo pra tu. Aí nisso eu não consegui jogar, mano. Tinha todo mundo me mirando. Se eu conseguisse jogar ali, a gente quebrava embaixo mesmo, mano. Tá ligado? Eu ainda deitei dois na mina de novo. Voltei, mano. Regui veio de quê? Beleza? Com Deus. Como é que você tá de gelo, Regui? Tô com um só, eu acho. Tem dois gelo aqui, então eu vou voltar pra fazer aqui também. Tem pistolinha não, né? Não, eu não. Tem um kit, tem um kit só. Tu tem... É. Tem um super kit aí na sua frente, Magão. Não pega a grana. Não pega a grana. Não pega a grana. Não pega a grana não, que esses caras da NPM vão ver. É. É. Isso, isso. Tem um super kit aí, ó. No, no... Ô, Magão, não tem pega. Eles tão lá, eles tão lá, eles tão lá. Eles tão lá. Mano, deixa eles ir, usa o super kit e vai, pô. Ó, atirando aqui, ó. Tá vendo? É pra gente cair full esquerda, não? Uhum. Mas acho que aí, vamos ver aí, não? Só não pular mais um, que eles não vêem, não. Não vêem mais, não. Usa o olhinho, usa o olhinho pra virar. Eu tenho que configurar esse olhinho, eu nunca usei. Entendi. Tem dois reais, não, Regui, dois reais? Só um. E tu, Magão, tem um real? Zero. Ó, drop aí, pode ter gelo. Dá uma passada nesse drop, Regui. Passar. Super kit aí, gelo, Magão. O quê? Esquerda sua tem esse gelo, tem coisa também. Tem kit, kit. Também é um tiro, já. É lá da casa, Regui, tá vendo? Ai, tu meia direito também. E agora, Gui? Olha pra esquerda, vê o que é que você pode fazer na esquerda. Mas vamos pegar sua esquerda, velho. É o jeito. Tem cara lá também, ó. Pega a direita também. Mano, vamos amassar aqui essa paçoca. Eu acho que eles vão brigar na esquerda lá, ó. Calma, vamos pegar sua paçoca, depois nós jogamos. Exatamente. Pega a paçoca, deixa ele jogar. Como é ele da esquerda? Tomou dos dois cantos, na real. E é outro squad mesmo. Tá com super kit, né, Magão? Tô. Três, logo. Segundo, os cara... Passou o gás, os cara vai parar de marcar, pô. Tá com quantos kits fora do super kit, Magão? Não sei. Nenhum. Quatro inalador. Um sinalador, né? Tem fogueira ainda? Joga a fogueira aí, pra você ver. Enalador, inalador, Magão. Vai encostar, já era. Vai lá, Magão. Agora o super kit já era. Ué. Esse é o normal, né, Magão? Não, esse é o super kit. Pra gente é o normal. Só tem um super. Vai, vai embora, vai embora. Ah, pedrinho fica seco aí. Ai, ai. O cara me pegou ainda, morri pra zona. Era pra eu ter jogado gelo mais pra direita. Você tá... Tinha outro gelo? Uh-uh. Tinha um. Me digita GG, minha tropa. Meu jogo travou. Abre o telo, alguém aí pra mim, por favor. O Nescau fechou com ela. Tá de boa, galera. Tá de boa, mano. Não dá nada. Para, Vivaldo. Eu espero que eles consigam ajeitar o time, tá ligado? Com o Nescau. Faltam quantas quedas? Tá muito fácil, mano. Faltam mais queda, né? Queda. Mas e aí, tropa? Agora vamos aproveitar enquanto acaba pra gente não precisar ficar falando na outra. O que é que deu errado aqui nessa cau? Mano, eu não consegui jogar. Eu morri... Tentando te ajudar. Eu tomei dois tiros de barra e tomei um tiro de barra e tomei mini lança. Não, mas tipo assim, tu foi parar como ali no meio do morro? Oi? Mas tu foi parar aí no meio do morro como? Na pedra, pô. Eu parei na pedra. Foi quando o Magno disse que tinha gente. Foi. Não, quando o Magno disse que tinha gente eu tava luteando. Fiquei de boa. Quando eu cheguei pra descer tinha um cara em cima da casa. Ninguém me avisou. Já tomei logo um barretão na cara. Aí peguei um povo infinito. Fiquei lá. Ué, quando tu disse assim tem um em cima da casa. Então eu vou encostar. Aí eu encostei na casa. Aí nisso, aí se liga. Aí nisso, aí os caras recuou. Os caras que estavam no Harry Potter ruxando os outros. Recuou. Beleza. Aí tu avançou. Aí eu deixei um cara um tiro, marcado. Teve muito respeito nele. Eu deixei dois. Eu deixei um na casa e um fora. Pronto. Aí, beleza. Aí quando eu... Quando eu... Como é que se fala? Quando eu fui avançar de novo tomei um tiro de barretão. Tomei um tiro de M24. No avanço. Tomei dois mini lança. Morri. Não tive o que fazer. Pronto. Agora não te passei. Eu acho que eu vacilei ainda porque eu não... Porque a galera ruxar contigo ia ficar de escanteio. O que vocês fariam pra ter ganhado era só ruxar com você, mano. O Magno e o Regui. Porque eu tava de fora. Eu tava correndo, pô. Tava o mais longe possível. Não, então aí nisso... Vocês chegaram junto. Nisso, o Gui voltou pra me salvar. Tu ficou lá um bom tempo sozinho e ninguém... Aí, tipo assim, o ruim, mano, é ruxar de um por um, tá ligado? Ruxou a motoca. Aí correu, aí... Porque realmente, assim, eu derrubei dois, aí salvaram. Aí eu voltei, derrubei um, pulei a casa, botei duas minas. Aí vieram atrás de mim, derrubei mais um na mina, aí dei 180 no outro, aí voltei, derrubei de novo. Nós pegamos qual lugar? Quinto, foi? Aí na hora que eu derrubei esse, que ia finalizar, eu tinha outro cara, tá ligado? Eu ganhei muito tempo. Acho que foi isso mesmo. Faltou, assim, mais... Sexto lugar. Mais velocidade pra ruxar, né, mano? Acho que foi isso, só. Se tava muito longe, não tinha o que fazer. Eu ainda consegui deitar um na direita, mano. Pô, esses caras aí, mano, eu vou falar pra vocês, contaram com a força também, não, medo, porque eu queria deitar esses caras, no próprio... Sim. Mano. O que eu deitei... Vocês podiam colocar as skins iguais. Mano, a questão é que as skins, tá todo mundo vendo igual. Independente das skins, ninguém vai ver, tá ligado? É. Mas aí, tropinha, vamos embora. Mas aí, galera, quem gostou, manda GG aí no chat, mano. Jogamos bem, mano. Jogamos bem. Eu tô ótimo, mano, aí. Eu tô ótimo. Muita gente não sabe ainda não. A gente tá testando o Dmitry, rapaziada. A gente não sabe se vai ficar ainda com ele. Sinceramente, eu não gostei. Por mim, já trocaria pra Escalha ou TR7. Tem agora. Agora mesmo. Dmitry é... É uma boa. Porque Skyling dá rila. Eu jogo, jogo. Eu jogo o Skyling. Eu jogo o Skyling. Não, tropinha, eu já tô jogando bem. Tô gostando, mano. O bom do Dmitry é na hora de eu colocar a cara, tipo, vocês flanqueando e eu botar a cara por lá atrás, tá ligado? É nó, Jonathan. É verdade. Mano, faltou só encostar mesmo, mano, ali. Porque aqueles caras, eu quebrei aqueles caras naquela casa, mano. Eu brinquei com eles. Só no Matheus de cima que não tinha que juntar, mano. Tem que juntar, tem que juntar. Aquele cara sobe ali naquela casa. Eu nem sabia que podia subir, mano. Nem eu. Sinceramente. Pô, casa. A casa, ela é a casa rosa, mano. Como o quê? Vem, Magno. Aquele cara subiu na casa rosa. Que o Magno tem cara que joga a casa. Vem, Magno. Os caras vão ali. Senti que, na outra vez, os caras subiram na casa branca. Aqui, a gente terminou a votação. Ué, o Jota quitou? O Jota quitou, galera? Deve estar jogando Terminal CS, não? Será que ele quitou? Não, não, quitou, não. Bem, não sei, né? O Fallen não tá pra todo time. O Tupi? Sei não, manozinho. É, Tupi. Foi, né? Isso aí mesmo, mano. Isso aí foi bem esquisito. Esses caras foram amassados nessa casa, mano. Tureza, mano. Alguém tem que jogar comigo ou com o Motoka, mano, quando for nessas horas. Pode ficar pra trás. Falta só uma outra pessoa mesmo. Qualquer um, mano. Mas, mano, eu tava atrasado. Eu tava nessa casa. Não, não, ninguém não tem... Ninguém tem que... Ah, isso aí é o de menos, pô. Isso aí é o de menos. A gente não... A hora de errar agora. Eu tive que encostar na casa porque eu não podia ficar no aberto o mando de barco já que o Magno disse que o cara tava. Encostei na casa, deitei o primeiro, entrei e comecei a jogar. A boa é que você foi pra lá sem tomar um tiro, pô. Entendeu? É porque eu fui no gelo e eu fui no gelo agachando, tá ligado? Não é por causa disso, não. É por causa que ele tava metendo bala em mim. Não, tipo assim, eu tomei muito tiro, eu lembro que ainda eu relei um super kit antes de entrar na casa. Eu relei um super kit e tem três. Termina aqui, olha. Se falta... Quatro queda, meu irmão. É, mas simbora, tropa. Bora, bora, bora. Quatro queda. Vamos tentar dar quatro boias, tropinha. Vamos simbora. Quatro boiasinho pra finalizar a noite. Bora. Bonitão, né, tropa? Como manda é uma coisa, né, mano? Valeu, José. Valeu, Anto. Valeu, Matheus. Mais feio do que o J.P.D. Ele não tem a humildade de ficar assistindo vocês jogarem. Não precisa, mano. A gente não depende disso pra ganhar, mano. O J.T. Ele que pode sentar sendo tão humilhado que ele nem aguenta ver a gente jogar. Ele tá passando um perrengue aqui, mano. Tá sendo humilhado aqui na mira. É porque é aqui, Carlos. É aqui na live, mano. E ele só ganha esse X-Trainer aqui agora se ele chamar o Doc, mano. Sem o Doc ele não ganha mais. Pode chamar Nescau, pode chamar quem for. Sem o Doc ele não ganha. vai ter que chamar o Doc. Não adianta, mano. Ele só ganha a não ser que o Elo acorde inspirado, o Bell acorde inspirado, o J.T. também. Mas sem o quarto jogador muito bom ele não ganha, mano. Aqui nossos quatro jogadores é bom. Eu, Magno, o Regui e o Motoka. Sim. Então, assim, é um time realmente bom o nosso time, entendeu? É. O time aqui tá bem fechado. Isso aí. Boa, gostei. Vamos deixar o J pra lá. Foco no time aqui, olha lá. Eu já falei aqui no chat, mano. Nem adianta, mano. Nem adianta. Ele tá puto, mano. Tá explodindo lá. Descontrolado. Os caras tão sendo tão humilhados que tá sendo descontrolado, mano. Tá descontrolado. Vou mijar. Eu já volto rapidão. Agora, agora se eles não caem pra trocação ali e tentam ir embora, eles iam morrer mais feio ainda. Porque eu não tô conseguindo nem pular direito. Parabéns, velho. Mano, eles tão apanhando hoje, mas ele tá dando buia. Eu sinto que ele não tá dando buia porque ele tá tipo assim, já jogando o time porque ele tá jogando relaxado. Vamos falar a verdade. Relaxa, não que laça. A gente tá jogando boa. Tá rindo, tá descontraído e tá sempre sendo desfocado, mano. Mas não, os caras tão apanhando. Não foi só hoje, não. Foi a semana que eu tô ali. É. Aí, ó. Aí seguimos, aí seguimos. Isso. Bora, bora, bora. Pó, 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 pó. Galera, vai deixando likezão. Não esquece não, mano. Voltei, galera. Vambora. Salve, Anthony. Nois. Graças a Deus, mano. Assista esse anúncio aí. Pó, pô. Sua batalha, seu estilo. Mano, os caras tá sendo tão humilhados que Beto Zera, primeira vez no X-treino, tá fazendo mais pontos. Aqui, Mago. Bora lá. Aqui, Mago. Ó, ó. Foi mal, foi mal. Não entendi, Motoko. Deixa os caras jogar. Os caras vai, 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 vai. Vai expulsar a nossa X-treino. Dá uma olhada pra ver se foi alguém pra lá ou pra cá. Um espada lá pra câmera ou pra prisão. Um espada em novo futuro não conhece para mim acertamente. Você viu se foi, Motoko? Não, não foi? Eu acho que foi ruim ainda. Não foi. E aí, Motoko, de cara? Fora. Eu não vi ninguém. Pegou a minha, pegou a minha, pegou a minha. Vou pegar aqui a caixinha. Eu vou pegar pra ir para ir para ir para ir. Uma M60 aqui, eu vou deixar pra vocês. Bora. Calma, sem arma de rush eu não vou não, motoboy. Calma aí. Achei, vambora. Bora. Volta aí. Calma. Volta aí. Ah, vai. Foi. Alguma visão? Caixa na esquerda. Ninguém, ninguém, ninguém. Eu acho, Motoko. Volta e vai, Motoko. Eu acho que tem, Matão. Olha aí. E vai aí. Tem, aqui é três. Puxa hoje. Um só? Um só eu já vou já. Não, calma. Vamos vendo bacana. Pegou caixa ele. Pegou caixa. Tá lá na caixa, Motoko. Tá, tá na caixa. Tá na caixa. Tô aqui em cima eu, mirando. Tá, então vou rushar, Magão. Eu vou rushar, Magão, ele. Tem um área para ir, para ir, para salvar um só. Motoka. Ruxa pela direita, isso. Não consegue dar cover. Não tira, Magão. Ai. Calma, calma. Tem um aqui comigo, Motoko. Ferrou. Tá, só não deixa ele avançar em mim. Derrubou aí? Vou aí, vou aí ou não? Ah, é bom. Não, não, não. Mano, eu vou, hein. Tem um aqui. Tem outro aqui. Tem mais? Não sei. Não, não tem. Boa. Caramba. Já ia pegar aqui. Vocês estão... Aí até eu reservo um pai nosso, uma maria. Derrubou. Cala duraço de Mag7, mano. Sem capa, sem coleta, com AP40, sem coronha. Só um pozinho. Poxa, eu fiquei só deitado atrás da caixa. Na hora que ele deu mole, eu recebo. É o combo do peito do motoqueiro. Aí tinha que ir embora. Já desestabilizou esse time aí, viu, Magui? Esse time é o que tava dando burra. O reto, é o... É o W7M que tava lá. Rapaz, hoje os homens tão uns carrascos, viu, mano? Hoje os homens não tão deixando ninguém jogar, não, velho. Galera, é, mano. Deixa o likezão aí, mano. Papo reto. Tô triste. Poxa, meu Deus, tem um peixe ali, mano. Tem aqui na minha frente, Magão. Atrás da... Bora rolar, Magno, bora. Vou lá, vou lá. Mano, termina de lutar aí, pô. Fica tranquilo aqui. Tem como não ter como passar, não. Tu vai pra onde, Matão? Falou aqui, pô. Aqui tem um luto todinho, mano. Ele tá brigando lá, Magão. Não, já foi, já foi, já foi, já foi. Já passei, Magão. É, eu sei que a gente tava vindo pro rei. Então eu tô voltando aí, mano. Não, relaxa, pô. Não tem mais nada pra ir pro rei, não. Tô de... Tô de... Tem... Agora dá pra ir. Tô de... Tô de... Tô de... Boletão 3 aqui, Gui. Boletão 3. Tô de... Eu acho que tem um pra dois também, tá? Tá. Lutei bem de boa, galera. Lutei bem de boa aí pra nós sair daqui, trem-bala. Tô fazendo isso. Tem... Eu acho que o Fador tá bem aqui, ô, Gui. Não entendi, mas... Boa. O Fador acho que tá bem aqui, ó. Deixa eu ver. Tá. Tem o pé... Ih, tem não, tem não, tem não. A gente joga faltando, Matão. A gente pode... A gente pode cair ali. Ali tem outro spot, o Fador. Eu tenho um baixa chumando. Eu tenho um... É, cartucho e um amarelo, Matão. Tu vai. Tá. Eu tô de carapêna. Maravilha. Eu tenho uma baú-baú aqui, viu? Luteou todas essas casas aqui, Matão? Quero, baú-baú, quero. Cadê? Tá comendo aqui. Eu tô com a... A arma que você gosta de jogar. Cuidado, tem lá em ruínas, tá, Magão? Vixe, que amarelo. Eu vou passar só aqui direto aqui nessas casas aí embaixo. Ah... Aquela metralha toda que eu esqueci. Pra o lute, a gente lutear essas casinhas aqui da esquerda, voltar lá pra santuário... Pega, eu vou pegar essas casas aqui, ó. Da esquerda aí, aqui, ó. Eu vou lá. Eu vou pegar aqui, não, não. Tu luteou essas casas aqui debaixo? Eu lutei só as duas primeiras, só eu não lutei, não. Gui, compra essas coisas aí, tem moedas se você precisar. Eu já comprei tudo, já. Aí a gente vai ali naquele esporte ali, ó. Como é? O que que tu quer? Regu, já tá de corda, Regu? Não, não tô de corda. Tu quer o que, Matouca? Eu não quero nada, não. Gui, vem cá, vem cá, Gui. Vem cá, rapidinho. Vamos ver se tem... Eu tenho. Tem alguma coisa boa aqui? Ah, passei três aqui. Valerizar. Eita, tem um lança aqui, hein. Compre esse lança aqui, rapaziada. Sim. Nossa chama, sim. É. Comprei. Tem o maior daqui, esqueci. Gui, é um gelo, hein. Os caras tão dizendo que a gente invocou até o fogo do inferno pra ganhar deles, ó. Até o fogo do... Fogo do inferno. Fogo de Jesus, mano. Que papo é ele? Numerar, hein. Aqui, dropei, dropei. É o fogo do senhor, rapaz. Fogo do senhor, rapaz. Esse gelo aqui? São dois gelos, mas não sei o que tem mais aí. Não sei se... Vale a pena porque não tem gelo na geladeira, né? Bora, 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 bora lá, bora lá, bora lá. Tem, tem. Tá em cima da casa aqui comigo. Peraí, é onde? Motoka tá onde? Mata esse cara aí, Motoka. Ele deve ser a da tona. Mano, caramba. Eita. Aqui comigo, na minha casa. Eu vou lá, vou lá. Eu vou te ajudar. Vem, 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 vem. Tô indo. Motoka, se você puder segurar só um pouquinho, Motoka. Tô segurando, nem se preocupe. Aquele não rusha, não. Deu B1, deu B1. É, foi direto, foi direto. Foi direto? Foi, foi direto. Oh, meu Deus. Aí, daí, louco. Aí, em cima, foi? Tá embaixo, tá embaixo. Fador de coleta aqui comigo, troca. Fala um louco, tropa. K3 aqui comigo, família, também. Tô bem, tô bem. Fador e K3 aqui, olha pro meu boneco aí. Boa, boa. O Gui, eu acho que tá precisando de lupador. Heading to supply, please. Eu não vou nem aí lutear, Motoka. Vou deixar pra você aí. Você lutearam aqui essas quatro casinhas aqui, ó. Da, 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 do Dr. Winn, não. Daqui, ó. Eu acho que o Gui luteou, eu acho. Eu vou subir aqui, mano. Nessa, nessa aqui, ó. Enemies batted. Chegando, chegando aí. Mano, eu acho que eu vou deixar esse foguinho aqui pro final, cipá. Sim, deixa eu pro final. Ai, que menino. Vai ver que... É um super kit aqui, velho. É que é pra mim, Gui, por favor? Tô sem. Eu tô sem espaço. Tô tentando pegar aqui. É verdade, Cezinha. Vem embora. Galera, deixa o likezão aí, troca. Tô com uma boca 3 aqui pra vocês, viu? Pra derrubar. Pega aqui, Motoka. Ah, tá um pouco longe. Tá aqui, tá aqui, ó. Gelo. É, não dá nada. Ah, tá. Não dá nada, eu quero. Tem um extensorzinho aqui do colete, eu vou contar com você. Eu quero, eu quero. Rampador aqui. Galera, vamos rodar um negocinho pra ver se a gente vai achar... Aqui, põe o mundo. Vou dropar, vou dropar. Dropei boca 3 também. Granada, graças, vou dropar. Fá mais nível 3 aqui, mano. Fá mais nível 3 aqui no... Dropei 3 granada. Enemies batted. No... Galera, vê se acha que você chega coquinho aí na bagaceirinha. Eu não sei. Eu acho que eu vou ficar com essa seu IT também, viu? Beleza. Vou dar um roleta aí pra ver se chega. É, coquinho. Dois de 3, mochila 3, gift. Não. Dropa aí pra nós. Tem drone. Não, né? Não. Mano, deixa a moedinha pra salvar, tá? Peguei. Tem coquinho? Cadê, véi? Será que eu não consegui não comprar por causa... Eu consegui comprar? Colete 4. Não sei. Eu peguei alguma coisa. Eu peguei alguma coisa. Eu peguei. Deixa eu ver. Olha aí se tem um no futuro. Tá, tá comigo. Tá. Quem vai ficar no no futuro? Acabou de cair o drop aqui em cima. No futuro? É. Colete 4, eu peguei o colete 4, hein? Pega aí, Gui. Tem um pico. Tem mais um no futuro, véi. Tem uma moeda. Tem 100 moedinha, 100 moedinha aqui, ó. 200. Aqui, aqui, dropei. Com 200. Ah, eu tô com... 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 Quantos coquinho? Quantas moedas? Vamos comprar coquinho pra todo mundo. Eu tô 100 também. Tô com 2. Tô com 2 moedas. Zero moedas. Zero moedas. Quer dizer, quem não tem coquinho? Quem não tem coquinho? Eu tô com coquinho já. Tô com coquinho já. Só pra comprar um poço. Eu vou comprar 3 coquinho então. Tem um direito pra comprar 3. Ah, entendi. Então, valeu. Ah, não vou não. Não vou no lugar não. Não vou no lugar não. Eu vou, eu vou. Relaxa. Deixa só ele. Deixa só ele. Vai pegar por baixo, Magão? Bora, bora. Eu acho que sim, né, mano? Mano, pega a mesma rotação aqui, ó. Deixa o morrão aqui. Tô muito bem de loot já, mano. Aqui, essa aqui, a gente pode vacilar não. Uai, eu tô mesmo. Oxi, tudo bom. Silenciador, alguém quer? Silenciador? Eu vou querer. Galera, não vamos vacilar não, né, tropa? Essa parte é nossa. Vamos parar a mira aqui. Tem uma drop aqui. Vou pegar essa drop por enquanto. Deixa eu acertar. Tem mais drop aqui na esquerda, mano. Tem cara lá. Lá na casa, lá na casa. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Rápido, rápido. Magão, você viu o cara na esquerda, né, Magão? Passei, tô de boa aqui. Tô de boa, tô de boa. Vem, 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 cara lá. É, cara lá onde? Meu Deus, eu tô sem calma, mano. Aqui, ó. Vem pra cá. Nossa, fechou pra lá, mano. Eu pego eles na boa, mano. Vai, 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 motoco. Nem vem pra cá. A gente passou aqui no perrengue. Vem pelo morro, vem pelo morro aqui. Eu tô vendo o cara em cima da outra casa aqui. Eu tô vendo o cara em cima da outra casa aqui. Eu tô vendo o cara em cima da outra casa aqui. Pegue o safe. Pegue o safe, pega o safe. Deixa a nice virar aqui, morri. Ai. Tem pistola, Magno? Não. Mano, joga vocês dois juntos aí, irmão. Joga vocês juntos. Aí daqui vai ser dureza. Joga aí. Encosta nos caras. Não ruxa não. Só encosta. Magão, vamos ruxar aqui, Magão. Calma, 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 calma. Que eu vou me recompor e vou. Bora. A gente vai ruxar. Tem um 9. 9, 9. Dropa dois, dropa dois. Calma aí. Calma aí. Melhor ruxar no ruxo. Bora, bora, bora. Tô aqui. Eles tão me movimentando muito aqui. Tô lá em cima. Se não me conseguirem pra cá, tá bom. Chegando, chegando aí já. A gente já tá safe aqui, mano. A gente já tá safe, Magno. Se quiser parar a mira, se quiser ruxar, decida aí todo mundo. Ai, que merda. Porque vocês vão ficar tomando daqui, mano. Eu posso subir pra distrair eles. Mano, escuta. Vai vir cara do safe ainda. Lá dos SW, mano. Vocês que sabem. Tem que pegar uma casa, mano. Decida que casa a gente vai. Porque se for ruxar aqui, eu já pôr. Magão. E aí? Bora, bora. Vamos ruxar, mano. Vocês que estão querendo, então bom. Eu detei o cara da esquerda. Aí, ó. Essa casa aí. Vem, Magno. Tô ruxando, tô ruxando. Quarto, derrubei um. Derrubei um. Derrubei um. Vou derrubar um. Matei, acabou. Boa. O último eu matei. Acabou, acabou, acabou. Linda, linda. Já luti, troca. Linda, linda, linda. Caraca, pegaram muito meu bipode aí, irmão. Galera, olha, olha. Tá descendo o cara aí, mano. Eu acho que eu morro. Atividade. Ninguém tem um bipode ou coronha 3 sobrou, não? Eu tenho na minha... Eu tenho na Mag7 aqui. Me droppa aí. Se tiver uma 2... Aí, eu vou dropar aqui. Ó, bacana desse aí. Calma aí. Mata esses caras. Dotei um. Já ruxa? Já ruxa? Não, não. Calma, calma. Tá lá, ó. Tá lá. Tá lá naquela casa. Se quiser, eu chalá. Tem granada. Tem granada. Peguei. Vou dropar. Vem cá. Da esquerda também. Não, não. Não vale a pena, não. Vale a pena, não. Nossa, tem muita gente pro aberto aqui, velho. Passando na tenda. Lá pra esquerda. Vamos pegar a safe. Safe, é. Isso que eu ia falar. Pega aqui a granada, motota. Cuidado. Vamos. Lojinha aí do meio aí. A roxa. Isso aqui, ó. Aqui da guarida? Sim. Não, do meio aí. No meio da safe, aí. Então, vamos pegar aqui. Esquerda full aqui. Esquerda full. Galera, escuta o local. Gal, por favor. Esquerda, escuta a cal. Tem cara da casa lá. Esquerda, escuta a cal. Esquerda, escuta a cal. Fica aqui, ó. Comigo. Deu bem um. Ah, o Jota. Então é bom ruxar lá, mano. Bora? Bora. Vamos, vamos. Se junta aí. Ele botou gelo lá. Botou gelo lá. Trabalha aí, Magno. Trabalha. Derruba o primeiro que a gente ruxa. Deu bem, deu bem. Deu bem o Bell. Passei. Estou curando, Magão. Calma aí. Estou em cima da casa. Calma que eu vou fazer as granadas, Magão. Beleza, eu vou distrair vocês. Eles estão embaixo dessa casa sua? Estão. Tem três embaixo aqui. Tem mais outros aqui do outro lado. 184 em 1, Magão. Não vou jogar por nada. Peguei o elo. Vou jogar nele. Boa. Boa. Estou pegando. Vou subir, vou subir a escada, tá? Tem. Tem um embaixo. Embaixo dessa casa. Colou mais um. Colou mais um. Eita p... Certo, pegando. Fogo, bicho. Boa. Atrás do time, toca. Derruba um. Derruba um. De vida. Vou quebrar, vou quebrar. Pera. Tomei lá do outro, morro. Do outro, morro. Do outro, morro. Matou outro, morro. É, marca aqui. Olha aqui, Gui. Caraca, rengui. Meu Deus, o cara está aí, mano. Tendei na casa. 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 Ah, irmão. Pelo amor de Deus. Tendei na casa. Eu dei mole. Eu não finalizei, mano. Levantaram. Tem novo futuro no meu loot, mano. Peguei brigando com os caras lá do outro lado. Que brigando, tá doidão. Tá bom, deixa eu jogar lá. Mata ele, mano. Que é o Jota, mano. É só o Jota aí em cima, é, Mago? É, deve ser. Não sei, mano. Deve ter dado o meu futuro aí, sei lá. E salvaram, e salvaram. Eu deitei o Bell. Deitei o Bell e o Skidão dei. Que pariu, irmão. Pelo amor de Deus. Eu tomei lá do outro lado do moço, você não acha? Eles estão quase feitos. Tem outro cara aqui atrás, a gente está safe já. Ai, mano. Bangua muito, mano. É muito, muito pombalesa, mano. O Reigui, mano. Pelo amor de Deus, mano. Que condição, não. Olha isso, mano. O que o cara está fazendo. Pelo amor de Deus, mano. O Reigui trola muito, mano. Se tu não estivesse atirando nos caras lá atrás, você teria me salvado. Eu estava finalizando o Bell, simplesmente, mas eu não vi que você tenha caído, porque eu estava atirando rapidão. Eu estava finalizando o Bell, como se ele estava vivo. Não, não. Olha só, ele. Agora foi um grande erro ali. Alguém deitou um e eu deitei o Elo, parece, eu não sei. Não, o Elo, eu deitei e finalizei o Elo. O Elo, eu deitei e finalizei. Foi o Jot, então, que eu deitei. Ele tem um dentro da casa. Isso, dentro da casa. Dentro da casa. Eu estava ficando a casa com o Motoka. Mano, agora tem que ter esse pensamento. Tem gente que tem o novo futuro. Então, não tem como deixar vivo mais, mano. Tem que finalizar. Eu tomei lá do outro lado do morro, mano. Foi. Tu abriu muito pelo aberto à direita, né? Se não fosse isso, tu ia ficar no cover do gelo dele, que ele se esrancou. Foi. Na hora que eu levei um tiro é porque eu tomei capa já, né? Tomei capa e não deu nem tempo, mano. Não entendeu? Então, ali, rapaziada, olha só. Faltou só o cara de fora, certo? Faltou só o Reguinho salvar o Motoka que está do lado dele, mano. E me salvar que também está do lado dele, mano. Não, é porque... Não, com todo o respeito. Com todo o respeito. Não faz diferença. Mas, Reguinho, tu pangou muito, mano. Papo reto. Foda-se. Não deu pra salvar, eu vou fazer o tempo. Não, é isso. Não, é porque... Não, mas acontece, mano. Acontece. Pangou bastante, mano. O Motoka é do teu lado, mano. Eu tive que sair do outro lado pra tentar salvar. Aí caí em costa. Falei, Reguinho, me salva. Ele estava atirando no outro cara, mano. Lá do outro morro, pô. Eu estava distraído assim... Eu estava sem purgatório, mano. Purgatório está do mesmo jeito. Calma, calma. Mano, é só RB ali. Não, de boa. Eu não vou discutir, não. Eu só estou dizendo, pô. Tipo... Não é pra levar pro coração, tá ligado? Sim, mas eu estou explicando. Mas você não está acreditando, é foda. Não. Ó. Não adianta. Só tinha o Jota vivo. Só tinha o Jota vivo. Que foi o que me derrubou. Derrubou o Motoka. E o Bell. O Elo e o outro do time. O Elo matei. O Elo derrubei. Então, olha só. Você derrubou o Elo, certo? Hã. Alguém ruxou comigo dentro da casa e derrubou o Bell. Motoka. Eu derrubei o Jota. Faltou só o cara de fora que a gente foi buscar. Só que é o seguinte. A gente não finalizou. Esse foi o erro. Porque os caras se levantaram pelo coisa lá. Pelo negocinho, entendeu? Ah, será a tropa? Foi, certeza. Tenho certeza absoluta. Pode. Você pode analisar aí o jogado de novo. Na hora que eu rusei no cara de fora, aí eu tomei lá do outro lado. Aí eu... Gelo, 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 gelo. Aí... Quando tu rusei por lá de fora, eu estava quebrando o gelo por... Pelo cover, tá ligado? Porque tinha cara lá na guarita. Pra aquele lado. Aí eu comecei a quebrar o gelo. Me afastei pra quebrar o gelo pra pegar o cover. Pra os caras lá do morro não me matar. Por isso que não deu tempo de chegar no Motoka e salvar ele. Quando eu cheguei no Motoka, o Magão caiu na direita, mas eu já estava finalizando o cara que era pra gente ter finalizado. Que ele caiu, que alguém quebrou o gelo lá do outro lado. Eu tentei finalizar, finalizei, o Magão caiu do meu lado, mas não deu tempo pra salvar o Magão, pô. Não, pelo menos pontuou. E se não pontuasse? Vamos embora. Falta três boias também. Foi isso mesmo, ó. O Jota usou no futuro e levantou o Bell, mano. Isso. Foi o que aconteceu. É o que eu falei. Não tem como mais a gente... Eu comi gelo? Vai deixar no chão. Como é que eu vou jogar gelo com capa, irmão? Hein, profissional? Porra, e dureza, mano. O cara me deu capa. Um tira no peito, outro no capa. Deu nem tempo. O meu também. Foi desse jeito. Deu nem tempo. Acontece, mano. Uma coisa que a gente não tava fazendo e que agora vamos começar a fazer é finalizar logo, rapaziada. Então, as coisas acontecem e tá bom, mano. A gente aprende. É, eu acho. Falta o time 7, mano. Já volto, já volto. Galera, vai deixando likezão. Faz a boa, minha tropa. Ajuda nós, mano. Não, mano. Cada dia que passa é menos like, velho. E o pior é que nós tá amassando, mano. Nós tá amassando e cada dia que passa é menos like. Não dá pra entender, velho. Não, aqui tá de boa. Se mantém, mano. Conta o like aí, motocan. 2 mil. Boa. Aqui tá 1.997. Falta 3 likes pra bater 2 mil. Qual foi o pico hoje, motocan? 812. Foi 746. Tchau, Estézinha. Boa noite, princesa. Até amanhã, minha linda. Obrigado. Bora, bora, bora. Estamos esperando aqui, né, tropa? Mano, a gente tá jogando bem. Só esses detalhes no final, mas tá. Tamo indo, tropa. Tamo indo. Aqui faltam mais 3 quedinhas. Dá pra dar mais uns 3 boi aí de boa. E pra cima deles, minha rapaziada. Tá ligado? Motocan, quer jogar RS? Motocan? Ok. Pode ir, tem que dormir. Amanhã você trabalha ainda. Amanhã, né, amanhã é sabadão. Você joga muito tarde. Trampa, meu motocan, vai abrir. Só uma live, mano. Só não tem a hora. Boa. Trampa, chance de ser nenhuma. Aí, amanhã é só uma. Caraca, que lag, mano. Amanhã eu vou aproveitar a folga e vou... Oi? Sua batalha, seu estilo. Não sei, vício, mano. Tô na dúvida. Passar pra mim, eu caio lá certinho, velho. Passei já, passei já. Peraí, amor. Agora não. Não, 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 não. Valeu, João Paulo. Maravilhoso. Vamos junto. Bora, bora, bora. Fogou meu chat, mano. Adorei. Tá contigo, hein, magão. Beleza, fica tranquilo. Põe um spade. Deixa eu ver. Isso aí. E eu acho que eles foram lá, viu? Talvez não. Nossa, calma. Acho que eles vão chegar de chupeta ali. Tá. Sério, Carlos? Mano, o que, mano? Fala, Luiz. Amanhã eu trabalho. Sério? Você trabalha em dia, mano? Alguém? Tem, tem, tem. Caraca, mano. Mano, esse foi bug de paraquedas, mano. Não é possível. Tem nem como. E aí, vai fazer o quê? Bora, bora. Vamos rotear aqui, tá de boa. Cuidado. Vai, vai, um. Finaliza. Cadê o cara? Bora, bora. Rote aí, rote aí. Deu bem, deu bem. Deu bem. Deu bem também, deu bem. Papo, papo, papo. Papo. Thanks. Jogou o kit e tudo? Tenho aqui, melhor aqui, ó. Tenho aqui, ó. Não vou, não vou, não. Tem mais um, tem mais um aqui no chão. O Bell, o Bell, aqui. Aí o Bell fica bravo. Que bravo, esse eles fugiram. Com certeza fugiu, mano. Cara, não pegou a chupetinha, viu? Bate Evelyn. Evelyn. Não, tá rodando, tá rodando. Calma. Se não pegou a chupetinha, fica ligado. Quanto que é o drone? Quanto que é o drone? Se ele não mexeu a chupetinha, tá ligado? Me dá, me dá aí, Mago, esse negócio. Ah, tá rodando, tá rodando. Não, não, deixa, deixa, deixa. Tô ferrado agora. Não. Só se ele não mexeu, tá ligado? Não, nem tá usado. Mesmo que se não mexer, ela fica. Deixa eu mostrar a rede. Cadê, eu mostrei. Não, não. Deixa esse cara correr, pô. Pra ter uma chance, mano. Pra, tipo, só do jeito que tá, e soltar o motocan. Não, mas ela levantou o pouquinho. Agora, mano, como que esses caras caíram aí, mano? Caíram bem melhor, né? Bem melhor, mano. E pularam antes, velho. Isso que eu não consigo entender, irmão. Aqui, aqui, eu tô vendo, tô vendo Reguinho na minha frente. Na minha frente, mano. Pega ele, é o último. É o último. Pega, 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 pega. Tô vendo. Se possível, segura, motocan. Pra gente chegar. Tô quebrando o cheiro dele. Pega um pouco mais pra frente, motocan. Pega o roupador e vai lá pra aquela antena, tá ligado? Ele tá na antena. Boa, dois, dois, dois. Ai, ele me viu caindo aqui. Ele me viu caindo aqui. Mais pra esquerda. Cadê ele aqui? Bota um pouco pra esquerda. Ele tá aqui em cima de mim. Só que pode ser que ele correu. Mais pra esquerda, isso aí mesmo. Ele tá aqui, ele tá bem aqui em cima. Peraí, Madão. Viu que não é pego. Tá com o Magno. Galica, Galica. Aê, rota o top. Bora, bagaço. Ai, 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 ai. Ai, caraca, mano. Coitado. Eu tô triste? Eu tô com pena desses caras, mano. Tô com pena, mano. Papo reto, mano. E eles que... Mano, o... Dejeita a app aí, galera. Eu vim nem querer, mano. Rapaziada, atividade com a NP aqui, viu? Atividade com a NP aqui, mano. Coitado, mano. Chega aí. O Jota já foi pro CS. Tem que ir pro CS, mano. É matar... Mano, o Jota só joga no CS, mano. Aqui ele joga mais não, pô. Tem que se esconder de nós, mano. Agora o Jota pega desafiante no CS. É, deixa ele focar no CS, mano. Tem que fazer que nem o Fury. Tem que ir jogar ranqueada. Os caras são muito tóxicos, velho. Nunca vi um errado pra dar tão certo, mano. Eu sem querer botei o puladão, mano. Aí lá vem o Omeguinho lá saindo da água. Mano, mas é real mesmo, mano. Eles caíram muito rápido ali, cara. No meio, é um... Cara, eu acho que é um segredo, velho. É, não ficar, tipo, olhando pra esquerda. É um pouquinho quando vai nivelar, tipo, 90 graus pra esquerda. Um pouquinho antes de nivelar o 90 graus. Não, mas eu acho que se tiver... Se tiver duas pessoas usando o... O... A águia é melhor, viu? A águia. Acho que não, não, não. Não, acho que tem quase certeza. Tem quase certeza. Não, não, não. Isso é sonho. Aí é... Um pouquinho antes, ó. Tá vendo essa queda que o Magon fez? É um pouquinho antes, velho. É pra... Mano, eu vou deixar pra comprar na loja, mano. Na roletinha lá. Vou deixar a batinha da roletinha. Tem um aqui embaixo, aqui, ó. Tem um aqui embaixo, um roletinha. Um caixinho. Cadê? Tem um... Mano, tem um... Um... Tem um raidinho aqui, mano. Tem dois raidinhos aqui. Tem um aqui e um lá atrás. Vamos usar isso aqui. Tem... Tem estoque 3, bundinha. Tem aí, Magon. Um raidinho ou não é coisinha? Tem. Tem uma caixinha aí. Peguei, mas não deu nada. Eu acho que não lutear aqui embaixo, hein. Se não lutear é boa pra nós. Eu bati uma Evelyn aqui, ó. Eu tô aqui no cemitério, mano. Aqui não lutearam, não. Vou. Lutearam, não. Luteando aqui. Aqui tá lindo o loot pra nós jogar. Aqui lutearam, mano. Tem mira 4 aqui. Mira 4 sobrando comigo. Mano, alguém tem 2 reais aí, Magão? Eu não. Tem 1 real só. Eu nem comprei meu gelo, mano. Eu tenho 700 aqui. Tem quantos? Eu tenho... 700. Mas eu tô longe. Tá, me pressa aí, mano. Consegue vir pra cá, de tiloreza? É porque aqui tá... Tem loot pra caramba aqui, Mago. Ah, eu tô indo aí pegar, então. Tira o quê, rapaz? Tiloreza. Ele disse que é satisfatório ver sua cara de call quando você perde, mas é satisfatório a dele também. Coitado, mano. Eu tô com pena, mano. Eu tô com pena desse cara, sério. Cadê ele, Guedes? Mas... Mano, hoje eles tão bem chutado, mano. Eles tão muito chutado. Tô com muito... Mano, tá sendo triste pra eles hoje, mano. Realmente, mano. Tá meio... Tipo, pode ser que outro dia a gente perca quebra de caos... Ó, tem colete 4 aqui, ó. Ai, tem cara aqui. Magão, eu tô longeão, mano. Longeão mesmo. De boa. Vou recuar. Não tem possibilidade de pra ir agora, tá? Não comprou aqui não, motocard? Morri. Morri, morri. Os caras da NP aqui marcando. Vou salvar aqui. Se não quiser salvar, mano, eu vou comer. Entendi, mano. Não, não. Vou botar, pô. O que é que está, Magão? Os caras da NP? Bigolão. Bigolão? Uhum. Alguém quer mirar 4? Não, né? Eu quero. Quero. Não. Ah, tá liso. O cara aqui. Não, já. Vou o cara aqui seco. Tá bom. Cara, eu vou comprar todos os filhos, doutor. Certo? O compador aqui na frente, eu pego para o 4. Vou jantar com o Magno aqui, hein? Vou jogar pra mim. Tá aqui com o leite capa e o Magno. Oi? Tu daqui com o leite capa. Eu tô 3-3. Tô 3-3. Tem cara aqui, viu? Quem tiver vindo de carro. Aí. Aí. Pior que eu pego, eu acabei de dropar as minhas moedas, mano. Não, relaxe. Cara, vamos me ruxar aqui. Acabei de gastar. Tô morto. Tô com 200 moedas agora. Tô achando mais aqui, tá tranquilo. Luxei aqui, Magno. Aqui tem full-lux também. Ih, é pior que eu voo. Acabei de voar agora. Heading to Supply Pool. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa. Essa moedinha eu consigo comprar. Acho que deu aqui pra lá atuar, já viu? Nossa, vai ter um fight aqui, Sano? Olha aí, tá vendo? Tô vendo. Pô, foi mal, tropa. Isso aqui foi culpa minha, família. Eu deveria ter botado gelo. Fiquei com pena de gastar gelo. Tinha dois. Cara, sabe que eu tô aqui, mano. Olha onde é que cê tá, Magão. Olha o mapa. Acima da casa. Caramba, meu Deus. O Doc já tá dando um dano aqui da porra. Dá pra mim a... Não tem um kick. Coeira? Como que esses caras sabiam que eu tava aqui, mano? Acho que é a Evelyn. Mas você não tava abaixado, não? Tava agachado. A Evelyn não funciona, não. Tava agachado, aí não veio, não. Vou comprar a troca de novo, Magão. Beleza. Mildo. Você tá onde, Gui? Você tá em H? Não. Tem muito saco ainda. Caramba. Meu Deus, velho. O que é que cê tá fazendo aí? O Gui, é só você pegar o voador. O voador da esquerda. Esse voador aqui, Gui. Esse voador aqui, ó. Esse aqui, ó. É, você vai cair aqui pertinho do pingolão, pô. Ô, motó, que eu vou dar pra trás. Eu tava tomando bala ali, mano. Ô, Magão, eu tô com pistolinha. Eu sei não. Eu tenho um kit, relato. Aqui, eu acho que eu morro, tá? Me esquece aqui, mano. Aqui, pega aqui, ó. Pega aqui. Tem gelo? Me dá só um. Não, não. Só um, só um. Valeu. Mira quatro aqui. Dropei mira quatro. Não, não. Precisa. Eu dei o de X-1008 só. E o cara aqui na pedra na minha frente. É brincadeira, né? O negócio desse, mano. Magno, vamos jogar a esquerda aqui, pô. Lá pro AKL. Tá o jeito. Vambora. Poxa, os caras meus. Ele deixou meu K-13 aqui. Ah, que legal, Diogo. O jogo é bem realista pra nós. O jogo é bem realista. Não bota fogueira na água, não, mano. Não, não. Sai, consegui sair. Vou esperar a tua aqui pra nós ir jogar aqui. Vem aqui, Viado. Vem aqui, Viado. Vem aqui, Viado. Sacrifico da porra. Galera, calma aí, mano. Ô, ô, Magão. Se a gente pegar com a Arita ali, dá bom, hein, mano. Se não tiver ninguém, dá bom mesmo. Ele dropa aqui, Magno. O que a gente acabou foi tudo. Balboa aqui dentro. Duas balboas. Eu já tô com um match, já. Ah, vai te lascar, mano. Só acha e lança, mano. Rambon. Consegue ver? Duas drops, só peguei e lança dois. Rambon, Rambon, peguei, Rambon, peguei. Deixa eu ver aqui, Magno, se nós pode pegar essa guareta aqui. Nossa, não posso pegar isso aqui ainda, né? Calma, Magno. Tá na escola já, hein, mano? Tá na escola. Essa guareta aqui tá safe, Chouveto? Ah, tá. Tem cara lá em quatro. Não, tá não. É a outra, é a outra. Tem cara. Ai, não. Tem cara. Não, tem problema não. É um só, mano. É dois, é dois, é dois. Deu bem um. Fazer mini nossa. São três, são três lá. Deu bem um lá já. Vai, vai, vai. Decap um. Estou chegando pra acabar o gelo, Magão. Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar. Galera, onde é que eu vou? Me passa a calma. Para de quebrar, para de quebrar, para de quebrar, para de quebrar, para de quebrar. Estou aqui, eu estou aqui, para, para, para. Desce, 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 eu prometo que desce. Não, quebra não, quebra não, quebra não. Viu, Motocca, viu? Espera aqui, Motocca, corre comigo. Se quiser eu quebro, quando eu quiser. Pode, pulou, 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 Motocca. Vai salvar, Motocca. Está salvou aí. Soba aqui, galera. Soba aqui, galera. Tapa. Defeito, defeito. Vem, tem dois aqui na guarita. Vem, vem, soba aqui, está salvando, mano. Estou bem, estou bem, estou bem. Ah, demorou muito vocês, mano. Ah, não é, mano. A gente tomou da outra guarita, Mangão. É, mano. Eu e Motocca Scrantz não esses caras, mano. Faltou só vocês. Olha só. Ah, mano. Olha isso, mano. Nós deixamos os caras todos ferrados, Motocca. Na moral. Mano, tem que ter alguém de Skyler, irmão. Sem Skyler não dá, não, mano. Eu estava. Eu perguntei, velho. Quando vocês quiserem, eu quero fazer isso aí. Não, mas a questão não foi essa. Era para ter todo mundo subido, pô. Mas está de boa, já era. Mano, era para ter subido. Vocês são ruins demais. Cala a boca, seu merda. Nós estamos em primeiro com mais de 100 pontos. O ruim é tu que está aí ferrado, mano. Os caras... Quem é tu, mano? Vocês são ruins. Um cansado desse ninguém sabe nem quem é, mano. Está carente, irmão. Tem que errar a granada, mano. Tem que ir sem bala, mano. Tem que ir sem bala. O ruim é tu, porra. Aqui ninguém nem sabe quem tu é, mano. Quase foi num KLA ali. Quase que foi num KLA, mano. É porque eu estou no meio de Klock. Se não tiveres que tomar de Klock, você é melhor de sopa, e sincero, né, garita, mano? Magno, quando tu me salvou, Magno, tá com a granada de gelo e meio que isso, velho. Merda, irmão. Esse aqui é o alento, mano. Fogueira e tá com a granada de gelo, velho. Isso deve ter... Mano, isso deve ser no mínimo o torcedor do Jota Choro, mano. Que não tem o que assistir lá e vem xingar aqui, mano. Vai pra lá, mano. Vai pra lá, mano. Vai pra lá assistir aquele cansado do Jota Choro, que nem tá jogando hoje, mano. Tá só chorando. Tá jogando CS, que aqui no X-Train não faz nada. Mano, quase que rolava um clasinho aí, hein? Ô, Magno, ô, Magno. Vamos subir ali, vamos subir ali, Magno. Rapidão. Rapidão. Falar com ela. Tá, tá, tá. Não, não, mas só pra falar com ela. Só pra fazer uma pergunta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô, ô, Elo. Você vai querer uma quebra de cal ou você vai querer que nós deixe você jogar? Que isso? Meu Deus do céu. Vai querer jogar, Elo? Ou quer que nós quebra cal? Eu tô fazendo a pergunta na humildade, irmão. Na humildade. Sai do meu anjo, Magno. Sai do meu anjo, Magno. Sai do meu anjo. Eu fiquei doitado não, irmão. Eu fiquei doitado não. Calma, calma. É, eu tô fazendo o meu anjo, Magno. Sai do meu anjo, pro meu anjo. Você tem que sair do meu anjo, Magno. Mas, cara. Vou cair central, hein? Não, pode continuar, não. Pode cair e continuar. Pode continuar, meu anjo. Vou cair central. Não cai na minha cal, não, mano. Rala da minha cal. Vou cair central. Vocês também só matam a nós e moram, né, mano? Calma, ô, 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 Espeto. Dora não, irmão. Só matam a nós e moram, mano. Sente. Ô, Espeto. Ô, Espeto. Você já viu pra cá? Você já viu pra cá, Espeto? Ai, mano, não dá uma conversa, não, Espeto. Esse cara, a primeira vez que você tá conseguindo, tá bem, caralho. É porque nós não temos mais o que fazer, mano. Sem ponto de diferença, a gente só precisa se divertir. Já tá tranquilo, já. Vocês têm que dar graças a Deus. Vocês conseguiram quebrar uma bola do seu pé, então vocês só tinham tomado essa corda. Ah, mano, mano, eu tava jogando com o Tia Tai. Tava jogando com o Tia Tai, Zezinho, o Sui e o Zacarillo, mano. E por que você não foi lá em baixo? E por que você não foi lá em baixo também, né, hoje? Cuidado pra não raspar o bigode aí, Elu. Não, humilde, mano. Eu gosto de... Vocês sabem que eu lhe amo, mano, mas é muito bom tirar ela contigo. Valeu. Ô, Elu, agora é real, real. Sabe o quê? Magno, Magno, tu me via falando mal do Magão, da corde, de tudo. E agora que tá com os cara, tá tão infelizinho. Não, aguas passadas, aguas passadas, aguas passadas. Clipa, clipa aí, me manda. Magno, 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 você tá findo do chão, dos caras, Magno. O que é que tá um discrano de tanto apanhar, né, filho? É que ele tá pegando no bonde do Magão lá, que o repaca tá jogando pra caralho. Que isso, né? O Magno tá entrando, pegou o bonde andando, filho. O Magno é o último que tá no patrão. Ah, foi? Claro que foi, apanhou tanto que você fugiu do treino, filho. Foi aparecer duas semanas depois. Não, olha só, eu fugi porque o meu time, só tinha eu e o Trevas. Você sabe que a Brava e o Doug desistiram, então a gente não tinha time. Chora não, Magno. Não tinha time, mas olha só. Sai do alvo dos caras aí primeiro, Magno. O Elo, Elo, eu tava jogando com o Trevas e dois mobiles. Agora você tá jogando com duas cordes, caralho. Dois mobiles. O Magno tem que estar mais umas duas semanas jogando pro Magno poder fartar, troca. Primeiro ele tem que entrar no treino, porque ele tá sendo carregado pelo Motoki e pelo Magão ainda. É isso, mano. O Magno amassa, mano. O Magno sempre é o que deita o primeiro pra nós ruxar, mano. Ai, cara. Tá legal, tá legal, mano. Próxima semana eu quero ver mais exposto aí, hein, Elo? Porque eu vou falar que nem você falou naquele dia. Vocês não estão no nível de ser nosso rival mais, mano. Porra, até Beto Zera passou de vocês, mano. Que isso, hein, mano. Mano, essa semana já acabou. Vamos ter que adaptar o quarto jogador agora. Vai dar sério. O Espeto é o próximo. É o Espeto, o quarto jogador, é? Não, não. Vai ser o Nescau a partir de segunda. Ah, então ele continua em três ainda, mano. Nescau, mano. Pelo amor de Deus, pô. Ele quer falar de mim, porque eu ia te lembrar da semana passada. Não é que já tá tudo dando errado. Essa semana que já acabou pra nós, praticamente. A gente tá só, mano. Não tem nem o que fazer. A gente tá aí com... Vamos embora. O Espeto nunca jogou com nós. Eu ia te lembrar do 2x1. Tu e Magno contra mim? Não, mas e na classificação? Na classificação, Sper. Não, é diferente de responder do que ficar falando. E outra. Ali a gente tava sem nada, mano. Ali a gente tava sem nada. Eu tava com o que, Magno? Eu tomei o tiro de AW, filho. Mas você jogou muito ali. Ali você fez uma pra Deus ver, mano. Boa, boa. É nóis, é nóis, mano. Vambora. É central não, Espeto. Vamos morrer, mano. Vamos cair. Vamos quebrar a calda de novo, mano. Central, mano. Vamos botar... O J vai passar a noite jogando CS hoje, mano. Mano, vamos acabar com eles em central. Vamos acabar com eles em central. E vamos lá, Magno. Pedir pro Uelo também pro CS ranqueado. Que hoje não dá mais pra ele, não. Não, mas ele não pode, não, pô. Que ele vai te fazer a sala. Sim, é mesmo, é real. O Uelo é o obrigado a assistir. Não, então, mano. Vamos deixar os caras jogarem, mano, né? O que vocês falam? Motoka. Eu, eu, eu deixar ele. Motoka, Motoka. Você que... Eles vão cair a noite. Vou não, vou não, mano. Vou não. Mano, eles não... Eles já cansaram de apanhar, mano. O Bel já tá tristinho, o Bel, mano. Tá soltando, mano. O Bel tá... O Bel tá indo junto com o J. O J. Show pro... O Bel tá indo jogar CS, mano. O Bel já odeia o Free Fire jogando CS. Sem dureza, irmão. E aí, Motoka. Você que fala, mano. Eu... Deixa eu ver. Abriu e pulou, hein? Galera, quebra ou não quebra, tropa? Quebra ou não quebra, tropa? Um aí, mano. Que 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 que... Peguei, não. Na verdade, você que decide, riguei. Você nunca decidiu nada, ó. Vamos jogar, vamos jogar. Ah, então... Bora, bora, bora ultiar. Vamos fazer o nosso. Eu fico muito triste também. Não, é, mano. Pô, 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 pô. Pô, reto, mano. Eles... Vou deixar os caras cair lá, mano. Vou deixar os caras cair lá. Vamos deixar os caras jogar lá, tropa. Meu squad é humilde, mano. Meu squad é humilde, galera. Ninguém quis jogar lá, cara, não. Não, não, ninguém, não, não. Não, mano. Não tem necessidade, não. Deixa eles. Galera, por favor. Lutei rapidão, mano. Sem caô. Coitado, mano. Não, por resto. Não, por favor, tropa. Pô, achei um AMC-63. Chipper que alguém quer? Guarda aí pra nós. Eu não, que eu vou comprar os 180 na... É rico, é? Obrigado. Puxei dos dólares? Dois reais. Os caras jogaram, mano. Aqui tem duas mag... Ô, magão. Quantas... Quantas... Quantas vezes eles ganharam com... Com dó aqui lá? Pô, mano. Nem a primeira semana todinha. A primeira semana tinha dia que jogava Furi. Tinha dia que jogava Doc. Enquanto isso era... Tinha semana que jogava até o Motoka, mano. Enquanto isso era eu, Tia Tai e o Reigi. E o Bu. Dureza, irmão. Deveria ser assim. Por mais partida o Doc carregou os caras. Não, como é isso? Porra. O reto do Doc botava na mochila, filho. Número 3. Pega esse coquinho aí, ó. Não aberto aí, ó. É tu mesmo, Magrão. Vai chegar aí, né? Ou não? Uhum. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Eu tropeei a M60 aqui embaixo, tá, rapaziada? Beleza, meu. Bacana. Bora, 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 tropa. Tá longe ainda, mano. Esse coquinho. O Jogos tá dizendo que próxima semana vamos botar pra Torá e não é pro Elo bebê. Caraca, mano. O Elo bebeu um dia. E os caras falam de um dia que a surra que eles levaram... Logo na segunda-feira, nove buia da gente. Os caras falam o único dia que o coitado Elo bebeu, mano. Eu tô até vendo, mano. Próxima semana apanhando e ocupando o Elo. Aí eu vou falar pro Elo. Se tu estivesse no meu time, não tava passando por isso. Oi, Gui. Tem o... Tem o coito de graça aqui, mano. Pô, Luz, é uma W, Luz, você não gosta aí, véi? Yep. Eu disse que a W é mais nível 3, então. Ah, é? Mas o... Ah, sim. Nossa, duas mil moedas aqui. Oxê. Quê? Eu tô comprando mais. Vem ver, mano. Que é isso? Investimento. Investimento. Segura, segura, segura as moedas. Quer comprar aí, comprar? Hã? Não, eu comprei as moedas. Comprei as moedas. Com duas mil. Tô com duas mil. Ô, tem que coletar três aqui, ó. Vou ali pegar o negocinho. Marcado. Eu... Se... Vou pegar o coletar, eu mal toco. Pode pegar, pode pegar. Toma, gente. Não, vou... Ó, o upador ali você pode pegar, viu? Mó toca. Mó toca. Tem de baobal aí? Tem de baobal, tem. Tô com a sua full aí, mano, já. Tô com a sua full já. Vou pegar a baobal, eu lhe dou. Eu tô... Mano, eu tô ruim de arma de rush, viu? Se tiver uma magsev aí... Tem, sim. Aqui nessa casa que eu tô. Na casa amarela, aqui de cima, de baixo direito. Beleza. Beleza. Tá ok. Mano, tem umas cinco magsev aqui por cima. Não, o meu também. Pô, eu vou aí buscar, então. Eu tô com duas mil e trezentas moedas, mano. Dá pra gente esperar o nível dois ou o nível três aí do negócio. Tô com mil e quinhentas, mano. Mano, eu vou deixar bugar no gelo aqui. Bom investimento, né? Que investimento, mano. Magão, não tem coragem não de fazer aquela, mas... Eu tô deixando aqui, ó, bugar gelo. Não tem coragem de fazer aquela não, Magão. Ô, Gui, você pegou o pato lá embaixo, Gui. Não tem nada não. Porque os caras já estão muito tristes, mano. Papo reto. Pega lá, eu tô três, quatro... Serião, mano. Serião, mano. Eu fui ali na caldoela e ele não consegue nem reagir às farpas, mano. Não tem coragem não de fazer aquela, mano. Tem que chegar lá, Magão, perguntando qual é o erro, pô. Pra ele cair na pira mesmo, pô. Quem errou, ele, quem errou. Tipo, ele, como ele faz, tá ligado? Aham, papo reto. É verdade, Reguinha. Tem que ser simples. Tem um fato, mas é meio simples na faca, né, mano? Mas aí, velho, aí já é problema deles. Porque eles fazem isso com a gente, então um tal do tom só do outro. Não, não. Quando nós ganhar essa, eu vou lá, a gente faz isso. Já comprei todos os drones, tá, mano? Quem é que tá errando? Quem é que foi que errou a partida? Cadê tu, Motoka? Tô pegando no paduco aqui. O quê? M433. Casa Rosa aqui pegaram o paduco? Posso pegar? Casa Rosa aqui pegaram. Eu não fui eu, não. Eu não peguei, não. Então não, então não, então não veio, não. Lutearam aqui pra baixo. Corre daqui, Gui, ó. Eu sempre lutei aqui. Ah, é verdade, verdade. Mochila 3 aqui com os 3 aqui, viu? Eu drogo. Eu tô 3, 4. Tô back aqui. Aqui, Motoboy. Aqui, Motoboy. Motoboy. Tem um... Coisa já, a caixinha? Eu acho que não, hein? Eu acho que só fica nível 2 quando... Oi, como você tá, viu? Não, é tempo, é time. Depois que abre, depois de um tempinho, vai pro nível 2. Cadê? É, eu acho que é... Eu achava que era quando fechado. Eu acho que é 3 minutos. Cadê? Lá, onde é que foi? Lá embaixo, lá na última casa. Alguém quer moeda, mano? É, onde é que tá a M4, Magno? Tá na casa... Nessa casa aqui da tirolesa, ó. Essa aqui, ó. Enemies body! Vamos lá jogar nada. Bora lá, bora lá, bora lá. Eu tô com 2.700 moedas. Mano, vai... Vai... Vai cair coquinha aí, ó. Coquinha. Oi, não pega isso. Eu tenho mil moedas pra fazer a boa. Eu peguei o gelo de alguém aqui no barril, viu? Eu tô com 2.700 moedas. Aqui dá pra tudo. Roletinha. 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 Dá pra comprar tudo, Olívio. Dá pra comprar tudo, Olívio. Roletinha. Vamos, meus bacana. Vamos, meus bacana. Vocês vão lá até onde, troca? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá, não vou pra aí, não. Tem só a boba serena aqui, ó. Olha lá. Vou ficar aqui em cima, irmão. Tá ligado? Tem lança-chamas e o colete 3. Pega, pega. Vou pegar. Lança-chama, lança-chama. Um pouquinho e dois gelos. Eu quero. Comprei. Uma granada, colete capa 3. Dei boa, tô de boa. Pega o lança-chama. Empunhadora 3. Tô de boa já. Não tem mais nada que pegar. Pega aí, Magno. Dois. Mano, arma de gelo. Duas armas de gelo. Opa. Eu pego uma também. Colete 4, gelo e coquinho. Eu vou pegar o colete 4 aí. Calma aí, tô aí. Colete 4. Outro colete 4. Alguém quer? Tô aí. Eu peguei alguma coisa aqui, ó. Tá pegando o colete 4. Você pega aqui, Magão. Pega aqui, ó. Você tá com o colete 4? Vou pegar aí que eu tô não. Não, o colete 4. Comprei, mano. Tem tudo aí. Pronto. Pega as pistolas de gelo. Pega as pistolas de gelo. Peguei, peguei. Pega as pistolas de gelo. Pega as pistolas de gelo. Pô. Pega as pistolas de gelo. Pega as pistolas de gelo. Rapaz. Galera, eu acho que sai desse gás aqui que é triste. Vou pegar carro, não tem não. Tirolesa aqui, ó. Mas, se não, vou pegar pra... Não, não, sacrifica. Não tem motoca aqui, ó. Motoca me. Não, não. Pega essa tirolesa mesmo. Vai, vai, vai na cama. Vai, vai na cama. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera po, pa, pa, pa. Pera po, pa. Pera po, pa. Baixa onde? A gente aqui na esquerda, ó. Na esquerda você me preocupa. Mas ele tá solo. Vamos ver. Não, vai ver não. Vamos tentar pegar ele aqui. Vamos tentar pegar ele aqui. Mas ele vem pra cima de mim. Não, não, a gente vai pegar ele. Eu vou arranjar enquanto ele... Olha, eu tiro em vocês. Só tiro nele. Dá um tiro, dá um tirinho, um tirinho, um tirinho. Aí. É, gatinha. Oi, gatinha. Oi. Oi, pé, pé. Pega a direita aqui comigo, minha tropa. Ou então sobe esse morro. Ou então sobe esse morro. Coitada da gatinha, mano. Olha a menina no canto errada e na hora errada, mano. Gatinha perdidona, mano. Eu não tenho sozinho ainda. Deixa eu pegar essa armão. Vou aqui. Ai. Eu tenho um mini lança, ou mini lança não, granada e mini lança. Ah, porra. Sobe, 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 sobe. Bora, bora, bora. Vai, eu quero ir, tá ligado, né? Tu viu um cartão de gênero, tá bom? Vamos ver. Miau. Miau. Vem embora. Bora, bora. Eu tô com o tempo, viu? Bora subir aqui, minha tropa. Tomou da onde, meu topo? Eu acho que é Barret, eu acho que é Barret. Lá do outro pedrão. Pedrão. Eu acho que é Barret, mano. Tô vendo aqui. Tá aí, mano. BK, B1. BK, B1. BK, B1. BK, B1. BNP. Não deu tempo. Fica trabalhando aí, mano. Fica trabalhando aí, mano. Não sabia que era esse pedrão, mano. Tem muito gelo aí, mano. Pega meu loot. Cuidado pra não morrer. Magno, para de gastar gelo e avança. Na real, não. Não sei. Faz o que você acha melhor. Eu vou descer lá e comprar o Magon. Pega meu loot. E aí? Vai me comprar. Para a mira. Para a mira, Matocca. Espera. Finaliza. Joga a granada nele. Finaliza. E eu morri de novo, meu motoga pegou meu loot Mano, peguei meu loot aqui, irmão Ninguém consegue me comprar não, mano Lá no gás não dá, porque tá sem querer Deu, Big E É, fica na atividade Aqui, vou dropar, vou dropar Dropei Dá pra comprar os dois, mano Ih, tem cara aí Tem cara lá, pior que tem cara Mano, eles tão trocando É Calma, tem que jogar na tranquilidade Que é agora Tão tentando, ó Vá, 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 vá Caralho, cara no caio Tem ainda outro time, mano Como é que esse cara não morreu tudo Eu capicudei nele, velho Porra Caraca, mano Olha o Pacheco Nossa Oi Mano, eu não sei se é entregado Mas eu morri ali e não sabia onde os caras estavam Curei os... O foda é isso, mano, tipo, quando nós fica muito tempo no gás A gente Toma muitos tiros É isso, eu acho que é relaxado Ninguém tá jogando sério não Porque você não... Jogando sério não ia estar ali sozinho, tá ligado? Ia ter esperado a gente Mas eu tava indo na frente Porque eu tava puxando o Rotations É porque ninguém tava... Eu acho que ninguém tá jogando sério, na real Assim, né Concentrado Aqui já... Aqui já acabou, mano Querendo ou não, aqui já acabou já, velho O problema é esse aqui Aqui não tem mais desafio, tá ligado? Pô, motoco Tu tá jogando com o Classic Player? Quando tu tá jogando? Solo e tal Aham Solo versus o Square ou duo? Uh, eu defendo Batata eu jogo duo Vem, com a mira boa eu jogo quase Nossa A real é o que eu falei Olha o Pacheco, ó O Pacheco que eu levou o... Pra dar umas quase... E eles são um povo infinito, ó Olha lá Ui Coitado o Pacheco, irmão Ui Não tem mais desafio não, mano Aqui É Aqui acabou Aqui acabou o tropa 3v3 aí, irmão Aí já era pra eles embaçarem com os caras aí Já era O time do DNP... É, devia ganhar um Porque se não pegar ganhar A gente não tá ganhando ainda não Vi só não Peguei agora, me atualizar Só você olhar o placar aí, mano Nada mudou Nada mudou, meus amigos Morreram só porque não pegaram lança-chama Pegou sim, pegou sim, pô Acho que vocês tem que jogar mais focado Mano, jogar mais focado Se eles deram todos os boos E a gente não ganha um ponto E a gente já tá... Já é campeão, entendeu, mano? Já acabou Entenderam, Nath? Já acabou já Aqui já era A gente pode não pontuar nada, mano E ele der todos os boos Olha lá o Bell na analógica Ridiculo, mano Bell só joga ele na analógica, pô O pior é que ele fica bravão Quando alguém dá na analógica pra ele, olha lá Ó, ó, ó Vamos ficar olhando o Bell jogar Ó, parou, analógico Atirou Analógica Atirou Parado Tô 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 Assertando muito não Nossa, não mano Era pra ter saído Esse cara tá... Vamos lá parabenizar, mano Parabenizar os caras, mas... Não, não vou não, vou não, vou não Deixa quieto, mano Esse magão, hein Eu ia lá parabenizar o Elo, mano Parabenizar o Elo aí, mano Vai lá, galera Parabenizar o Elo, mano Anotou direitinho o que é que devia fazer, mano Parabenizar o Jota Analógico é a essência desse jogo Não, ele nem deixa a gente falar mais não O Jota... O Jota mutou nós, pô Mas eu também mutei ele, mano Não quero ideia, não Enquanto se ele quiser falar E quiser trocar farpa, beleza Mas se ele quiser... Se ele acha que vai ficar falando E a gente escuta e ele não escuta nós Ele tá achando que é a Xuxa Não, ele pra mim tá mutado aqui já Eu já mutei já também Os caras fizeram boia Tá sem, mano Primeiro boia da noite dos amigos Graças a Deus Receba, receba Ah, velho, mano Depois de onze queda Eles tiraram o dedo O tempo da gente não quis quebrar a cal, né? Porque se... É verdade, hein Quem quebrar essa cal agora, mano? Troca Eu... Eu... Eu quero, meu irmão Pra gente... Acho que eles não é mudar, viu? Galera, quem acha que a gente deve quebrar digita um Quem acha que não digita dois Papo reto, galera Quem acha que a gente deve quebrar a cal Digita um Eu vou decidir Posso? Posso? Vamos quebrar a cal Porque sem acabar a gente já fecha a live e vai embora Vamos quebrar a cal, irmão Não, fecha a live não, Heigu Porra, aí dureza, mano Quatro horas de live ainda só, mano Tá decidido, hein, mano Quebrar a cal Heigu Mano, se der errado é culpa do Heigu Ih, mano Então, eu já vou Fazer quatro horas de live 10 minutinhos Bora, bora, então Vou até botar meu token Preparar pra quebradeira E aí, rapaziada Ele quer quebrar a cal, olha Elo Tá caindo a onda aqui Tô a fim de visitar vocês Caiu um time na cal dele e ele tremeu achando que era vocês Aí não tá nervoso não, menino Mano, com certeza o Elo tá assim lá, ó Não, mano, mas não sei o que é o time do Magão Time do Heigu Time do Mag Time do Motok O cara não quer responder não, tropa Ha, ha Ai, minha tropa Aí não tem condição não, rapaziada Dureza, irmão, dureza Vamos, vamos, Heigu O bom é que se nós conseguir quebrar a cal deles e matar O Jota fecha a live, mano Jota fecha a live Que ele não vai aguentar jogar CS ranqueada Ou então eles vão querer jogar com a X4 Pra poder ganhar e ficar feliz E ganhar, viu Que hoje eu digo até que a gente ainda dá uma chibatada Dá, dá, dá Pior que dá, mano Oi, Pepe Pedra do baú Pedra do baú Já é O quê? O quê? O quê? É, pai Aqui tem Não sei Pô aí Ah, tá Eles empataram com o Beto Zera agora 138 pontos Boa Ela e o Beto Zera do lá Ah, mas Beto Zera Sua babalha Seu estilo O Beto Zera O Beto O Beto Ah, Motoka Pula aí, Motoka Tu quer o pulante? É que a gente tem mais baixo A gente tem mais que é bom, mano Bagulho é não morrer no paraquedas Será que eles foram lá? Eu acho que era eles lá, hein Tô aí Parece a skin deles, né? Parece Parece a skin deles, meu Ah, ah, ah Ixi, agora eu acho Pô da pão Nossa, vai vir muito cara aqui, irmão Ih, rapaz, tem muito cara Cá embaixo, cá embaixo A gente sobe, a gente sobe E agora? Esquerda pulo, esquerda pulo Embaixa 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 ou em cima? Em cima, não? Agora já foi em cima Já foi em cima Bora, bora em cima Que loucura Ai, os cara caiu tudo aqui Ai, dobro Um bacana aqui comigo Ah, o Magno Ah, me deitaram aqui, mano Tá assim, mano Péu lá na loja, hein Ah, cadê? Bala nele Ah, cadê? Bala nele Eu coloquei a direita, não Tem esquerda Coloquei a esquerda Granada, granada, Magão Coloquei a esquerda Feito é o véu Ai, costa, mano O que tava aqui Era o Gui O Gui Magão, levanta, levanta aí Levanta aí, Magão Dá pra levantar? Tá aqui, tá aqui Coloca Coloca Boa, boa, boa Fica comigo Cuidado tem morro, tá? Tem um comigo aqui Quase, quase, quase Vem Sai, 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 Magno Ai, eu tentei Ah, Magno Mano Que isso, irmão O cara tava me prendendo Não deu Mano Caraca, mano Eu confiei no Gui, mano Juro Porra Nossa, mano Matou nós, velho Tá bagunça aí, irmão Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, mano Não, na hora que você falou O cara me deitou, Gui Mas o cara tava te rushando Mata ele, mano Não, não Olha só Eu tava Eu tava Você deitou o Bell, certo? Já era Eu tava rilando pela granada Não, deitei o Bell e deitei o J Depois, mano Então, mas aí que tá O que eu tô falando é o seguinte O cara da esquerda me pegou de surpresa E eu confiei no Gui, entendeu? É isso que eu tô falando Quando o Gui falou, o cara já tinha me deitado já, pô Mas eu tava falando há muito tempo Porque tem um cara da esquerda flanqueando o cara de Furiko Mano, eu vou falar pra você Eu não matei porque Eu entrei na casa pra subir a escada Na hora que eu pulei a janela a escada não era por dentro da casa, era por fora, mano Se eu não põe esse aqui mesmo, doido Tá bom, pra mim já deu por hoje A Riggi entregou, mano A Riggi quer dormir, entregou a porra do jogo, mano Valeu, valeu, rapaziada Valeu, valeu Vou ficar até lá Vou ficar até lá Eles vão morrer agora Vou ficar até lá 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 O Jota morreu pra Florentina 1, 2, 3, mano De boa, fiz o meu, mano Derrubei dois Descansar, né? Descansar, né? Descansar, né? Caranel de ferro Valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu É nóis Final é domingo, galera Amanhã é folga Amanhã não tem x-treino Faltou granada Faltou granada e duas costas pra vocês ganharem Tenta na próxima Sai daí, seu merda Nós tá ganhando isso aqui já Passamos a noite batendo nesses caras, pô Se liga, mano Esses caras aqui, tá Eles têm Eles têm que se treinar pra próxima semana Essas daqui Eles foram humilhados, mano Como é que você tem coragem de torcer pro Jota aqui? Só derruba o time, mano Jota e nada é a mesma coisa, mano Pode botar quem for, mano Se não tirar o Jota não tem jogo, irmão Eu não sei quem é o pior, mano Que tava nesse time Se era o Jota ou se é o Fury, mano Os dois Os dois e nada é a mesma coisa, mano Como que você consegue torcer pra alguém, mano? Desse time aqui, mano São tudo ruins, mano Tiraram o Enzo, mano Deram um buia, mano Tudo cansado Passa a tarde Passa a tarde estudando como nós joga Mas não consegue jogar aqui nem nós Falta o principal Habilidade Eu quero ver Eu quero ver se eles Eu quero ver se eles vão conseguir pelo menos Dar buia, mano Se eles não der buia aqui Não vai adiantar de nada ter matado a gente, mano Tô com pena, mano Tô com pena deles, mano Tô com pena deles essa semana, mano Porque até Betuzeira Mano, até Betuzeira, irmão Até Betuzeira tá na frente desses caras, irmão Betuzeira Primeira semana jogando Tá na frente, mano Tiro Magno Sobra o quê? Eu derrubei dois aqui, mano Eu fui o único que derrubei dois Ainda finalizei um ainda Que foi o Bell Pior do mundo Matei o Bell Matei o Jota Depois me rushando Fui salvar o Magno e morri Olha lá, ó Os caras tão copiando, ó Já tão jogando de Evelyn, ó Boa, boa Tão copiando já Já tão jogando de Evelyn já, ó Coisa boa, coisa boa Seu gráfico é muito top Valeu, mano Os caras tão copiando até que O que que nós faz, mano Jogando de Evelyn, mano Ah, ô Magno Magno, tá aí? Oi, tô aqui Ó os caras jogando de Evelyn, mano Já, ó Copiando Sim, eu vi o O... Ela tá jogando de Evelyn Esse cara tá copiando o que nós faz, mano Ah, é muito lixo, mano É uma cópia, mano É uma cópia da... É muito lixo, mano Meu Deus, velho Meu Deus E, ó Eu vou te falar Se a gente joga de Dmitry Por mais uns dois dias Eles copiam também, viu Eles iam copiar, mano Amanhã o Jota vai passar tarde estudando Nós jogando Pra domingo tentar fazer alguma coisa Essa semana aqui, coitado, mano O que eu tô falando pra aqui Essa semana, mano Coitado Eu não quero nem farfar eles mais Eu tô com pena, mano Tô com pena dos caras, mano Cento e... Aí o Beto Zera que começou a jogar agora Passou deles no... No... No placar, mano É... Tô com pena dos caras, mano Pena, mano Papo reto, mano Essa semana tá doído pra ele, viu, menino? Aí vai trazer o Nescau, mano Vai ser uma honra Farfar o Nescau, mano Ele era do meu time e saiu, mano Graças a Deus Aí entrou o Magno Entrou o Magno Pronto, acabou, mano Desde que o Magno chegou, mano É só surra neles, mano Só surra Aí o Nescau vai entrar lá Vai adiantar de nada, mano O Nescau e nada ali naquele time Vai... Coitado Tô até com pena do Nescau Errou culpa do Nescau Feito culpa do Nescau Morrer culpa do Nescau Pode escrever o que eu tô falando, mano Pô, Magão Pô, mano É impossível dar doze buia, mano É impossível, mano Na verdade, quase impossível, né? Porque nós chegou a dar nove, né? É... Nós deu nove buia Um segundo lugar E um terceiro no dia, né? A gente deu... De doze quedas apontou em onze, eu acho É, mas eu... Eu acho... Mas eu... Eu acho um pouco impossível, eu acho Chora não, Boteco Chora não, Boteco Eu vou chorar porque, seu doente? Eu tô em primeiro lugar disparado Por que que você acha que eu tô chorando, seu ridículo? Se liga, mano O cara que você torta é o pior do mundo, mano Vamos telar aqui o... O elo fast, mano Vamos ver A sense do elo Não vou zoar o elo não, mano Eu gosto do elo, mano Eu gosto de farpar bigode de Garfield Vou telar o Bell, mano Que o Bell é só analógico Vamos ver o Bell jogando, mano É, o Bell é analógico, viu? O Bell reclama de tudo Ah, esses caras só da peito Olha esses caras cagou capa Olha esses caras... Bell jogando Olha esses caras só da peito Olha esses caras só da... Cagou capa Olha esses caras só joga granada Olha esses caras só joga de corda Olha lá, já apinou um Olha aí, olha aí, olha aí Analógico, olha lá Meu Deus Valeu, boa noite, mano Furi faz live ainda Furi é jogador de ranqueada Tá lá matando Zezinho, Monsunho e Zacarias na ranqueada Tá achando que é bom Furi, Zeca, Apeludo Tudo emulador Jogador de ranqueada Jogador de clássica, mano Furi, Zeca e Apeludo, mano Os caras chegam aqui no x-treino Faz nada, mano Parece um... Parece um... Umas... Umas donzelas, mano Não consegue jogar, mano Não consegue jogar, mano Na ranqueada 15 kills Se achando bonzão Aí chega aqui no x-treino Só faz morrer, mano É que é da pena desses caras, mano Ai, cai ali, cai E aí, Marquinho É ou não é, Magno? Esse cara é tudo cansado, mano Tudo cansado, filho Tudo cansado Aí foram tirar o melhor do time aí Do a do V4 É pelo lyman Ou o que tem a melhor sense O Enzo Que carregava Aí, mano É pronto Tiraram o Enzo, mano Até agora eles não conseguiram Dar 3ahah seguidas, mano É Isso tudo Se eles matarem a NP, mano É um favor que ele faz pra nós A NP não pontuou agora Verdade Não, o melhor foi o J, mano Se me der uma barra Eu levo o squad de vocês todinho Tu lembra não, Magno, que ele falou isso? Um abate, mano Ele falou, um abate, eu jogo sozinho contra o squad E fui Ai, mano, é um brincalhão Esse J, mano, ele jura que tá jogando Ranqueada Vai, J, mata a NP agora Faz uma pra Deus ver, mano Ai, Calica Tá ligado, é o Magão Humildade sua passou longe Nossa, mano Olha só o mimizento Olha lá Ai, dois Oh, meu Deus Não pode nem farpar mais não Ah, não, mano Não, o time duelo não pode farpar não, mano Que isso Pode farpar não Tem que ser humilde Ai, tomar no seu De liga, mano Humildade é Humildade o quê? Porra, tem que farpar esses ruins, mano Você é outro horrível Deve ser um Cansado, mano Vou lá farpar Ou vou lá ser humilde Com quem me farpa, porra Tá na chuva É pra se molhar Não gosta de farpar nós? Farpar nós Tem que ser farpado também, rapaz Eu, hein O papo é esse, irmão É, que conversinho Aí, Magno Que humildade, ai Humildade Chega aqui Dá uma pegada no gigante Mano, Magno Eu tava Esses dias Eu tava quietinho, mano Tava nem farpando os caras, mano Porque nem precisava, né, mano Nem precisava farpar Vou começar a tirar onda, mano Olha isso, mano Olha isso Nossa senhora, irmão O elo já caiu Meu Deus Ó o véu Só o peito Ó o véu Segurando o dedo Peito Meu Deus, mano Que horror, irmão Vou passar o ajuste, Magno Pra eles é o jeito, mano Ó o espesso Perdido, ó O espesso tá perdido Não sabe nem o que tá fazendo Vai acabar morrendo nas costas Ó, vai papar kill agora Papar kill ruim Vai Papar kill Boa Finalmente Papar killzinha, né Pra fazer uma média ali Falar que matou mais do que o cara Me desculpa Mas você não chega nem aos pés do Fury Mas por que o Fury Não veio jogar aqui, rapaz? Mano, o Fury é jogador de ranqueada, mano Na ranqueada eu faço 50 kills, irmão Se liga, mano Se o Fury é tão bom Por que ele não tá jogando aqui? Fury é um cansado, mano Fury é um cansado Mano, ele chega aqui nesse X-Train Ele só apanha, irmão Quando ele briga com gente grande Ele só apanha Ele bate nos caras na ranqueada Zezinho José223 Aí ele mata Mas aqui, mano Aqui no X-Train O Fury não faz nada, mano Pode botar ele aí Nesse time aí, ó Elofest, Fury Jota E Bell Se fosse esses quatro aí Ainda não ganhava, mano Era pra ele se chamar Mano, só o Doc Oitado Mano, eu tenho Eu respeito o trabalho do Fury, mano Respeito O cara é bravo Mas ele é jogador de ranqueada, mano Jogador de ranqueada De ranqueada Ele é jogador de ranqueada Pode ver Ele fica comprando conta E tomando ban, mano Ele não tem coragem De jogar o X-Train Magão, foi nessa Beijo Valeu, Magno Um beijão, irmão Até amanhã, pai Tá dando até Donos olhos de telar esse Não, eu tô aqui Ficando triste, mano Eu tô com medo De perder minha jogabilidade Telando esses caras, mano Valeu, Magno Olha o Joga Jogando na fogueira Com 200 de vida Ah não, meu Deus É nóis Até amanhã Doc é brabo Doc é, mano Doc é trem-bala Fury, Fury Olha esses caras, mano Viajando, mano Olha esses caras, irmão Olha esses caras, mano Vocês morreram pra eles? Morremos, morremos pra eles, mano Primeira vez que nós morremos pra eles agora, mano Nessa noite Primeira vez que nós morremos pra eles foi agora O que é que nós morremos? Ai, Calica, tá ligado? É o magão. Furi é o Cid da Era do Gelo. Que isso, hein, Andressa? Deixa quieto, mano. Pedro tá mais perdido do que segue em tiroteio. É, mano. Rapaziada, por hoje é só, né, mano? Já deram o primeiro boiado da noite aí, graças a Deus. Tá de boa. Essa semana eu tô tranquilo, mano. Amanhã eu vou falgar em primeiro lugar, disparado. Graças a Deus, pai. Primeiro lugar disparado aí, mano. Enquanto isso, os amigos nem se fizer uma mágica passa mais da gente, mano. Tamo junto, é nóis. Uma boa noite aí para os haters horríveis. Para os meus seguidores maravilhosos. Amo vocês. Tamo junto. Valeu, minha tropa. Amanhã eu vou ver se eu abro uma livezinha ainda para jogar uma clássica, né, mano? Amanhã eu vou fazer uma live que nem o Apeludo, jogando clássica. Amanhã eu vou fazer uma live que nem o Apeludo, rapaziada. Jogador de clássica. Que nem o Apeludo, que nem o Zeca, que nem o Fury. Amanhã eu vou jogar uma ranqueada. Matabute também, né, mano? Tá ligado? Amanhã não vai ter X-treino. Então eu vou jogar uma ranqueadazinha para ficar jogando contra os Bulls. E aí, Safira. Salve Tati. Salve Gleice. Salve Isaac. É nóis. É nóis, mano. Boa noite aí para vocês. Um ótimo final de semana. Para vocês aí, rapaziada. Se cuidem, mano. Sabador aí. Tomem cuidado, beleza? Quem for curtir aí, mano. Curte na moral. Toma cuidado com a vida. É nóis. É nóis. Amanhã tamo aí, se Deus quiser... Sim, graças a Deus. Domingo tem X-treino, galera. Vamos ficar esperando aí domingo. Domingo tem X-treino de volta, irmão. Valeu, minha tropa. Tamo junto. Um beijão aí para vocês. É isso. Até amanhã. Ah, galera. Mano, se liga só, mano. Antes de eu fechar, segue nós lá no Instagram. Deixa eu botar aqui rapidão. Quem quiser aí, ó. Os haters aí, otários. Haters otários. Segue lá, ó. Para ficar telando lá. Nós, ó. Magão FF Underline. Os haters aí, Zé Ninguém. Torcedor de boteco. Os haters aí, torcedor de boteco. Aí, ó. Os haters cansado. Segue lá no Insta seus... Seus hatersinho de melda. Tamo junto, galera. É nóis. Até amanhã, galera. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.